Música Música Vamos Rui, está na hora de trabalhar Vamos, toda segunda-feira é isso aí Vamos, olha de bagunça esse teu quarto Ah mãe Está na hora, todas as segundas chega atrasado Vamos, vamos, tu uma vez Tu uma vez Não vamos para te chamar Você não é jogador, mãe Tu não é jogador, coisa nenhuma Tu é metalúrgico Está sonhando? Tu não é jogador, tu é metalúrgico Vamos, vamos, olha Arrumar essa bagunça aí Música 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 Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, 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 bom Pesadão é minha história, segura! Valeu galera, até amanhã! Ei, moleza, moleza, moleza! Que jogo mano, tu tá triste hoje, tu tá sempre aí na resenha ligando a galera. Pai, como é que eu vou estar feliz num lugar desse? Eu sou jogador de futebol, nasci pra ser jogador, nasci pra fazer gol, nasci pra estar batendo cartão aí, carregando peça, caramba. Então mano, corre atrás do teu sono, começa a perder peso e para de dar ninguém, né? Falou o jogador aí, segura, né? Cara, nunca deu um chute no lugar nenhum e quer, vem falar o que eu tenho que fazer. Tu quer falar o que eu tenho que fazer? Eu não sou jogador, mano. Eu sei que tu não é, né? Porque é o dia que eu vi tu jogar, por favor, né? Não, é que é só pra brincar, né? Tá? Nem pra brincar, nem pra brincar. Não, não, mas obrigado pelo conselho, valeu mesmo aí. Não, tu tá certo, eu tenho que correr com as minhas sonhas. Isso aí. Eu sou jogador, eu tenho que correr com as minhas sonhas. Já começa agora, dá uma piquezinha. Não, não, chega pra tudo que eu sei o que eu faço, tá? Valeu, mano, obrigado. Até mais. Cara não sabe receber conselho. Doze. Quatorze. Dezesseis. Ah não, é só até quinze. Nossa, fiz uma a mais. Tá bom. Eu não posso ficar muito, muito magro também, né? Tem que ficar. Ó, o pai tá bem demais, ó. Aquele pivôzão, aquela parede monstra. Essa parede aqui, ó. Isso aqui ninguém tira, pai, ó. Nem isso ele tá, pô. Ô, mãe. Oi, Fico. Tô indo jogar um futebolzinho, quero ver se a senhora não tem dinheirinho aí pra ir pagar a quadra lá. Sabe como é que é, né? Mas é sempre essa história. Tu nunca tem dinheiro pra nada. E que tu faz com o teu salário? Não, mãe. Eu tive que comprar meu total noventa e sabe como é que é, né? Tem que ficar no estilo. Sou jogador, né? Mãe, eu preciso jogar. Não posso ficar parado, né, mãe? Imagina. Tu já tá desse tamanho. Imagina se tu ficar parado. Ó, mãe, que que é isso? Pra quem falar assim? Mãe, sou jogador desse tamanho. Só tem que ver o pivô que eu faço aqui, ó. Olha, estilo Daniel Sam aqui, ó. Ô, mãe, empresta o dinheirinho, mãe. Tá bom, eu empresto. Mas tu vai me pagar depois, né? Não, eu vou pagar. Paga até em juros. Tá bom. Ó, eu prometo, ó. Hoje vou fazer três gols só pra senhora. Tá bom. E fora os dribles e os ameaças que eu vou dar lá. Tá bom. Quero ver. Vai com Deus, tá? Ó, senhora não esqueça. A senhora tem um filho jogador. Tá bom. Não, não. Esse Murilo, olha, não dá pra mim. Acho que é jogador. Não, não dá pra mim. É. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Relaxa, rapaz. A galera só tá zoando. Vamos jogar futebol lá, quadrinha. Não, não. Hoje eu não vou. Hoje eu não vou. Parem, eu sei que você tá louco pra jogar, Didi. Vamos lá. Não vou, não vou, não vou. Foi, foi. Tá bom, ó. Não vou. Mas sem gracinha. Beleza, então. Foi, foi. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vamos, vem, vem. Vamos, vem. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai. Jogo. Boa! O cara é ruim! Boa! Boa! Vou ele tomar água! E aí, meu amigo, tudo certo? Opa, tudo bom? Cara, tive que te observando aí, tu joga muita bola, cara. Eu sei, eu sei. Tu nunca pensou em ser jogador de futebol? Até penso todos os dias, né? Mas a galera fica me zoando que eu não tenho panturrilha. Daí eu desanimo. É, realmente não dá um bifezinho. Mas relaxa, amigo. Se tu entrar num clube de verdade, eles fazem todo um trabalho de fortalecimento, até mesmo pra fortalecer a tua panturrilha. Pois é, mas a minha idade já tá meio avançada, né? Essas horas eu tinha que estar dentro de um clube já. Tu não tá sabendo de um teste que vai rolar e pode ser a oportunidade da tua vida, amigo. Não tô sabendo. Aqui, ó. Pô, tá aqui minha chance, cara. Finalmente eu vou conseguir ser profissional e jogar num time grande, pô. É isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado. Tu tem talento. Obrigado. Eu vou lá me preparar pra chegar voando nesse teste. Boa sorte. Só não me gué, só não me gué. Que que é isso, Léguelé? Só não me gué, só não me gué. Que que é isso, Léguelé? É o quê, papai? Oi, baixa a bola, juvenil. E deixa do teu caô. Jogar-se aonde, hein? Respeito que pode chegar aonde nós chegou. É o bicho, é o terror. É o bicho, é o terror. Respeito que pode chegar aonde nós chegou. É o bicho. Certinho? Fala, Bicho. Beleza, mano? Fala, pessoal. Tudo bem? Vem um cafezinho, mano. Claro, pra já. Como é que vai as reformas aí, mano? Cara, tá bem devagarinho, né? Ah, mas assim é normal, né? Qualquer coisa precisar, alguma ajuda aí. Ah, não? Foi um bom, pode deixar. E tu, como é que tá as coisas pra lá? Ah, mano, o ano não começou muito bem lá no time, né? Tava esperando conseguir oportunidade num time mais estruturado, né, cara? Mas não tá fácil. Professor, tá sabendo? Tá aqui no time da Europa aí. Fazer um teste no Brasil aí, ó. É, pois é, Luiz. Eu fiquei sabendo, mas isso aqui é pra encontrar jogador e não treinador, né? Professor, não é que o senhor vai lá e ache algum talento. O próprio Cafu. Reprovou em nove peneiras e erguiu o penta. Ah, isso é verdade, cara. De repente eu vou lá e consigo alguns contatos, né? Ah, boa ideia, cara. Olha, Luiz, eu qualquer coisa dá um brito pra lá, fala. De bom. Só no Miguel, só no Miguel, que que é isso, Léguelé? Só no Miguel, só no Miguel, que que é isso, Léguelé? É o quê, papai? Oi, baixa a bola, juvenil, e deixado o teu caô. Joga-se aonde, hein? Respeito que pode chegar aonde nós chegou. É o bicho, é o terror. É o bicho, é o terror. Respeito que pode chegar aonde nós chegou. É o bicho, é o terror. É, chegou o momento. Estou esperando uma oportunidade e ela apareceu. Agora, chegou a hora de eu brilhar. O mundo do futebol me espera. Mãe, chegou a hora, mãe. Se cuida, meu filho. Mãe, fica tranquila. Quem tem que se cuidar é o zagueiro pro ano e marcar. Chegou a hora de eu brilhar. Dá o teu melhor, porque se tu não passar esse teste, tu sabe que tu vai ter que voltar pra casa e trabalhar. Porque eu não vou mais tentar amar, mãe. Não, eu sei, mãe, fica tranquila. Eu vou passar, eu vou dar, eu vou fazer o que eu sei fazer de melhor. Que é gol e dá show, tá, mãe? Deixa um abraço pro pai aí, tá? Diz que eu não vou decepcionar ele. Tá bom, pode deixar que eu dou um abraço nele. Ó, eu só volto pra casa quando eu virar jogador profissional. Tá, mãe. Vai com Deus. Tchau. Vai com Deus. Tomar e que o passe, porque esse homem come com quatro. Vai diminuir o rancho. Chegou a minha hora. Sabia que essa hora ia chegar. Chegou a minha hora. Vai, pai. Ah, você jogador profissional, pô. Não tem como não passar esse teste. Não tem como não. Não tem. Não tem. Chegou a minha hora. Chegou a minha hora, mãe. Chegou a hora de eu separar os Juvena dos teu filhos. Não tá esquecendo de nada, filho? Será que não tá lá no teu quarto? Não, tô aqui na mochila. Tô aqui. Tá certinho. A panturrilha? Nossa, por que que não deixa um currículo no seu rato total? Tá bem engraçadinha, né? Sabe que eu te amo, né, filho? Boa sorte. Mãe, eu também te amo. E agora eu só volto pra casa quando eu virar jogador profissional. E mais. Vou te dar uma casa nova, tá? Tchau. Mãe, eu também te amo. Tchau. Nossa, esses aí, pelo jeito, são profissionais do time. Só pela marca. E aí, rapaziada? Certo? Opa. Opa. Eu sou profissional? Quase. Como assim, quase? Eu vim pra fazer o teste e é certo que eu vou passar, então eu sou quase um profissional, né? Né? Também. Vocês jogam junto? Não, nem conheço esse cara aí. Eu sou de outra cidade. Mas é o seguinte, eu vou te dar uma dica. Quer passar no teste? Joga do meu lado que tu vai brilhar. Tá? Vou lá fardar, valeu. Bom, também vou lá fardar, porque hoje eu não vim pra jogar bola. Eu vim pra dar aula. Então tá. Boa sorte lá. Boa sorte pro adversário. Pela marca toda aí. Não vê se é tudo isso. Um se mandou peso, o outro sem pontudo. Então, gente, estamos começando aí a semana de avaliação. A gente vai fazer uma semana, então, de testes. Toda semana vai ser por etapas, tá? Então quem for indo bem, vai passando de uma pitapa pra outra. Foi mal na etapa, foi mal no dia, vai pra casa. Beleza? Beleza, beleza. Tá, agora eu preciso saber da posição que cada um joga. Que posição você joga? Meia, professor. Que posição você joga? Eu jogo na frente, bagunçando, fazendo gol. Que posição você joga? Eu? Eu jogo com a 10. 10 é a faixa, só cartando, fazendo faixa, metendo gol. Prando os caras. Aí, aí. Queria ter o colete número 10, né? É, estragê esse colete. Meu Deus. Fiz lá pro cara que não é teste de futebol americano. Chegou numa barra, é o chute que deu. Teste. Chegou naquela passada, falando que era pra ficar no time deles. Teste, faz isso aí, ó. Isso aí vai pra casa hoje, certo? Teste, faz isso aí. Teste, faz isso aí. Teste, faz isso aí. Teste, faz isso aí. Lá do lado, lá do lado, lá do lado. Fui de brincadeira comigo. Agora que eu ia chutar, que eu ia fazer o gol, que terminou. Tá aí, então chuta então. Vai chutar. Fala, então. Erra. Valeu. Valeu. Pronto? Acabou, né? Acabou, então. Reúne aí. Ah, aprovou? Não passou. Muito mais. Mais, mais. Acabou aí o primeiro dia dos testes. Muito bom, tá? Quase todo mundo passou. Apenas dois reprovaram hoje, viu? Cara, tem que ser muito ruim pra reprovar no primeiro dia, cara. Cara, tem que ser muito ruim. É, e tu foi um que reprovou. Foi o primeiro. Eu? Pronto. Sacanagem. E aí, quase profissional? Quase profissional, olha lá. Quase profissional, olha lá. Que massa, velho. Que ninguém. Tu tá dando uma risadinha aí, foi o segundo que reprovou daí. Eu? Que avaliação tu tá fazendo? E aí, jogador? Tá rindo do quê? Foi primeiro, foi o segundo, pô. Ah, sai daí, profissionalzão. Ah, os caras aí, ó. Sacanagem. Isso é marmelada, isso aí, ó. Então, gente, amanhã, mesmo horário. Todo mundo tá de parabéns aí. Fica o exemplo ali dos dois que reprovaram, né? Deram uma passada aí, falando pra caramba. E hoje a gente descobriu aí que é dentro de campo que se joga. E os testes vão ser desse jeito aí. Beleza? Beleza? Até amanhã. Até amanhã. E aí, jogadores? Tô dando aquela passada pra ir embora no primeiro dia. Ô, segura a emoção aí. Onde pra tá falando assim? Não, dá uma segurada, pô. Nem me conhece que entrou lá. Segura. Ah, calma, rapaziada. É que eu vi você chegando com toda aquela marra e tal. A gente precisou acabar com o jogo. E realmente acabaram. Ô, ô, mas tu acha que tá onde? Dá uma segurada, pô. Ah, eu vou te falar. Como é que os caras vão me avaliar em um dia? Não tem, cara. Não adianta, cara. Precisa de uma sequência aí, né? Campo irregular, bola irregular. Uns parceiros também, nos passos, os caras. E um dia não tem como avaliar meu futebol, né? Eu não fiz os gols que tive feito, pô. Por isso que eu aproveitei. Eu tenho muito talento. Preciso de muito dia pra avaliar meu talento. Só que agora complicou, né, cara? Por quê? Complicou por quê? Eu prometi pra minha mãe que eu só ia voltar pra casa depois que eu virasse jogador profissional e... Vai. Não posso voltar pra casa, né, cara? A mesma coisa. Ah, então, você nunca mais vai voltar pra casa pra família de vocês. Pô, ó. Tá cheio da graça, né? Desde quando a gente chegou, tu tá... Ô, cara, tu nem me conhece, cara. E quer que tá entrosando assim, cara? Tá bem, rapaziada. Vocês chegaram nessa passada toda aí e acabaram caindo fora no primeiro dia. Calma, calma, Guzada. Pera aí, ó. Prazer. Eu sou o professor. Prazer. Vou ler o 10. Prazer. Então, eu sou um grande treinador aqui, o professor, né? Que tem mais títulos na cidade aí. Com certeza eu tenho o sonho de chegar um dia lá e treinar um grande clube. Acho que a gente tá junto nessa luta aí. Ah, isso aí é verdade, velho. Não pode desistir, né? Mas o que a gente vai fazer? A chance era essa, pô. A chance era essa. Pô, eu saí lá da minha cidade, cara. E agora o que eu vou fazer? Eu não posso voltar pra casa. Imagina eu chegar em casa, falar pros meus pais, falar pros parceiros. Vai ser a zoação a vida toda. Ah, chegou no teste e já voltou no outro dia. Não tem nem a passagem pra voltar, pô. Não, relaxa, relaxa. Eu achei que eu vou fazer, cara. Relaxa, relaxa. Tenho uma ideia. Tenho uma ideia. Eu não sei, cara. Não fica assim, mano. Não fica assim, a gente vai dar um jeito. Relaxa aí, Guzada. Relaxa, relaxa. Ó, apesar dessa marra toda de vocês aí, eu gostei de vocês. Faz assim, ó. Vocês podem ficar lá em casa por um tempo, até você resolver essas pendências aí da vida de vocês. Ô, professor. Pô, cara, obrigado. Fechado. Não, fechadaço. E assim, ó. Fica tranquilo que é por pouco tempo. Próximo teste que tiver, a gente já vai passar. Nossa, a gente vai desmanchar no próximo. Não, ó, ó. Mas como é a condição? Vocês vão ter que ajudar nas despesas de casa aí. Tá bom? Não, não. Pode ficar tranquilo que a gente... A gente dá um jeito. A gente arruma um emprego, a gente faz alguma coisa e a gente vai dar um jeito. Então, beleza. Vamos lá pra casa. Beleza. Tá de carro aí? Não? Tô de busão. Ônibus. Vamos de ônibus. Pessoal não tinha que ter... É o que, papai? Oi, baixa a bola, juvenil e deixado o teu caô. Jogar-se aonde, hein? Respeito de bolo chegar aonde nós chegou. Jogar-se aonde nós chegou. Jogar-se aonde nós chegou. Jogar-se aonde, hein? Respeito de bolo chegar aonde nós chegou. É o bicho. É o terror. É o bicho. É o terror. Respeito de bolo chegar aonde nós chegou. É o bicho. É o terror. É o bicho. 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 Vem uma gelada aí, professor. Bom, eu vou trabalhar porque ao contrário de alguns eu não vivo de ilusão, né? Tô dormindo lá numa patró. Oi, Didi. Quem? O que, cara? Tô dando aqui os postos do Ronaldinho que eu me sinto mais em casa. Pô, cara. Eu vou colar meus postos aí também, cara. Deixa aqui, ó. Olha aqui, ó. Sou fã do Ronaldinho, mas aqui, ó. Cara, esses três aqui pra mim foram os melhores. São os melhores que tem. Ah, pra mim esses três são os mais diferenciados. Ah, eu sou fã do Bates. Eu gosto do Ronaldinho porque o meu estilo de jogar é igual ao dele, né? Por isso que eu sou fã. É bem parecido. Eu, cara, assim, ó. Eu já tenho a característica dos três. Eu tenho a habilidade do Ronaldinho Gaúcho, o arranque do fenômeno e tenho a facilidade de fazer gol do Romário. Eu sou diferente, cara. Sim, né? Oi, presta a fita aí pra eu colar, hein? Sim, eu vim no teste ontem. Ai, ai. O que, Didi? Tu sabe que tem dia que não é o dia do cara. Ontem, infelizmente, não era meu dia, cara. Ontem não era mesmo. Cara, tu sabe o que eu tenho o talento. Tu viu ontem? Não, não vi nada ontem. Não, é que ontem eu falei não. Era meu dia. Mas tu vai ver, tu vai ver, tu vai ver. Não cai. Deixa eu colar. Presta um café. Presta um café. Presta um café. Presta um café. Não segura, né? Não droga nada. Aí bota. Tá bom. Estou enturrindo aí, cara. Tá pronto o café já, Didi? Ah, tem um quatorade aqui. Opa! Vem aí! Não, não, não. Eu que achei o quatorade, velho. Eu jogo mais tu. Eu quero achar o primeiro. Tá, tá, calma. Vamos dividir. Tá, tá. Beleza. Beleza. Pega dois copos ali. Eu vou não ganhar nenhum que é vetorique. Parem. O que eu fiz? Estava ali primeiro? Qual que é o teu? Qual que é o teu? Qual que é o teu? Então, mas que divisão é essa? Olha isso aqui. Cara, calma, calma. Calma o que? Eu fiz conforme a habilidade. Então tá. Eu jogo mais. Não, não, não. Eu jogo mais, cara. Não, não, não. Não, não. Olha aí que fez, cara. Olha só. Tu encheu tanto esse copo. Olha só aqui. Olha só essa bagunça, cara. Limpa isso aí, professor. Sim, tu que tá limpa. Tu que sujou. Tu que sujou demais de copo? Tá tomando ainda. Toma aqui, ó. Tu que limpa, cara. Tu que derramou, cara. Tá bom, pô? Ah, sim, eu. Eu falei que não era pra tu encher tanto esse copo. Cara, eu enchi conforme o talento e eu tenho mais talento. Talento não sei, mas peso tá sobrando mesmo. Ah, respeita. O peso é da minha história. Aham. Não, da tua barriga mesmo. Tá, segura. Limpa tu, cara. Limpa tu. Limpa tu, cara. Tá, tá, tá. Parou. Vamos limpar direitinho. Vamos limpar junto, tá? Tá. Limpa aquela partinha. Tá, ó. Mas tá tomando aí, ó. Esse é o meu, cara. Olha. Mas isso já tá. Tá, limpa aí, limpa aí. Tá de brincadeira mesmo. Deixa eu falar com o professor como chega. Ah, tipo. Ô, Didi. Então me desculpa aí, meu. Ah, beleza. Não, de verdade, me desculpa, cara. Não, é aquilo? Não, mas olha aqui. Tu sabe que eu jogo mais que tu, né? Tá brincando comigo, né, pai? Joga assim. Veloz igual uma balsa, né? O que tu falou? Não, não, não. Nada. Que? Nada, nada. Limpa ali tua parte, ó. Também, né, cara? Ô, meu. Desculpa, cara. Desculpa o quê? Agora eu não sabia que tu não tinha, cara. Mas não tinha o quê? Nem pra isso aí. O que tu tá falando? Ah, cara, tu não tens de usar panturrilha, meu. Nossa, eu ainda para pra te escutar. Ah, desculpa. Ô, deve ser um jogar se usou panturrilha, né? Ah, desculpa, né? O que tu vai jogar? Assim eu flutuo em campo, de frente e de tique. Pra flutuar, precisa de um guincho. Ah, sim, sai daí. Só um guincho pra me parar. Eu faço aquela parede de monstro. Só um guincho pra me apanar. Ah, parede. Você acredita? Ah, me respeita aqui, ó. Ah, segura. Ó, das vezes que eu vou tomar meu gatorade, vou lá ligar pra minha mãe, falar pra ela que eu passei no teste. Ah, verdade, cara. Também tem que ligar pra falar. Vamos lá, também tem que ligar pra minha hora, hein, cara. Vamos lá, vamos lá. Aqui, ó. Vamos lá. Rapidinho, né? Rapidinho. Oi, mãe. Oi, mãe. Sou eu. Tudo bem? Que saudade. Tô te ligando pra dizer que passei no teste. Joguei demais. Nossa. Não, os professores não provam de bater palma. Nossa, mãe. Piscada, golaço. Não, senhor. Pelo jeito que os caras falaram comigo, já vão me apresentar direto no profissional. Sim, sim. Não, joguei. Nossa. Ô, mãe. Joguei demais, demais, demais. Eu falei pra senhora, mãe. Eu tenho talento, eu tenho dom. Não, senhor. Baguncei, baguncei. Os caras chegavam a se emocionar. Não, tinha um cara que tava do meu lado. Cada vez que eu pegava na bola, chegava e escorreu uma lágrima. O cara se emocionava. Não, disse que nunca viu alguém jogar tanto na vida. Sim. Tá, mãe? Só pra avisar a senhora que eu passei no teste. Tá tudo certo. Tá bom? Beijo, mãe. Eu vou mandando notícias. Beijo. Tchau. Tá, vamos a senhora. Manda um abraço pro pai aí. Tchau, tchau. Ah, louco. A mãe sabe, cara. Mentiu pra tua mãe desse jeito? Eu menti pra minha mãe. Minha mãe sabe que eu jogo muito. Ah, sabe. Liga aí. Coitado, mentida. Eles falam a verdade, né? Minha mãe acredita em mim, porra. Eu não precisava nem estar ligando pra ela por estar falando uma coisa dessa. É. Deve acreditar mesmo. Olha. Oi. Oi, mãe. Sim. Saiu. Tão bem? Tão bem? Deus a Deus. Tudo certo. O teste? Passei. Passei de primeira. Era a semana toda o teste. O professor me passou. Nos primeiros dez minutos ele viu eu jogando. Ele já viu. O guri tem habilidade. O guri chuta bem. É rápido. Do dribla. Me passou. Me passou. Sim. Não, não. Teve uns caras. Teve dois. Não. Acredito que teve dois caras que caíram fora. Caíram fora. Caíram fora. Os caras caíram fora no primeiro dia. Aham. Nunca vi. Nunca vi. Era um gordinho lá. E outro maginho. Não, mas eu passei. Tranquilo, né? Agora, semana que vem a gente começa os jogos aí. Logo, logo tá no time grande. Claro, né, mãe. Não, não. Assiste TV, mãe. Assiste TV. Todos os gols que eu fizer eu vou dedicar pra senhora. Tá? Não, não. Pode deixar, mãe. Pode deixar que eu me cuido. Sim, não, mãe. Não. Não se preocupa que eu sou responsável. Vou me cuidar. Tá bom. Tá, tá, tá. Tá, tá, mãe. Tá, tem que desligar que... Tem que ir lá. Tem que dar uma corrida no parque agora. Tem que fazer o treinamento físico. Sim, sim. Tá bom. Beijo, mãe. Te amo. Te amo. Assiste televisão, cara. Tua mãe vai ficar lá cuidar TV lá. Vai estar com 100 anos. Vai ficar lá cuidar TV esperando se passar. Depois do que tu falou pra tua mãe... Por favor, né? Segura a tua mão pra casa. Vou pra casa. Vou que o professor chegue. Tá. Ah, tu é mentiroso, hein, cara? Eu já vi cara mentiroso. Eu já vi cara mentiroso. Mas tu tá bom, cara. Ô, Didi. É mentiroso, né, cara? Eu mentiroso? Olha o tanto de bobagem que tu falou pra tua mãe no telefone. Que bobagem, cara. Eu só falei a verdade. Minha mãe sabe. Minha mãe acredita em mim. Tem vergonha de mentir pra tua mãe? Ah, que vergonha. Ô, Didi. Tu sabe por que tu não joga nada, cara? Boleiro. Olha aqui, ó. Grisadinha jogando aqui na quadra. Vamos jogar uma bolinha, hein? Vamos jogar? Vamos tirar a limpa, então, ver quem joga mais? Exato. Tá com medo? Só que no palco, né, Didi? Ei! Dois. Ô, tem dois pra entrar aí. Ei, tá faltando? Posso tomar um? Aí, então, pois. Eu vou, pois. Não, eu vou. Segura, segura. Segura aqui, ó. Tem uma chanela aqui, ó. Eu jogo mais que tu. Eu vou, eu vou. Eu, eu, eu vou. Só não me quer. Que que é isso, Léguelé? Só não me quer. Só não me quer. Que que é isso, Léguelé? É o quê, papai? Oi, baixa bola, juvenil. E deixar do teu caô, hã. Joga-se aonde, hein? Respeito que por eu chegar. Aonde nós... Ainda não, eu vou. Tem dois que estar para entrar aí. Ei, dois, dois. Posso tomar um barco? Não. Não. Eu vou, pois. Não, eu vou. Eu vou, eu vou. Eu vou. Tá indo, tá indo, tá indo Eu saio, eu saio Só não me gué, só não me gué Que que é isso, Léguelé? Só não me gué, só não me gué Que que é isso, Léguelé? É o que, papai? Foi baixo a bola, juvenil E deixado o teu caô Jogaste aonde, hein? Respeito que pode chegar Aonde nós chegou É o bicho, é o terror É o bicho, é o terror Respeito que pode chegar Aonde nós chegou É o bicho, é o terror É o bicho, é o terror É o terror É o terror É o terror Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 Tchau, 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 tchau Sabe que o meu coração não é acostumado a bater acelerado, né, porque eu sou um cara muito tranquilo, sabe? Ainda mais na frente do gol, aí o coração quase para de bater, né? Nossa! Mas vamos entrar? Vamos, vamos. Por favor, primeiro. Entrei. César? Excuse me! Essa é eu, entendeu? Eu falo vários idiomas, né? Tá sozinha? Não, a minha e meu pai deram uma saídinha. Ah, tá. E vão demorar, será? Olha, não sei. Saíram, não tem nada para chegar. Coisa boa, né? E aí, Chã? Encontrou o Faça aqui, hein? Sim, sim, bem tranquilo. Só o bairro aí, né? Tem umas pessoas que eu vou te falar, né? É? Cara, trobei com um cara ali. Não, o cara chegou me jogando cotovelo. Não, achou que tava jogando. Nossa, que estranho. O bairro é bem tranquilo. Não, ele bateu na parede aqui, né? Bateu na parede e quase caiu, né? Não é, não? Não, mas... Vamos falar da gente, né? Pois é, então nós temos que ir por parte, né? Ah, claro. Tu tem que falar com meu pai também. Ah, mas ele vai aceitar, né? Porque qual pai que não quer ver a filha namorando um jogador, né? É que ele é meio brabo. É? Ah, não, tem que ver. Estressado, assim. Não, a cada zagueiro que eu joguei, que os caras querem meter uma passada aí, aí eles tem que dar uma segurada também, né? Jogou, jogou muito para se estressar, né? Então tem que ver com ele agora, né? E ainda mais com o gerro dele, né? Não, mas vai dar tudo certo. Vai dar certo. Vai sim. Tá, e afinal o que que tu faz? Eu faço gol. Eu sou jogador. Ah, tu é jogador? É, eu sou jogador. Aí, nossa, minha história é muito longa, né? Se eu te contar tudo aqui, vem dizer que eu vou ter que morar contigo aí para contar toda a minha história, né? Mas faço gol. Faço gol, o mais importante, né? Faço gol. Não, mas sou jogador, passei por vários clubes, né? Na verdade era para eu estar na Europa já. Mas daí devido a lesões, né? Também empresários, sabe como é que é, né? Sim, é complicado fazer jogador, né? É, é difícil. É difícil para quem não tem o dom, né? Para eu que nasci com o dom, graças a Deus, é fácil, né? Aí, é aquela coisa, quem me vê jogando pensa que o futebol é fácil, né? Sim. Porque eu tenho muitos talentos, né? Mas eu sempre gosto de ser humilde, né? Sim, eu vejo. É, mas enfim, agora eu estou aqui, tenho várias propostas, né? Várias propostas, né? E uma das propostas também é, além do futebol, é seguir. De uma vida contigo, né? Sim. Sabe como é que é, né? Que sabe a gente... Tá, então vamos com calma, tem mais calma, né? Vai bem assim. É, nós vamos... Ahn... Onde é que é o banheiro? É, aqui. Eu vou rapidinho ali, tá? Sentir a portuguesa. Não, tá louco, olha. O que que deu, Ana? Não, tu não acredita que tinha um tarado no meio da rua. Ai, não acredito. Sim, ficou cantando como se fosse a coisa mais normal do mundo. Tanta mulher na rua foi estar em cima dela, né? Tô explodindo de raiva. Ui. Olha, hoje. Que dia, que dia? Nossa, o que que deu, pai? Tu acredita que encontrei um mau caráter, grosseiro, filha de uma... ali na rua? Não acredito. Não. Acho que desce, eu escapei, né? As pessoas não têm... Medido a boleira, o jogador... Ai, eu não acredito, cara. O juvenil é o pai dela. Meu Deus. Acho que vou ter que morar no banheiro. A gente tem uns inscritos que vão preparar o churrasco pra nós agora e eu infigo nas paletas dele. Olha, é incrível. Vou lá pra cima, preparar o meu churrasco pra mim e me acabar um pouco. Meu Deus do céu. Olha o que aconteceu aqui, não sei mais. Tá bem? Oi, vai, amor. Ah, me deu uma quebra na panturrilha. Capaz, tu tá suando. Ah, tu vê? Esses vasos do Brasil aqui é diferente, né? Ah, sim, diferente. Um pouquinho mais barro, aí, né? Sim, sim. Vamos lá. Vem aqui. Vem. Vem. Sim, vamos, vamos. Vem. 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 Vamos, né? O que que foi? Não, nada, nada. Um pouquinho abafado, né? Que eu tô acostumado com a Ned, né? Nossa, mas tá suando. Não, não. Mas tá nervoso? Não, não, que isso. Tô... É... Eu tenho que... Eu tenho que... Eu tenho que... Eu tenho que... Eu tenho que ir embora, que eu tenho um jogo importante amanhã. É... Eu tenho que ir embora, né? Ah! Mas que... Que que esse cara tá fazendo aqui? Esse é um sapato que eu botei lá na rua. Que que é um sapato? O que? O que? O que? Que que é um sapato? É uma desesperada água. É uma desesperada água. É uma desesperada! É uma desesperada água. É uma desesperada! Eu te pego! Eu te pego! Eu te pego! Nunca mais volte aqui só sem vergonha! Minha filha, como é que tu me traz um cara daquele pra dentro de casa? Pai, eu conheci ele no mercado Parecia um sujeito do bem, legal Mas o que ele faz da vida? Ele me disse que ele é jogador de futebol Me contou toda a história dele, que jogador... Daquele tamanho? Impossível! Só se ele comeu a bola! Meu Deus! Não tem como isso! Se eu pego ele hoje, hoje o churrasco ia ser porco no rolete! Ei, boleira, ei, boleira! Me conta aí, como é que foi com a nova namorada ontem? Ah, cara, ela é gente boa, os pais dela são gente boa também, sabe? Aí comecei a contar a minha história, o pai dela quase chorou de emoção, né? Minha tristeza, né? Mas só que ela, cara, se apaixonou muito rápido Não, se apegou muito rápido Ah, ela se apegou rápido? Não, aí eu tenho que focar no futebol Ah, sim, sim Aí puxaram o assunto de casamento e tal, sabe? Aí são, não, cara, me conheceu um dia e já tava morrendo de amores Ah, ela, né? Aí não dá, né? Não, não, pegajosa, assim, sabe? Ah, ela ia pegajosa? Sim Não, e outra, cara, jogou a um ele pra querer casar comigo, né? Não, para, né? Não, um dia já quer casar É, você acha que, né? Você é apaixonado, né? Você é apaixonado pelo meu futebol, né? Com certeza Bora, 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 bora A gente dá show Tá bom É o que, papai? Oi, baixa a bola, juvenil E deixado o teu carro Joga-se aonde, hein? Respeito que podem chegar Aonde nós chegou É o bicho, é o terror É o bicho, é o terror Respeito que podem chegar Aonde nós chegou É o bicho, é o terror É o bicho É o... É, 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 é Bora, bora Bora, bora Vem, vem, vem Boa 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 Aí Boa 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 Bo Boa, Boleiro! Boa, Boleiro! Jogou demais, papai! Boa, boa! Professor, pode me substituir aí? Como assim? Só foi dez minutos de jogo, cara! Cara, se dez minutos eu fiz tudo isso, imagina se eu chegar aos noventa e dar oportunidade para os outros aí! Ah, beleza! Hoje eu vou deixar, mas... Beleza, valeu! Vamos, time! Boa! Vem um, vem um, vem um! Jogou, hein? Nossa, jogou, jogou! Vem show, né, cara? Nossa, hoje tira o jogo! Vagam demais, hein, Didi? Sim, não? Não, eu enroquei muito, né, cara? Ah, oi, tá louco, né, cara? Impressionou, ficou impressionado, ó! Não tem nem palavras! Oi, professor! Pagunça aí, né, cara? Jogou demais! Nossa, joguei muito, muito! Seguintes! Ah, depois do jogo de hoje, nem vou mais trabalhar naquela lavagem! Até um desrespeito, eu tenho que trabalhar, né? Com tudo isso, meu talento, né? Calma, Boleiro! Seguei empolgação! Seguei empolgação! Ah, não vou, Terceiro Duas! Não esquece, que tem que ajudar a gente da despesa aqui de casa, né, mano? Não, não, não! Fica tranquilo, meu! Vou continuar lá, meu rapaz! Vou ajudar! Mas por enquanto! Porque com tudo isso, meu talento, o mundo do futebol tá me esperando, né? Tá louco, né, rapaz? Tá louco demais, né? Tá precisando de gandula, né? Tá precisando de gandula, né? Ah, está! Foi demais! Vai de boa! Vai de boa, meu boleiro! Vai de boa, meu boleiro! Vai de boa! 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 Como você tá dormindo? Oi, oi! Sai! 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 Rapaziada! Vai! Deixa aqui sempre o barco! Vamos fazer aí o acerto de vocês aí! Uou! Uou! O boleiro! Tá! Oh, show de bola! Oh, brigadão! Obrigadão! Boleiro, tá certo, tá? O dinheiro que tá faltando aí é por causa que chegou atrasado alguns dias e fez os carros pela metade Então eu fiz o desconto, é tudo anotado ali, então o teu dinheiro tá bem certinho Tá? Valeu, rapaziada, até amanhã então Valeu, até mais Tchau, tchau Didi, não sei, tô desconfiado Acho que esse cara aí tá passando a perna em nós Ah, boleiro, eu não quis falar, mas também ficou faltando alguma coisa pra mim ali Ah, cara, aí é complicado, né? A gente vem trabalhar aí, cara, e daí não receber direito Ah, é bucha, boleiro, mas a gente tem que dar uma segurada, né, pô? Nossa única renda, a gente tá precisando Ah, isso aí é verdade, mas ó, é por pouco tempo Porque logo, logo eu vou fechar com o clube, porque, cara, não tem o cara, o meu talento, o meu futebol eu não tenho, né? Tá lavando o carro Mas eu também, pô, eu também nunca mais quero lavar carro, nem o meu eu vou lavar, pô, nem o meu Eu logo, logo eu vou estar num clube aí e vou deixar de salavar, vou até comprar, até comprar e mandar ele pra rua Não, eu vou comprar e vou contratar ele e vão pagar menos pra ele Tá, boleiro, eu tenho que ir pra lá que tem uns negócios pra resolver, tá? Tá, também eu tenho que ir pra cá que tem que resolver os negócios aí Tá, beleza Tá, tá de dia Valeu, nós também, cuida aí, né? Cuida aí, né? Cuida aí, né? Ah, não, tu não tem pra tu rir, não tem como cuidar Ah, engraçadão, engraçadaço Ai, ó, pega, deixa Pensa, deixa Pensa, deixa Pensa, deixa Cida aí Pensa, precisa Poxa, eu não sei. Não foi isso aí, eu mesmo. Que que é isso, mano? Só isso, moleiro? Só isso, Kiki? Mas é que... Pô, professor... O que aconteceu? E o Cicero com o dinheiro? Não, calma. A gente não pegou meio cheio também. Por cinco reais pro carro lavado, professor. Ninguém merece... Você é muito irresponsável, cara. Sério? Cinco reais, então? É que cinco reais não dá pra viver, né, cara? Vai que eu... Mano, desculpa, eu me empolguei, professor. É muita irresponsabilidade, ó. Vocês dois, saem da minha frente, cara. Não, não. Saem da minha frente, cara. É que eu comprei mais coisas. Subam agora da minha frente! É que eu vou pagar mais quantos só com isso aqui, cara? Pô, Didi, gastou teu salário com quem, cara? Ah, pai, tem aqui, ó. Ah, comprou? Tem aqui, ó. Camisetinha total 90. Ah, pai, que fera! Olha essa cor aqui, ó. Nossa, o total 90, né? Top demais, pai. Oi, outra? Comprei uns CDs aí, do Revelação, Dejeito Moleque. Pô, vai na concentração, hein? Sim, isso aí, pai. Pô, show de bola, pai. Fera demais. Mas e o teu salário? Pai, comprei esse boneco aqui, ó. Ah, esse, mano. Esse aqui é fera, né? Show, pera, pera. E aqui, ó, comprei sua mochilinha aqui, ó, pai. Ah, agora tá na moda, né? Ah, esse é de bolerar, pai. Esse é de bolerar, certo? E aí, que eu vou aí? Ah, fui comprar camiseta total 90, não tinha mais pro meu tamanho, cara. Ah, também, né? Total 90 não faz, olha só. Vem, comprei essa aqui, ó. Mas esse aqui é fera. Não, mas show, show. É Nike, né, pai? É Nike, né? É Nike, né? É Nike. É Nike. É Nike. E aí, rapaziada, beleza? Ô, professor. Ah, eu queria me desculpar da forma que eu falei com vocês ali. Eu fui muito estúpido, meio grosso com vocês aí, que eu queria pedir desculpa pra vocês aí. Acho que nada justifica o jeito que eu falei com vocês aí. Ô, professor. Na verdade, aí, tem que pedir desculpa pro senhor. É que, cara, eu sou jogador e eu já penso lá na frente, né, professor? Tem que estar com a passada em dia, né? Quando chega a oportunidade, aí eu comprei umas coisinhas que eu preciso, né, professor? Professor, é meu sonho. Sabe, ó, jogador pensa antes de receber a bola. E quando chegar o momento de ir pra Europa. Professor, meu sonho, né? Ir pra Europa, pros Estados Unidos, jogar Champions League. Ah, mas Champions League, Estados Unidos? Sim, professor, jogar Champions League, né? Ô, rapaziada. É que serve você estudar, ó. É, eu estudei até oitado, professor. Mas, por aí, por causa do futebol, né? Mas, na verdade, eu não preciso estudar. É os caras que têm que estudar o meu futebol, porque o meu talento é diferenciado, né? Isso aí. Tu mano por quê, cara? Não, eu também fui por causa do futebol, né, professor? Eu treinava dois turnos, não tinha o que fazer. Tinha o que fazer. Aí, por que não estudavam de noite? Eu tinha que descansar a muscula, né? Não tem muscula, não tem nada aí. Eu não tenho nada. Descansar, habilidade. Não, 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 avisada, chega lá. Vocês dão desculpa pra tudo. Que adianta, cara, você jogar bola aí, tentar a sorte e continuar sendo um jogador burro? E se você não der certo no futebol? O que vai acontecer dentro de vocês? Mas é impossível a gente não dar certo no futebol, professor. É certo. Eu já nasci jogador, né? Eu sou jogador de futebol. A carreira tá traçada. Tá, mas me fala uma coisa. Você não sabe nem falar o português correto. Quando vão dar uma entrevista lá fora, como é que vão se portar na frente das câmeras? Ah, professor, eu vou ter dinheiro. Aí eu vou contratar o intrépite. Intrépite? É intrépito? Ah, é. Não sabe falar dele. Rapaziada, o dinheiro compra muita coisa. Mas não compra caráter, não compra inteligência. Pensa no futuro de vocês. E, ó, rapaziada, mais uma coisa. Eu já vi muito jogador bom perder oportunidade por falta de estudo. Pense nisso que eu tô falando, hein? Aí, gente. O professor tem razão. Esses dois aí vão me dar trabalho, cara. Tu não precisa estudar, cara. Eu? Escrever jeito moleque com G, cara. E tu, então? Estados Unidos da Europa nunca estudou geometria mesmo. Ah, não fica na Europa, cara. Não sabe nem onde fica o Brasil. Para, os caras falam inglês e é Europa. Ah, não sabe nada. Não sabe nada. Tem que estudar mesmo, tem que estudar mesmo. Onde eu fio me meter, cara? Alô? Sim, é ele. Ah, fala, meu brother. Não, tudo certo. Sim. Não, tem dois caras bons aqui, sim. Não, fica tranquilo. Fica tranquilo. Então tá. Valeu, abraço. Vou tentar só que azar. Só não me gué, só não me gué. Que que é isso, Lé Guelé? Só não me gué, só não me gué. Que que é isso, Lé Guelé? É o quê, papai? Oi, baixa a bola, juvenil. E deixado o teu carro. Joga-se aonde, hein? Respeito que por... Bom, rapaziada. Consegui um teste pra vocês aí. Ô, professor, sério. Sério, porra, tu é o cara, hein? Pra fazer a semana que vem. Chegou o momento, chegou o momento. Então se preparem bem essa semana aí, porque... Ué, não me fazer feio lá, por favor. Não, fique tranquilo. Eu vou estar em campo, é... É uma grande oportunidade. É uma grande oportunidade. É uma grande oportunidade. É sucesso total. Não, não. Semana que vem já, né? Não vou nem trabalhar. Meu amigo, porra, nada. Falei muito bem de vocês pra ele. Ih, eu falo o quê, né? Não tenho o que falar, rapaziada. Não, ó, nem vou trabalhar essa semana aí. Nem vou, pra descansar, né? Fim, Fim, como é que não vai trabalhar? Vai pagar o que tu me deve, como? Não, ué, então, pensando bem. É bom o exercício de lavar carro, né? É, é bom o exercício de lavar carro, né? É, é um exercício de lavar carro, né? É, é um físico, é um físico. É, eu até vou ir lá que eu já tô atrasado. Vamos, 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 que já tá atrasado. Pega um pão. Tá, tá. Tá, professor? É, é bom. Vamos levar. Ah, tá. Só não me gué, só não me gué. Que que é isso, Lé, Guelé? Só não me gué, só não me gué. Que que é isso, Lé, Guelé? É o quê, papai? Oi, baixa a bola, juvenil. E deixado o teu carro, huh? Joga-se aonde, hein? Respeito que podo chegar. Aonde nós chegou. É o bicho, é o terror. É o bicho, é o terror. Respeito que podo chegar. Aonde nós chegou. É o bicho, é o terror. É o bicho, é o bicho. Ei, Didi. Agora tá começando a aparecer as oportunidades, hein? É, bom, tu focar, né? Vamos prestar atenção no treino. Ah, quem tem que treinar, tu, né, pai? Eu não gosto de treino, né? Me respeita, né? O cara quer passar teste. Eu ganhei interclasses, não preciso ter teste. Vai falar interclasses. Nossa, acho que eu tenho uns oito lá no colégio que eu estudei. Só na sexta série eu devo ter uns quatro. Ah, eu ganhei doze, só no etapa. Ah, louco, uai. Ah, eu ganhei doze, só no eapa. Vai falar, pessoal. Ah, meio cansativo. Trabalha, né? Claro, não. Olha, pessoal. Bora. Fala, o que é isso? Como é que tem, mano? Fala, professor. Vem. Certo, apresentar ele. Bom, eu sou o boleiro. Boleiro dez e fácil. Só no melhor cara do time lá. O Didi. O equipador faz gol. O que é a Grisarda? O que é a Grisarda? O que é a Grisarda? Olha, 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 Grisarda. Você está aqui? E aí, vai. Pode pegar o banco aqui. Vamos pegar o Correia, ter casa, cara. E aí, Bruno. Vou pegar o Correia, ter casa, cara. E aí, Paulo? Professor, já conheço os dois aí, hein? Já vieram tomar no bar aí. E como é que eles estão? É, tu sabe como é que é, né? A Grisarda aí com a cabeça de querer ser jogador aí, fica meio abobado, né? E falando em abobado, cara, eu acho que eu já vou nessa. Caralho, é. Não vou nessa rapaziada Vai já professor Tem umas coisas para resolver lá em casa e não chega em tarde em casa Não, não, você quer tirar as companhias aí Aqui no bar só tem gente boa Não sei se tem Só os caras Tá comigo dragão deus, né meu? Ah, mas tem muito jovem né meu Até o professor não acredita no cara, tá louco A cerveja não dá nada, a cerveja dá o pique no cara Faz bem, faz bem E aí Fer, eu fiquei sabendo que vocês foram bem no jogo Tá, tá louco O Didi foi bem, eu fui espetacular né Paulinho Cara, baguncei, é o natural né Mas um dia normal para mim né cara Ah, isso aí Fer, tá aprendendo então Ah, vem comigo Paulinho, ah eu tenho o dom Seguinte, vou te falar mais hein Acho que agora tu vai começar a me ver só na televisão E nas capas de jornal Vai ser preso Que preso, nada Seguinte O professor conseguiu um teste para nós aí O time do segredo É bom o time Mas esse time é bom mesmo É bom mesmo Todo mundo aqui no bairro festeiro é só meu parceiro né pai Sério Paulinho Mas tu foi profissional lá? Fui, fui, fui Lá eu fui profissional lá, lá eu ganhava Os money Mas tu sim hein Paulinho, jogou muito tempo lá Deve ter ganhado vários títulos né Com certeza né pai, ganhei né cara Parecia até nas revistas né meu Aqui ó Peguei a seleção né cara Ah é tua É tua aqui Claro, claro Parece muito Daí eu tive uma negociação né pai Pra jogar na Europa Mas daí complicação no joelho Lembra os raios-x que eu mostrei pra vocês né Sim 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 Ali a complicação né Aí seis meses né Aí os cara viram que eu não ia mais produzir nada né Sim Aí pegaram e me dispensaram Sacanagem né meu Sacanagem Jogador bom só contra a cartinha né cara O cara machuca o joelho ali O cara Muita sacanagem Sacanagem Ô Paulinho, mas deve ser difícil de passar no teste lá né meu Ah mas é difícil mesmo Fera Eu que sou profissional sei como é que é né cara É difícil Mas vocês já estão estourando a idade Vocês são meio velhinho Mas eu sei como é que fazer o esquema aí Eu sei como é que ajuda vocês Como assim Paulinho? É que na verdade de vocês né A Grisel já tá voando né Daí não tem pressa do talento né Aí tem uns esquema aí Ah mas ô Paulinho como assim não Não tô te entendendo Tá querendo falar o que com isso? Ah tô querendo ajudar vocês né Fui profissional e sei como é que funciona né Ah Paulinho, sabe que toda ajuda é bem vinda né cara Eu nasci pra ser jogador de futebol E ô Didi, lá naquela lavagem não dá mais né cara Mas eu também nasci pra jogar Cara, eu nasci pra fazer gol não Pra tá lavando carro né Não pra ganhar 5 reais por carro Ah, tem que respeitar a história né Sabe né Guilizada Tem gente que não aparenta a idade que tem né Isso faz gato né Tem 20, diz que tem 15 né Como assim Paulinho? Como assim Paulinho? É só mudar o documento né Eu posso ajudar vocês nisso aí né Ajudar? Pode ajudar como? É só passar os papéis de vocês Identidade, CPF Os documentos que eu dou um jeito Tem um gruxo meu que faz esse esquema aí ó É? Lançando 50 pilo na minha mão ó Garantido ó Ah não, não sei se é uma boa ideia Se os caras descobrir Acabaram que eu descobri Vocês são novos na cidade Aqui na cidade, aqui no bairro Os caras são tudo tongo meu Eles nem sabem nada É coisa fácil, fácil Por favor Não, não Eu tô fora Eu tô fora Ah, eu tô dentro Paulinho Eu tô dentro cara Não, não, não Não vem tu mais ficar trabalhando naquela varde lá cara É a oportunidade É a oportunidade Tá, tá Tá, tá bom Tô dentro O que tu precisa? Ah sabe né O valor simbólico né O cinquentinha né Olha aí mano Só que a gente não tem cinquentinha Não tem cinquentinha Segura, segura papai Eu sou o bruxo de vocês agora ó Vocês vão ganhar muito dinheiro Tá Eu pago vocês aí Só preciso do documento de vocês Pra mim fazer os papelados Não, não, não Nem mostra agora Muita jovena minha filha Muita jovena Aqui no bairro os caras vão ver né Daí sim né Dá uma segurada né A gente desconta aí o teu lugar aí Tá Paulinho Depois a gente combina aí Tá beleza, tá né Abração então Olha pela força aí Paulinho Pode deixar Se não der certo Eu não vou passar Eu não vou passar Eu não vou passar Ei boleiro Será que vai dar certo isso aí pô? Vai dar certo cara Aquele dia o Paulinho falou O Paulinho tem uns contatos aí cara Não tem porque dar errado né Ele não ia colocar nós em marca furada É Tá Vamos lá, vamos lá É só a gente não falar pra ninguém né meu Não, beleza, beleza Ninguém, ninguém vai segurar E aí Grisado, trouxemos esse documento? Paulinho Mas e aí Paulinho Não é frio isso aí né pô Tá pai, isso aqui é coisa quente homem Já fiz com vários jogadores homem Tudo meu profissional homem Tudo Deixa comigo que eu sei que tá fazendo Grisado Beleza então Paulinho, vamos confiar Beleza Até o dia do teste então Beleza, beleza Até o teste Valeu Só aí Só não me gué, só não me gué Que que é isso legelé? Só não me gué, só não me gué Que que é isso legelé? É o que papai? Vai baixar a bola, juvenil E deixar do teu caô Jogar-se aonde hein? Despeito que pôde chegar Aonde nós chegou Boa Ô boleiro Paulinho tá demorando pô Será que deu certo? Pois é cara, já era pra ele tá aqui E ó, teste já é amanhã hein cara Por que ele tá me preocupando pô? E se ele não chegar com esses documentos O que que a gente vai falar amanhã? Boleiro, acho que não vai dar certo Não vai dar certo, vamos confiar Acho que não Não, vamos confiar Acho que não vai dar certo Acho que vai, acho que vai Acho que não vai dar não Tem que confiar Quem é rigorizado? Parece também ansioso Ô Paulinho Achei que não ia vir mais né cara Mas sabe né rigorizado Só que não é bem assim né tio Tem que molhar a mão dos bruxos aí né Pra conseguir esse documento aí ó Tá aí, deu certo? Claro, deu certo ó Confira em rigorizado então Foi bem isso aqui Ô Paulinho Dezesseis anos Mas dezesseis anos É o ideal né meu bruxo Mas não tá muito Será? Os caras vão te confiar Você tá em forma ainda homi Olha bem Eu sei Claro homi Pivozão homi Escorando a bola aqui E a parede ó Não é 16 da hora pra pivozão homi Quatorze Paulinho Mas quatorze 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 tá ideal pra ti homi Olha só Magrinho Fininho A panturra nem cresceu ainda ó Tá novo Ah isso aí é verdade né A panturra nem cresceu ainda né Você quer fazer guri novo né Claro Não, show de bola Paulinho Tá ó Paulinho Cara Confia em mim Então tá Amanhã é o teste hein Amanhã beleza então É só entregar o documento Só entregar só correr pro abraço Então tá Beleza Tá Paulinho ó Vai nessa depois a gente fala Tá Valeu Paulinho Ó papai Tá bem né Tá bem Tá bem Tchau Tchau Será que é aqui o teste Didiê? Ah mas tá muito estranho isso aqui boleiro Não Esse gramado não tá propício pro meu futebol Como é que eu vou jogar nesse gramado alto pô? Sem condições? Se eu soubesse eu não tinha trazido a chuteira Tinha vindo de bota Mas tá no lugar certo? Cara não sei se é esse lugar aqui Qual foi onde o professor falou É O professor falou que era aqui pra saber Muito estranho né Nossa Boa tarde Você deve ser o boleiro? Boleiro 10 e faixa Sou 10 Sou 10 Você deve ser o Didiê Isso aí Indicação do professor César Sem panturra Indicação do Indicação do professor César Professor César Mas o teste é aqui mesmo? É aqui mesmo com certeza né Nesse gramado aqui mesmo Sim O gramado tá Bem irregular né Muito alto Vocês estão acostumados a jogar em tapete né Mas o teste é aqui na Varza Pra ver se vocês jogam Porque tem muita gente que dá migué né E aí jogar em tapete é fácil Eu quero ver jogar na Varza Tá O professor comentou que o clube tinha estrutura É Não mas o clube tem estrutura né Porém os testes são feitos aqui Pra gente ver quem realmente joga e quem engana né Ah aqui é só o teste então Com certeza né Ah entendi Inclusive vocês podem colocar roupa né ali Sim O vestiário onde que é? Ali no mato Ah no mato? No mato o vestiário E raiz né Raiz né Sim Pode me deixar o documento de vocês Pra mim conferir por gentileza Sim tá Aqui Tá ok então A gente vai Rapidinho daí que vai começar já A gente vai no mato É tu que não tem panturra né Ah é isso aí Beleza Fica à vontade Fica à vontade Pai Chegou a hora de dar show Sim Já te falei Quer passar no teste Olha eu jogando faz igual Joga do meu lado né Ah Seguinte moleque Seguinte Será que não vamos desconfiar cara do documento? Por que? Pô só a Juvena que tem ali pô A gente é os mais velhos nítidos Cara mas eu olhei direitinho os documentos Tá igual Não dá Não dá pra perceber nada Ah não Beleza vamos lá Vamos lá Cara e outra em campo eu vou né Nem vai perceber Ah mas eu também Nem vamos ver né Bora 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 Então rapaziada Fiquem tranquilos Eu sei que vocês estão nervosos aí pro teste Alguns até me questionaram sobre o campo também Mas o teste é feito aqui no campo raiz tá bom? Se vocês jogam bem no tapete é outra coisa Eu quero ver jogar bem aqui no campo raiz Porém não fiquem nervosos tá? Fiquem tranquilos Desejo boa sorte pra todos aqui Eu vejo que tem rapazes novos Rapazes um pouco não novos assim Mas né Desejo sorte a todos Nós vamos fazer um trabalho de aquecimento Com bola e depois nós vamos pro jogo tá bom? Beleza Bom teste pra todos vocês Boa sorte aí Vamos que vamos Vamos lá Boa sorte Boa sorte Boa sorte Boa sorte O que é isso? O que é isso? Tão tranquilo, ninguém cansou Um aquecimento bem de leve Para vocês que estão na flor da idade Com certeza ninguém nem sentiu Eu vou dividir os times Em questão de idade De peso Para dar uma equilibrada nos times Vamos fazer o seguinte Vocês que jogam juntos Pega esse colete aqui Pega aqui E aí para dar uma equilibrada Pega aqui Os outros são vermelhos Eu quero o máximo agora Mostra o que você sabe fazer agora no campo Mostra o que eu sei Mostra o que a gente sabe Vai abrir as cortinas? Porque o show vai começar É um espetáculo Ajuda aí É um espetáculo Colete maiorzinho do pouco Eu acho que o colete está o tamanho certo Acho que vocês estão um pouco É uma das foletes Acrópole Olha lá Sai direita Sai direita Sai direita Pega Pegou 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 Tira em cima Tira o meio Pega�� Pega pra a esquerda Pega ali Pega ali Pega Atacomplei o cara aí Pega lá Vai lá, vai lá, vai lá Vem, voa Vai à direita lá Aperta aí, ó Tira em cima Vai à direita lá, saiu lá em cima Ó o meio aí Vem Vai outro, vai outro, vai outro Boleiro Vai, 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 vai Vem de Passa, meia, meia, meia Meia, 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 meia Solta a bola, moleiro Solta a bola, moleiro Pega essa bola aí Toca em mim, cara Olha a parede que eu fiz Boa! Olha a parede que eu estou fazendo! Está pedrendo agora a parede! Está aqui, cara! Isso é que ninguém tira! Ei, um pouquinho mais sério aí, por favor! Atenção, boleiro! Caralho! Aqui vem! Ei, ei! Toca no pai! Toca no pai! Boleiro! Boleiro! Pegou, pegou, pegou! Boleiro, larga! Toca ela! Boleiro! Boa! O que é isso, gente? Gol, pai! Se não fosse o meu passe, tu não iria fazer o gol O que achou? Não, fiz o paredão ali Fiz o paredão de letra e tu fez o gol Que bola, Didi! Muito boa mesmo! Grande jogada! Meu passe é muito bom, né? Continua tentando! Só larga um pouquinho mais ela antes, por favor Esse passe que eu dei aqui Quem me vê jogando pensa que eu sou formado em letras também Jogo muito Didi, muito bom! Valeu, valeu! Vamo lá, segue assim! Pega, pega, pega! Vai, 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 vai! Ei, minha função é fazer gol, não é marcar, cara! Ô, boleiro! Levar a drible fácil assim Eu tenho que fazer gol, não tenho que marcar Vamos, bora, bora Faz gol! Vai, 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 vai! Aqui, ó! Vira o jogo, vira o jogo! Ei! Boa bola, boa bola! Vai, vai, vai! Vai, 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 Didi! Ei, time amarelo marca! Fica no teu, boleiro! Deixa eu passar! Boa, boa! Ei! Boleiro! Pisa, boleiro! Larga ela, larga ela! É, boleiro! É, boleiro! Nossa, boleiro! Pisa, boleiro! Tira, tira! Boa, vem, vem! O que é o contato de um cara de gesso Está engessado, não é possível É, boleiro! Presta atenção! Agora é só esse campo, cara! Vamos largar a bola, vamos fazer rodar! Cara, a bola cola no meu pé! Eu tento largar a bola, mas a bola não quer sair do meu pé! Boleiro, para de resenha, vamos! Vem, time vermelho! Isso! Sai trocando ela! Agora, boleiro! Boleiro! Era só tirar! Era só tirar o boleiro, boleiro! Eu tirei! Ei! Cobra lá, cobra lá! Marca ali! Marca ali! Marca o portinho ali! Sai, time ver! Sai, sai, sai! Vai, vai, moleiro! Boa, moleiro! Boa, moleiro! Ei, tira em cima! Vai aqui, ó! De novo, de novo! Ei! Aqui, ó! Parede do pai aqui, ó! Tira em cima aqui, ó! Parede aqui, ó! Aqui não passa nada! Boa, vamos! Vira, moleiro! Tem que jogar no meu pé aí, Didi! Tem que jogar no meu pé aí, Didi! Vai, vai, vai! Passou direito! Direito! Passou direito! Direito! Tira em cima! Fica na direita lá! Marca esse aí, ó! Vai, vai, tira! Vai, vai, vai! Fecha! 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 Fechando! Vem, Didi! Vem, Didi! Muito bem! Fechando, né? Fez esse gol graças à parede, né? Parede, moleiro! Segurei todo mundo, cara! Segura, Marcão! Boa, boa! Professor! Diferenciado, né? Dois gols por causa de mim! Muito bem, Didi! Muito bem! Vai, vem, vem! Vai, moleiro! Vai, moleiro! Vai, moleiro! Trabalha a bola, moleiro! Trabalha a bola, moleiro! Vai, jogueta! Ei! Passou, moleiro! Passou! Vai, moleiro! Foi! Vai, Didi! Vai, Didi! Não deixa! Não deixa! Vamos, mano! Eu, eu, eu! Boa, guapo! Tira, tira em cima! Didi, didi, didi! Boa, moleiro! Quem que não me tocou? Vamos, vamos! Boa, time! Boa, time! Eu quero jogar sozinho, cara! É só tocar ali, cara! Ei, deixa! Boleiro, boleiro! Traz, boleiro! Boleiro! Boa! Boa, gente! Boa! Pessoal, gostei muito do teste! Fiz a minha avaliação! Tiveram três jogadores que destacaram bastante, né? No teste! Pra quem não passar, não fica triste, tá bom? Terão outras oportunidades! Os três nomes que eu falar aqui, por favor, levante! Fica aqui comigo, né? Pra gente combinar aí os próximas etapas aí da avaliação! João Paulo, por favor! Parabéns, cara! Muito bem! Muito bem, Gil! Muito bem mesmo! Parabéns! O Felipe! Zagueiro! Muito bem, cara! Muito bem mesmo! Parabéns, tá? E o Didi! Por favor, Didi! Claro, tá! Muito bem no teste, cara! Apesar de tu não ter pantorra que tem futebol, cara! Futebol não importa, né? Parabéns mesmo, tá? Os demais não fiquem tristes, tá? Não fiquem chateados, terão outras oportunidades, tá? Valeu, parceiro! Pode vir aqui pra gente combinar como é que vai ser a próxima avaliação! Por favor! Fiquem, fiquem! Oi, Didi! Eu não sei como que eu não passei nesse teste, cara! Ah, como que não sai, boleiro? Olha tudo que eu joguei, cara! Tudo que jogou era tanto de gol que tu perdeu, boleiro! Ô, Didi! Tu só fez gol, cara! Uma que eu fiz uma parede monstra aquela, né? É, parede que parede, boleiro! Não! E o passe de letra que eu te dei! Que passe de letra, boleiro! Cara, joguei demais! Uma bola que tu me jogou, boleiro! Olha o gurizinho que passou no teste, cara! E eu não passei! Mas claro que tu não largava a bola e errava a bola, boleiro! Aquela frente do golfe não tocou pra mim, cara! Eu fiz minha parte, pô! Tu devia ter tocado pra mim aquela! Mas eu fiz minha parte, pô! Eu tentei, pô! Tu só fez gol porque eu toquei a bola pra ti, cara! Tocou uma vez, boleiro! Para, Didi! Olha essas pegadas aí, cara! Olha que pegada, boleiro! Por favor! Didi! E boleiro! Ué! Não tá batendo com a idade que me passaram no teste! É gato! Haha! Eu sabia que era migué! Só podia ser! Hahaha! Anarizô! Oh, professor! Por que tá com essa cara aí? Cês acham que eu sou bobo? Tá falando o quê, professor? Tô sabendo que vocês já adulteraram os documentos! Não, professor, o que é isso? Chega, cara, chega E tu, goleiro, mesmo adulterando o documento Não conseguiu passar, cara Você não tem vergonha, cara Ah, uma professora? Mais nada, rapaziada Porra, dei chance pra vocês Abrir a porta da minha casa E vocês fazem eu passar essa vergonha Porra, rapaziada O jogador trabalha, cara Se esforça, vai atrás De seus objetivos Vocês vão jogar essa oportunidade de vocês no lixo Ah, professor Eu vou dar só mais uma oportunidade Pra vocês, e é a última Se vocês pisarem na bola Comigo mais uma vez Vocês dois estão na rua E digo mais uma coisa A partir de agora, vocês que vão procurar teste Pra vocês Tá certo, professor Acabou a brincadeira Desculpa 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 Se não, vocês estavam bem ferrados. É, Didi. Dessa vez a gente pisou feio na bola, cara. Eu já te falei, moleiro. Não é pra gente ir na pilha do Paulinho, pô. É só a barca furada. Eu já te falei. É, meu. Mas agora não adianta a gente ficar se lamentando, né? Agora a gente tem que fazer alguma coisa, cara. Eu vou fazer. Vou começar amanhã. Vou ir atrás dos meus estudos. É, tem que ir atrás dos estudos mesmo. Porque com jeito moleque, com G, tu não vai passar nem do pedágio. É, tu que vai longe com os Estados Unidos da Europa. É, sai daí. Eu vou descansar um pouco. Descansar o quê? Descansar o quê? Eu joguei demais. É, deve ter jogado mesmo. Como é que errou aquilo lá? Como é que errou o documento? Não, não tem. Nossa, você tem a trânsula? Tem um... Só no Miguel, que que é isso, Légalé? Só no Miguel, só no Miguel, que que é isso, Légalé? É o quê, papai? Oi, baixa a bola, juvenil, e deixado o teu caô. Joga-se aonde, hein? Respeito que por eu chegar, aonde nós chegou. E aí, bolinho? E aí? E aí, o que é que deu? O que é que deu, o que é que deu, o que é que deu, pô? Sacanagem, o que é que deu, o que é que deu? Sacanagem, o que é que deu, o que é que deu? Documento, documento? Tá, mas o que vai dizer? Vai dizer, vai dizer o quê? Ah, racharam, então? Ah, então cagaram, cagaram, então. Cagaram, o que aconteceu? O que aconteceu? É, é, ele falou que era tudo certo lá no documento. Ah, porra, irmão, vocês são muito Juvena mesmo, né, tia? Não, não, velho, a gente chegou lá, entregou os documentos, os caras descobriram. Eu passei no teste, passei no teste. Tá, mas eu conheço o cara do clube, alguém deixou aquele documento no chão, vocês são muito Juvena. Como assim? Alguém deixou aqueles documentos no chão, vocês são muito Juvena. São Juvena. Resolve entre vocês. Tu deixou aqui os documentos, cara? É, eu tô aqui, pô. Mas tu é muito Juvenil, cara. É, só por... Foi por querer, né? Porque não passou, jogou do clube no chão pra ele ver. Ah, sai daí, que precisa chocar. E tu que deixou... Vem, 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 então. Só não me quer, só não me quer, que que é isso, Léguelé? Só não me quer, só não me quer, que que é isso, Léguelé? É o quê, papai? Foi baixo a bola, Juvenil, e deixado o teu carro, joga-se aonde, hein? Respeito que pôde chegar, aonde nós chegou. É o bicho, é o terror, é o bicho, é o terror. Respeito que pôde chegar, aonde nós chegou. É o bicho, é o terror, é o bicho. É o bicho, é o... Quem chegou aí? Não, 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 não. Pode ser. Pô, Paulinho, ó. E aí, Félio, você está perseguindo também? Perseguindo, pô. Que isso? Tem que parar de estudar. Vamos fazer gol, né, Paulinho? E o bicho faz tanto gol que está na burucada, fazendo bicho. A Europa é logo ali né cara, cheio de clube querendo me levar para a Europa e tem que terminar os estudos né Boa noite turma, tudo bem? Boa noite Bem vindos a nossa escola aí, espero que vocês venham para estudar Hoje é dia de ensinar uma ciência exata para vocês que é a matemática E aí professor, o mais exato que é a matemática é dentro de campo metendo gol né Fala aí pessoal, vamos ter essa atenção Engraçadinho, vem cá Não não, engraçadinho é você aí Tem uma conta para você resolver aqui no quadro Pode passar aí por favor Vai lá, vai aí Como é que é seu nome mesmo? Quer ver? Como é seu nome mesmo? Pô professor, o senhor não sabe meu nome? O cara não conhece a história aí Mas você não conhece Pode me chamar de boleiro, 10 de faixa Boleiro Boleiro, sou jogador né Boleiro 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 Tem uma conta bem fácil aqui para eu te resolver Mas você vê que você fizesse aí Não, essa aqui é muito fácil Faz outra né Outra? Não, dois mais dois O que é que tu sabe que vai ficar dois mais dois Não, não sei A gente só está de brincadeira comigo né Certo Então eu vou fazer uma um pouco mais difícil então Pode ser? Já que tu é boleiro né Boleiro Certo Então vamos fazer uma com futebol, pode ser? Pô Aí certo que vai errar Beleza Eu já saio pro mato Você bate quatro pênaltis Certo? E erra dois Nossa, ele erra mais que dois né Não Vai errar cinco Por favor, deixa ele responder aqui Com certeza Quatro pênaltis Eu vou chutar quatro pênaltis Isso E você erra dois Eu vou errar dois Certo Quantos você acertou? Ah, os quatro? Porque eu não errei pênaltis Ô Boleiro, eu te dei um problema simples para resolver aqui Pode ser? O problema dentro de campo é resolver o mesmo né É mesmo? Então resolve esse dentro da sala, pode ser? Está amarrando ele Ó, está com o cisco molhão O que que é isso Boleiro? Presta atenção aqui, pode ser? Tirei um problema aqui, vamos lá Quatro pênaltis você vai bater, pode ser? Quatro pênaltis, ok? Quatro Tu vai errar dois Mas aí que está o problema Não, não tem problema Se eu bater quatro, eu vou fazer os quatro Não, Boleiro Mas nessa situação aqui tu vai errar dois Quantos tu acertou? Ele não sabe Se eu errar dois Vamos Boleiro É que é difícil né Boleiro, responde logo, cara Tu não falou que essa... Ô, ô, ô Eu sou jogador de futebol né? Nossa que legal, tem colega de jogador então Sim Não, só que eu não sou qualquer jogador né? Eu sou o 10 e o faixa do time, capitão, capitão sabe? Aí eu estou estudando porque o clube exigiu né, terminar os estudos Porque assim, desde pequeno, já com 10 anos já assinei contrato Aí tive que parar os estudos e tal Mas o mais importante era escrever meu nome para assinar os contratos né? Aí eu estou terminando aqui os estudos porque já tem clube da Europa querendo me contratar sabe? Sim Então, se tu é jogador, deve ter um carrão né? Um carrão... Sim, né? Todo jogador tem carro né? Sim Então eu tenho um carro com certeza né? Tem um carro, tem um carro sim Sim, então podia me levar para casa hoje né? Deve levar para casa hoje Sim Ah, é que eu deixei meu carro para fazer uma higienização É que o meu carro é diferenciado, é diferenciado sabe? Aí tem um lugar lá que é só para jogador Então a gente podia combinar algo para amanhã né? Tá bom, combinado Tá? Olha, esse aqui é um campeonato importante Essa é da Randon aqui ó Esse aqui foi fora do país ó Que país que era? Era a Arábia Saudita Valeu professor Valeu professor Valeu professor Valeu professor Tchau 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 Combinado então, amanhã você busca o teu carrão? Sim Amanhã eu te busco com o meu carrão Combinado Tchau 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 Que carrão moleiro? Que carrão tu vai passar? Ô Didi, ela estava me dando moral Ela falou que jogador tem carro Eu não ia poder perder o contatinho né? Nossa, o Teito foi um monte de mentira para ela lá no refeitório Que mentira? Falei que eu sou jogador cara Tá moleiro Não Quero ver de onde tu vai tirar carrão para buscar ela agora Ah, fica tranquilo, deixa para mim Como é que eu vou fazer para sair cara? Fala rapaziada Quem está afim de dar uma volta de carro aí? Opa, oi, 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 oi Eu estou atarefado E eu não consigo sair É só lá, jogo rápido Vai lá e já volto Não, eu levo Não, eu levo Eu levo Eu levo Calma, calma Não é para passear com o carro É lá fazer um serviço e voltar É só isso Eu levo então Eu levo Leva aqui, olha assim ó Eu acho que quem tem mais panturrilha leva, então sou eu Acho que quem é mais magro leva porque fica até melhor Não, não, não. Para, para, para. Para da briga, tira no paro ímpar aí Par, o par de panturrilha é que tu não tem Ímpar Vou aproveitar, vou estacionar aqui, já vou me trocar para chegar na passada, né? Vou chegar na passada, né? Ah, é, não explique português. Olha lá, papai. Fala, Gatinha. Tá bom? Isso aqui não é aca digital ainda, porque é um modelo um pouco mais antigo, sabe? Ah, isso é certo. Tá bom? Ah, que legal o teu carro. Ah, carro europeu, né? É, carro de diferença. Esse aqui veio de fora. Ele não foi caro. Caro foi ter que pagar, sabe? Para trazer ele, vendo um avião, né? Esse aqui é diferente. Então, como é que é? Eu estava te falando na escola, eu sou jogador, né? Sim. Então, na verdade, eu estou terminando os estudos ali, porque eu parei muito cedo de estudar para jogar, né? Sim. Era com cinco anos de idade e já tinha empresário atrás de mim. Não? Não, tu tinha que ver lá na frente de casa. Nossa, é fazer o filo lá no portão. Aí o meu pai estava enlouquecendo já, né? Aí, então, na verdade, eu estudei ali até a quarta série, mas eu já tinha... O importante é aprender a escrever o nome, né? Para assinar os contratos. Sim. Aí, sabe, mas assim, ó, eu jogo demais. Eu sou um fenômeno. Me chama, sabe? O pessoal me chama de fenômeno, né? Eu jogo muito a bola. Alô? Ô, seu Roberval, tudo bem? Sim, sim. Já mandei fazer o serviço no seu carro, já? Já mandei... Como? Não, não, não pode, seu Roberval. O senhor não pode ter visto esse carro rodando com duas pessoas dentro. E o que tu gosta de fazer? Me diz assim. Eu gosto de fazer gol. Eu gosto de fazer... Gol, assim, ó. É o que eu mais gosto de fazer. E eu faço brincando. Sabe que às vezes no treino eu penso assim. Você acha que eu vou treinar vendado? Para dar graça. Sabe que eu... Sabe? Esses buracos aqui lá na Europa não tem isso aí, sabe? Lá na Europa é lisinho. Conhece a Europa? É, não. É, amor. Se Deus quiser aí, né? Deixa eu levar a conhecer a Europa, respirar o ar da Europa, né? Mas assim, ó, voltando a falar um pouco da gente, assim. Eu jogo muita bola. Eu... Uma vez num treino, eu vi de longe, assim, o treinador saindo uma lágrima dos olhos, né? Eu disse, pô, o que que aconteceu? Será, né? Se é que... Algum familiar, algum problema? Aí cheguei, né? Tipo, o treinador, o que que aconteceu? Posso ajudar o senhor aí? Ele disse, boleiro, me emocionei te vendo jogar. Nunca vi um cara com tanto talento. Aí, sabe, é... Ai, que eu chego não. Interessante. Não, não. O boleiro, ele é bem grande, mas ele não vale por dois. É só ele que tava com o carro. Foi eu. Não, não, senhor. Calma, fica tranquilo. O senhor vai me mandar... Tá. Tá bom. Tudo bem, senhor Roberto Val. Já era pro boleiro tá aqui com esse cara. É certo que ele tá apontando aquele chupeta de baleia. Meu Deus. Cara, eu vou pegar esse cara. Eu vou demitir ele hoje. Não passa de hoje. Chega de desculpa. Eu vou pegar ele. Nossa, foi ótimo o nosso passeio, né? Claro. Gostou? Sim, gostei muito do carro. Ah, gostou do carro? Então, vamos marcar pra tu ir no meu jogo. Tá bom? Sim, claro. Com certeza. Se vê na escola, tá? Então tá. Se cuida. Tchau. Sonha comigo. Sonha comigo fazendo gol. É, que eu faço muito gol. Aí vai sonhar comigo fazendo gol. Aí vai dormir eternamente, né? Porque eu sou o matador. Agora tem que voltar lá pra garagem, né? Tá bom. Aquele chefe dá uma segurada. Vou voltar lá. Boleiro, tu tava aonde com esse carro, boleiro? O dia todo fora, cara. Calma, chefe. Calma, eu explico pro senhor. Cara, sabe que eu tava andando aí? Ouvi uns barulhos. Esse carro aí não tá bom. Como que esse carro não tá bom, cara? O cliente comprou zero quilômetro esse carro, cara. Faz duas semanas. Eu mandei tu fazer uma coisa. Tu tava aonde com esse carro, cara? Calma, eu tava me preocupando com o cliente. Não quero mais saber, desculpa, boleiro. Tu tá demitido, cara. Eu tô demitido por quê, cara? Eu não sei onde que tu foi. Eu não quero saber. Tu tá demitido, boleiro. Acabou, chega. Só passar aqui no meu posto, cara. Meu chefe, até amanhã. Vamos ali. Pô, gente. Pô, boleiro, tu falou que ia mudar e apontou de novo, cara. Ah, Didi. Mas a menina lá da escola tava me dando moral. Contatinho, não podia deixar passar, Didi. Ah, como assim, boleiro? O que que tu falou? Até fico imaginando o que que tu falou pra ela, pô. Não, eu falei a verdade. Falei que era jogador, que eu tinha um carro, né? Mas como é que é, né? Esses contatinhos aí dando moral, Didi. Mas toda hora essas histórias, boleiro. O que que tu vai falar pro professor agora? Cara, não sei. A gente não pode contar pra ele. Não fala nada. Não fala nada. Tá, mas o que que tu vai inventar? Não, deixa que eu vou dar um jeito. Deixa que eu me viro. Mas, ó, não fala nada pro professor. Tá. Vê, senão é pronta de novo, boleiro. Não, sacanagem. Eu arrumei aqui pra ti, tu me queima também, né, pô? Não, tinha que ver. Você apaixonou? Você apaixonou? Apaixonou, boleiro? O que que é isso, Léguelé? Só não me gué, só não me gué. O que que é isso, Léguelé? É o que, papai? Oi, baixa a bola, juvenil. E deixar do teu carro. Jogar-se aonde, hein? Respeito que por eu chegar aonde nós chegou. Boleiro, boleiro? O que foi, Digi? Pô, tô indo trabalhar. O que que tu vai fazer? Ah, cara, deixa que eu dou ao meu jeito. Ai, ai, ai. Olha o que que tu vai fazer, hein? Não vai me aprontar de novo, pô. Ah, quer aprontar, gente? Fica tranquilo, cara. Vem comigo que é sucesso. Ah, tá bom, então. Te liga, hein? Ah. Ah, cara, o que que eu vou fazer, cara? Tenho que pensar em alguma coisa rápido, né? A pessoa não pode descobrir. Ah, tá bom. Só não me gué, só não me gué. Que que é isso, Léguelé? Só não me gué, só não me gué. Que que é isso, Léguelé? É o que, papai? Oi, baixa a bola, juvenil. E deixado o teu caô. Joga-se aonde, hein? Respeito que pode chegar. Aonde nós chegou. É o bicho, é o terror. É o bicho, é o terror. Respeito que pode chegar. Aonde nós chegou. É o bicho, é o terror. É o bicho, é o terror. E aí, Ferra, não foi trabalhar hoje? Eu estou de folga, cara. Conta outra, Ferra. E você não engana. Ô, Paulinho, eu vou te contar. Mas só que tu não conta pra ninguém, cara. Por favor. Fui demitido lá da lavagem. Peguei o carro de um cliente. Aí saí com uma menina lá da escola. Ah, e o cara descobriu e me demitiu, né? Só que eu não contei pro professor ainda. Ele não sabe de nada. Aí tô pensando o que que eu vou fazer, né, cara? Tá sempre metido em rolo, né, Ferra? Tem ajuvendo demais, velho. Ah, segura, Paulinho. Também, cara, tô sempre ouvindo as coisas que tu fala, né? Só coloca o cara em rolo, cara. É só barca furada, cara. Eu vou ter que parar de te escutar. Ah, não te obriguei a nada, né, Ferra? Ah, segura. Tá sempre botando pilha errada, Paulinho. Capaz, eu tento ajudar vocês. Vocês fazem as coisas erradas, meu. Ah, tenta ajudar. Cara, ó, eu vou indo nessa, cara. Ó, tô cansado dos teus papos aí. Calma, boleiro. Se você quiser, posso te ajudar nessa. Ah, Paulinho, segura. Tu acha que eu, eu, olha aqui, ó, vou cair no teu papo de novo? Segura, eu tu não engana mais, Paulinho. Ah, você que sabe, né, Ferra? Tô aqui pra te ajudar, né, meu? Segura, eu vou indo nessa, cara. É muito Jovena mesmo. Ah, aí sim. É um firmezinho, Ferra. Esse firme do Braddock aqui é... O Braddock é arreado. Caramba. Deixa eu achar, caramba. Deixa eu ver se tá no outro lado. American Pie, American Pie. Os caras são arreados. Ah, aqui, ó. Tava me esperando. E, ó, gol. O grande momento, hein? E esse aqui é o filme que eu tava procurando. Esse aqui, cara. Um jovem que possui um grande talento para o futebol. Os caras parece que tão falando de mim nesse filme aí. Vamos assistir. Vamos ver aqui. Ah, eu vou ser jogador de futebol, né? Eu não sei pra isso. Cara, é bom. Parece eu, cara. Não, mas eu jogo mais que ele. Pode devolver a nossa bola? É muito legal. É, deve trabalhar num símbolo. Perdão. Põe mal. Toma. Ah, tenho certeza que eu vou ser jogador. Um dia eu vou estar assistindo um filme meu. Porque eu vou ser jogador e sou bom e ter talento. Pega a bola pra mim, tio. Pega a bola. Ah, tio. Minha bola, tio. Ah, tio. Minha bola, tio. Vou ficar sem bola pra jogar agora, tio. Ah, tá louco. Didi, Didi. Ah, boleto, o que tu tá fazendo aqui, porra? Cara, eu não posso chegar em casa sozinho. Vamos chegar junto pro professor achar que eu tava trabalhando, que a gente saiu junto do trabalho, né, cara? Tá, mas arrumou algum emprego, pelo menos, pô? Foi atrás de alguma coisa? Didi, eu mal saí de um emprego, tu acha que eu já vou arrumar outro? Calma, né, cara? E, ó, eu não tenho que arrumar emprego. Eu tenho que arrumar um time pra mim jogar. Para com essa história, boleto. Eu tenho que arrumar essa situação de uma vez. Tu acha que o professor vai ficar até quando nessa história? Ah, cara, mas assim, ó, é só tu manter. É só tu manter. Não vai dar corinho nos dentes, cara. Não, boleto, tu não vai me botar em errada de novo. Não, não. Fica tranquilo que eu vou dar um jeito, cara. Eu vou dar um jeito, te falei. Tá. Bora, bora. Ó, boleto, tu tem que arrumar alguma coisa rápido, pô. Não, fica tranquilo, vi, te falei, eu vou dar o meu jeito, cara. Tá bom, tá bom, hein? Relaxa, vamos ali no bar tomar uma. Tá, vamos, vamos, vamos. Tá merecendo, tá merecendo. De se estressar um pouco. Trabalhei muito. Não sei se trabalhei. Aqui, ó, joguei em vários clubes, aqui, ó. Empresas também, joguei na Randão, ganhei em vários títulos. Aqui também, ó. Juventude, Grêmio. Fala, Guisado. 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 Fala, Fala. Tá quente hoje, pra lá. Tá bom, Guisado. Tranquilo, Guisado? Tá bom? Eu jogava, jogava uma vez, uma vez, eu cortei. Paulinho. Vai, tio, elezão. Fala. Fala, hein, Guisado. Fala. Fala, bem gelado, hein? Fala, hein, Luiz. Fala. Fala, hein, Fera? Como é que tá? Tranquilo. Já arrumou esse clubão pra dar pro professor? Fala, abaixo, cara. Ninguém pode saber. Não arrumei nada ainda, Paulinho. Tá complicado, cara. Tentei pensar, mas não pensei em nada, cara. Tá, mas e aí? Qual que era a ideia? Eu sabia que tu não fica sem o pai aqui, né? Ah, Paulinho. Tá, tá, segura. Qual que era a ideia que tu tinha me falado que ia me ajudar? Sabe, né? Sou um jogador rodado, né? Joguei muitos clubes, né? Aí tive uma lesão aqui, uma lesão ali. Aí... Complicou, né? Aí fiz amizade com vários médicos. Mas daí teve um que... Meu, faixa. Aí quando eu preciso, eu pego o atestado com ele. Se tu quiser, posso arrumar uns pra ti. Paulinho, essa de atestado é uma boa, hein, cara? Um atestadinho aí, o professor vai acreditar. Tá, mas é o seguinte. Será que o cara lá me consegue um atestado de uns seis meses? Ah, seis meses? Seis meses ganhou o neném, né? Seis meses, né, Paulinho? Começa assim, bruxo. Três dias aqui, três dias ali... E aí vai indo, né, meu? Tá. Nada, ele vai conseguindo os atestados, né? Claro. Tá, beleza? E vai custar quanto, Paulinho? Tu é, meu bruxo, né, meu? Não vai custar nada. Aí sim, hein, Paulinho. Até vou te pagar uma cerveja, hein? Haha, aí sim, hein? Ô, Luizão, vê o pai pra nós. Claro. Aí sim, Paulinho. Toma uma geladinha, né? Nossa, tá bom. Pescado. Valeu, obrigado, hein. Deito. Valeu, fera. Tá, fera? Vai ficar me devendo um favor, né? Então, pera aí, Paulinho. Tu disse que não ia custar nada, agora tá me dizendo que favor é esse, hein? É, quando eu precisar, né, bruxo? Um favor, né? Uma mão lava a outra, né, fera? Ai, 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 Paulinho. Tava bom demais pra ser verdade, né? Tá bom, tá bom. Mas seguinte, vamos pegar esse atestado quando... Tá, mãe. Eu te levo no consultório do doutor. A gente te apresenta ele, a gente pega um atestado com ele, ó. Tá, não. Fechou. Não, não. Tu vai ver. Vamos, meu bruxo. Caralho, o cara é bruxo. Valeu, valeu. Vamos, vamos. Tá na hora, né? Vai, vai, vai. Beleza? Beleza? Tá, Paulinho. Fica aí. Valeu, meu bruxo. Valeu, meu bruxo. Valeu, meu bruxo. Valeu, meu bruxo. Ai, não me lembro pra tomar minha cerveja. Ei, boleiro. O quê? De rolo com o Paulinho de novo, pô. Ô, Didi, não é rolo, cara. É só uma ajuda. O Paulinho já tá me dando uma ajuda. Ajuda? Tu viu as ajudas que ele deu pra nós aí, pô? Só encrenca. Não, cara. Ele é parceiro. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Tô te avisando aí. Que sabe? Sai por ali, ó. Ó, não dá pra passar sem, cara. Cadê esse Paulinho, cara? O cara combinou comigo aqui e não chega. Eu sabia. Não dá pra confiar e eu dou papo ainda, cara. Pô, meu, o endereço que ele me passou é aqui, cara. Tá quer saber? Eu vou ir ali pra ver. Deve ser aqui. Jader? Tudo bom, meu mesmo? Prazer, sou o Boleiro. Tudo certo, Boleiro? O que que eu posso te ajudar, cara? Sou jogador, 10 e faixa. Ah. Ah, mas quem me indicou foi o Paulinho? Paulinho. Paulinho. Paulinho Palaca? Até sei o que deve ser. Ah, então. Comentando, cara. Então, meu amigo Boleiro, o que que eu posso te ajudar, cara? Conta aí um pouquinho. Então, cara, tô precisando de um atestado aí, né? Conversei com o Paulinho e ele falou que vai conseguir uns atestados contigo. Era até pra ele vir junto, né? Fiquei esperando ele ali, mas... Não dá pra confiar no Paulinho. O Paulinho é o rei do Miguel. Não adianta. Ele vai sempre te deixar na mão. Não, aquele ali tá louco. Então, tu precisa de um atestado. Mas o que que te aconteceu, hein? Me conta um pouquinho. Qual que é teu problema? É, cara. Sabe que um pouco de dor nesse braço aqui, sabe? Um atestado pro braço mesmo, sabe? Tá com o braço machucado. Vamos olhar aqui, ó. É. Vamos precisar enfaixar esse braço aí, cara. Aqui, ó. Tá. Vamos enfaixar esse braço pra manter tudo no lugar. Tá. Mas vou conseguir o atestado pra ti. E... Consegue? Um atestado de um ano? Um ano, Bolano. É três, quatro dias, né? É um braço. Quebrou o corpo inteiro. Depois tu volta aqui e a gente vê o que a gente consegue. Tá. Vamos ver. Não, o Paulinho falou o quê? Era gente boa e conseguiu um atestado pra ele. É, mas aquele ali é do Miguel. Não adianta. Com pra vocês. Show de bola, agora... Então. Tá. Bom, valeu. Muito obrigado, hein. Manda um abraço pra aquele cara lá. Não, não, pode deixar. E logo eu vou voltar aí pra cidade mais aí. Então tá bom, cara. Valeu. Obrigado. Valeu, valeu. Oi, Boleiro! O que aconteceu aí, pô? O que deu aí, pô? Calma, calma, relaxa. Consegui um atestado com o Paulinho. Nossa, Boleiro, de novo? Tu tá aprontando, pô. Acabou de ser demitido e já tá aprontando de novo com esse Paulinho, pô. Calma, Didi. É por uma boa causa, cara. Se o professor descobre, ele vai me mandar embora e eu não posso, cara. Eu não tenho onde ficar, cara. Calma, mas eu tenho um plano. Não, não, Boleiro, não. Eu tô fora, Boleiro. Eu tô fora. Não, não, só me batem em furada, Boleiro. Só me batem em furada, pô. Desde o professor descobriu eu me mandar embora, cara. Eu não posso ir embora, cara. A gente é amigo ou não é, cara? A gente é amigo ou não é, cara? Tá, 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 Boleiro. Tu é meu parceiro, né? Tá. Fala aí, fala aí, pô. Cara, seguinte. A gente vai chegar e o professor vai pedir o que aconteceu. Ah, tava chorando agora e tá assim. Ah, segura. Eu sou um bom ator, né, Didi? Seguinte, a gente vai chegar em casa, o professor vai pedir o que aconteceu. Aí eu, né, vou começar a chorar e tal. Aí tu vai contar que tu foi manobrar um carro e não me viu e me atropelou. Eu te atropelei, Boleiro? Claro, não, mano. Mas que ideia maluca é essa, Boleiro? Vai sobrar pra mim ainda, pô. Não, não, não. Deixa eu. Eu vou dizer pro professor que não foi culpa tua. Porque a lavagem tava movimentada, aí eu tava passando por um lado e pro outro. Aí tu foi dar o ré e eu não vi e tu me atropelou. E daí eu caí com o braço. É bem fácil de atropelar mesmo. Ah, segura. Parceiro ou não? Tá, Boleiro. Tá, ó. Ah, não sei se vai acabar bem isso aí. Não, vai dar certo. Vai dar certo. Vem comigo que vai dar certo. Ah. Mais uma que tá me devendo, pô. Ai, 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 ai. Vamos que vai dar certo. Vai dar certo, cara. Vai dar certo. Falta isso aí, pá. E aí, rapaziada, beleza? Que que houve, Boleiro? Professor, a gente tava... A gente tava na lavagem lá e o Didi foi. Foi. Não, professor. Meu Deus do céu, o que que foi, Didi? Tava na lavagem, fui manobrar o carro, não enxerguei o Boleiro e atropelhei ele. Nossa, mas vocês são muito atrapalhado, cara. E agora, Boleiro? Vai ficar parado em casa? Não, professor. Também foi culpa do Didi, né, cara? Tava no lugar errado, na hora errada. Acidente desacontece, né? Eu vou ter que... Tem que estar testado aqui, ó. Ah, fazer o que, né? Acidente desacontece. Agora tu vai ter que ficar fora do próximo jogo. Pô... É um jogo importante, né? Vai lá. Ah, cara... Ô, Didi. Cala, pai. Podia sentar aqui do meu lado, né, cara? Aqui? Só pra me ajudar. Fica com o braço que eu não consigo, né? Eu podia me servir aí, cara. Tá. O que que eu fui arrumar? O que que eu fui arrumar? Tá, quem que precisa? Sai do arroz e o bico. O que que eu fui arrumar? Eu tô usado, hein? Bota mais um pouquinho. Não tem mais, porra. Tem mais. Ó. Fica com o braço. Fica com o braço que eu não consigo arrumar, porra. É, Didi. Dá um baile firme. Não, não precisa. Não precisa nem mexer. Tá. Não, 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 não. Vai, Buleiro. Mas... tu não mexe a mão esquerda, Buleiro. Não, aqui não precisa. Não tem que... Ah, você tá louco, cara. Pega, pega, pega. Pega as pedras grandes aqui. Tem arroz? Não, porque... Tô arrumando ele. Nossa senhora. Passou um avião por cima, parece. Vamos, Buleiro. Tá forçando, né, pô? Tá até comida na boca, né? Tá de sacanagem? Calma, Didi. É que faz parte do plano. Fica bem real, né? É uma pessoa acredita. Eu tô aleijado, mano. Passou um avião. Para, Didi. Vem comigo que dá certo. Mas tu foi bem, cara. Tu foi bem. Foi bem. Agora é só mais uma coisinha. Que? Faz uma massagem na minha panturra aqui. Vai fora, Buleiro. Vamos dormir? Sacanagem. Fica aí. Pô, meu. Por que hora é já? É quase meio dia, né? A nossa faixa aqui tá me coçando o braço, cara. Onde chegar com a água? Tem uma coisa para comer, né? Ai ai, é bom ficar em casa, hein? Aquela lavagem também não dá mais para aguentar, né cara? Eu nunca sou jogador, né? O que eu vou fazer hoje? Eu vou mostrar, jogar um game, tirar um soninho, né? Tudo dentro do planejado, né? Eu sou um gênio, eu sou um gênio. E um gênio do futebol, né? Ah, coisa boa, cara. Fazer gol é bom, mas comer... Ah! 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 Cão gênio é bom, né? Ah! 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 E? Ah! . . . Nossa. 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 Ah, que legal mesmo? Ah. Tá, mas e aí, DJ? Pô, vamos trabalhar, olha o tanto de serviço que tem aí, cara. Paxa, tá só eu sozinho aqui. Tô cansado, né? Todos os carros, tudo eu que tô fazendo sozinho, pô. Vou fazer o quê? A nossa equipe é agora essa, vamos ter que trabalhar. O senhor vai contratar mais alguém, né? Não, já foi demitido um pra gente cortar os gastos, não tem o que fazer. Ah, pelo menos um aumentinho, né, pô. Mas tu não escutou que eu acabei de falar, que nós já demitimos um pra cortar os gastos? Nós temos que ir trabalhar com as peças que a gente tem, cara. Vamos lá, todos os carros que tem pra entregar aí, cara. Pô, vocês estão de sacanagem comigo, ó, vocês. O boleto tinha razão mesmo, vai tudo safado, assim. Vamos descansar agora, né? Não valeu nada. Nossa, tá bom. Lá vem, acho que uns 50 carros ali. Ah, tá complicado. Ai, ai, o boleto, será que vai? Ah, não, tem que ver, né? Boleiro! Ô, boleiro! Boleiro! Ô, boleiro! Ô, boleiro! Ô, boleiro! Vamos fazer o seguinte, vamos lá no bar com eles pedindo uma descontraída, então. Boa, boa, cara. Vai ser bom pra mim. Eu vou lá e dou uma distraída até eu esqueço. Só vou, vou me trocar aqui. Tá, beleza. Gente, estão aqui na sala. Esperando aqui. Você ali, ó. Ah, que chuva! Boleiro! 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 Ah, cara! Incidente de trabalho. Jogando? Não, não, meu. Outro trabalho. Ué, mas essa faixa não tava no outro braço. Boleiro! Boleiro! Ah, não, boleiro. Tá me enganando, cara. Luzo, vê uma porçãozinha de carne aí. Claro, claro. Boa, 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 boa. Me dá lá e eu vou lá pra você dar. Show! Ei! Valeu, Luzadá. Ô, valeu aí. Valeu, Luzadá. Valeu, Luzadá. Aí, ó. Tá vendo aquilo ali, Luzadá? Cara, isso acontece, machucou no trabalho, ó. Que machucou no trabalho? Ele tava com o outro braço encaixado ontem, cara. Sim, tá metendo o migué, cara. Mas eu, ele não me engano, cara. Eu não me engano. Eu vou te dizer. Sai que eu tô com o braço aqui, cara. Tá louco. Só uma ajudinha aí, cara. Ah, segura. Não pode ser verdade, professor. Não, é verdade, cara. Vamos fazer assim, ó. Vamos terminar o negócio. Tu leva mais um picadinho pra eles de graça e uma cerveja. Quando tu entregar, Felipe, vai vir a farceira isso pro cara, mano. Combinado. Pode deixar. Vamos lá, vou indo lá. Valeu, professor. Valeu, rapaziada. Eu vou lá, tenho que fazer umas coisas lá em casa, tá? E cuida desse braço, moleiro. Não, pode deixar que eu vou cuidar, professor. Valeu, rapaziada. Valeu, professor. Fala, Luzadá. Essa aí é por conta da casa, ó. Por conta da casa? Mas esse cara... Esse cara é parceiro, hein? Não dá assim, cara? Não tá doendo, meu? Nossa. Tinha que me emocionado até esquecer. Vá, velho. Esse boleiro, ó, né? É muito bom, cara. E aí, Fela? Vem mais uma pra mim aqui, ó. Presta atenção, velho. Eu sabia que esse boleiro tava de Miguel. Agora deixa pra mim, cara. Eu vou aprontar uma pra ele. Vai ver só. Só não me gué, só não me gué. Que que é isso, Lé Guelé? Só não me gué, só não me gué. Que que é isso, Lé Guelé? É o quê, papai? Oi, baixa a bola, juvenil. E deixa do teu carro, huh? Joga-se aonde, hein? Respeito que pode chegar. Ô, rapaziada. Vai ter um jogo agora, final de semana, né? Como vocês sabem, vai ter um boleiro lá. É um boleiro, cara? Então, já que boleiro não vai poder jogar por causa do braço, né, Didi? Chegou a tua hora, cara. Demonstra lá teu futebol, faz o teu melhor, que é a tua chance. Boa, professor. Deixa pra mim. Vou fazer o meu melhor. Esse cara vai se apagurar com o meu futebol. Deixa pra mim. Pô, professor. Eu queria jogar também, professor. Pô, vai ter um boleiro lá, cara. Nada disso, boleiro. Você tá com o braço machucado, pegou sete de atestado, então já sabe. Ah, professor, mas eu jogo com os pés, cara. Os braços eu uso só pra comemorar o gol, abrir os braços. Até sábado tu não vai conseguir se recuperar, cara. Ele é um boleiro do time grande, cara. Não tem... Machucado no time dele, como é que tu vai jogar? Não tem como. Boleiro, deixa que eu jogo por ti. Deixa que eu vou dar show. Beleza? Tá bom? Oh, desculpa, desculpa, desculpa. Esqueci. Esqueci, mano. Esqueci. Esqueci isso. Desculpa. Toma um café aí, toma um café aí. Desculpa. É hoje, hein, professor? É hoje o meu dia, hein, boleto? É hoje o meu dia. É hoje o meu dia. Quero te dar boa sorte aí. Obrigado, parceiro. Boa sorte, hein? Cara, seguinte. Tu já jogou do meu lado, né? Claro, tu vai extrair um pouco porque não vai ter cara talentoso que nem eu ali, né? Mas é só fazer o que eu faço, fazer os gols que eu faço que é certo que tu vai passar. Tá, segura, boleto. É só fazer o que eu faço. Segura, né, boleto? Ô, professor. Fala. Cadê o olheiro aí? Ah, é, professor? Me fala. Me fala quem é. Tu sabe que é meio antiético falar isso. Não, mas me fala quem é que de repente eu sabendo, eu fico jogando no campo do lado que ele tá pra ele ver meu talento mais de perto, né? Didi, faz o seguinte, cara. Mostra que tu sabe que se tu jogar bem ele vai te amar. Fica tranquilo, meu. É, isso aí. Tá, tá. Beleza, beleza. Boa sorte, vamos lá, vamos lá. Valeu, bolero. Valeu, vou tá torcendo lá de fora, hein? Beleza, beleza. Valeu, bolero. Boca lá. Isso, Didi. Fica ali. Vai pra cima, vai pra cima. Isso, dribla. Chuta. Bola. Boa, Didi. Boa, 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 boa. Vamos, time. Bora. Nossa, o Didi é muito descansado, cara. Olha só. Tá vendo? Porque esses caras aí é fácil, né? Vai pra cima. Boa. Isso. Faz gol. Boa, Didi. Isso aí. Boa. Que jogada, meu bruxo. Vem, vem, vem. Boa. Isso aí. Boa, Didi. Boa, Didi. Boa, Didi. Boa, Didi. Boa. Nossa, Didi. Taca do lado. Faz o fácil. Boa. Boa. Meu bolero, aí, ó. Fica arriscar, pô. Boa, Didi. Isso aí. Volta agora. Volta marcando. Isso. Boa. E aí, bolero, viu? Certo que o goleiro vai querer levar o Didi pro time dele lá, meu. Ele tá jogando bem pra caramba, mano. Ah, professor. O time dos caras aí cansado, mano. Se eu tivesse em campo aí, eu faria bem melhor. E o Didi perder um gol ali que eu não perco, cara. Pô, e eu já tô melhorando do braço, cara. Eu posso tentar jogar aí. Não, não, não. Nada disso. Viu o que o médico falou? Tem que ficar de repouso, meu. Respeita isso. Não foi isso que ele falou? Então... Vamos lá, Didi. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. ! Baio! Passando, Didi! Boa! Vai, vai! Vou... Boa, Didi! Boa! Bora! Valeu Didi! Boa! Vai, toma! Bora, vai, vai! Boa! Na torta próxima! Isso! Tipo? Laboratório! Boa! Isso, isso! Pra um lado! Boa! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Boa, Guilherme! Vamos, Guilherme! Certo! Ei, professor! Ei, Guilherme! O olheiro, o que achou? Certo que ele vai me levar, professor! Certo que ele vai me levar! Fiz gol, dei assistência, marquei! Nossa, dei tempo, professor! Certo que ele já falou contigo, já falou contigo! Não, não! Tu jogou bem, cara! Tem que falar, mas calma, dá uma segurada, né, cara! Não, tranquilo, tranquilo! Se tu for bem, ele vai te chamar, fica tranquilo! Beleza, beleza! Mas e o boleiro, cadê? O boleiro não gostou muito do que tu jogou bem, se destacou ali, que tu fez gol, e saiu meio chateado do lado! Acho que foi contigo, pelo fato de ter ido bem! Mas esse boleiro é invejoso mesmo! Vem aqui, me deu boa sorte, falou que ia torcer por mim e agora foi embora, mas é brincadeira mesmo! Ah, Didi, eu tenho que te falar uma coisa, cara! Ué, professor! Aconteceu alguma coisa? Ah, meu, eu menti pra vocês aí, cara! Esse lance aí do... do olheiro aí é mentira, cara! É... Eu fiquei sabendo que você tava mentindo pra mim! Aquele lance do acidente não existiu, cara! Eu cheguei lá no bar, o boleiro tava com a faixa no braço errado, cara! No outro braço, cara! Ao contrário do que ele falou que tava machucado! Você é burro, cara! Então, por isso que eu inventei essa história de olheiro! Só pra ter certeza que vocês estavam me enganando, cara! Pô, professor! Tenho que pedir desculpa! Essa história aí foi tudo o boleiro que inventou! Não aguentou ver eu jogando bem! Agora vou te contar a verdade! Ele foi demitido de onde a gente tava trabalhando! Maravilha! Ele pegou o carro da lavagem lá e saiu com uma garota de tarde ali! Ficou a tarde toda com o carro fora e o dono descobriu! O chefe viu e demitiu ele! E aí ele não teve coragem de contar pro senhor! E inventou toda essa história aí, pô! Ah, mas o boleiro não paga, mano! Vou pegar o boleiro! Deixa pra mim! Ah, desculpa aí, professor, mas vai! E eu acabei indo nas pilhas dele, professor! Ah, Didi, então assim, ó! Chega lá e fala pra ele assim, ó! Ó, o boleiro não escolheu ninguém! Só pra tu ver a ração dele! Tá! Beleza, professor! Vou dar o troco nesse boleiro! Vai ver só! Beleza, beleza! Fala aí, rapaziada! Ei, o boleiro escolheu alguém? Escolheu, Didi? O boleiro não escolheu ninguém! Não escolheu? Muito exigente, cara! Mesmo eu carteando, jogando bem, fazendo gol, dando assistência, não levou! Não me lembro de ninguém, pô! Eu te falei! Eu era o único capacitado pra dar show lá pro Olheiro levar pro time dele! Falei pro senhor! Fala! Fala! Eu vou pro quarto que eu tô acabado! Fala! 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 Vou tomar um banhão e já é! Acabado! Não sabia! Não sabia! Não sabia! Sem as panturrilhas, como é que vai... O Olheiro e olhar o quê ali! Fala! J transferência, ele vai dar alguém sobre que... Tá, é isso. Eu sou diferenciado. Mas me diz aí, professor, o que tu vai aprontar? Eu vou ligar pra ele, me passar de olheiro e vou pegar ele agora mesmo. Agora eu pego ele. Liga pra casa dos outros essa hora da manhã, cara. Alô? Pô, não teve vergonha de ligar essa hora da manhã? Bom dia. Desculpe incomodar aqui o Gilmar. Eu sou um olheiro. Pô, meu parceiro. Ah, desculpa aí. É que às vezes tem uns caras que ligam passando trote, né? Sabe como é que é. Pô, tudo bem, seu Gilmar? Sim, sim. Eu fui no jogo ontem. É, isso. Eu tava no jogo. Isso. É, eu até fui no jogo pra ver você jogar aí, mas você não estava. Sério? Pô, seu Gilmar, então eu vou falar pro senhor. Até vi bons jogadores, mas... Um amigo me indicou o seu nome, então eu queria ver você jogar. É, não, não. Seu amigo tá certo. Seu amigo tá certo. Eu jogo demais. Ontem eu não joguei porque eu tive uma pequena lesão, né? Mas eu já tô bem, já tô bem. O treinador não deixou eu jogar. Mas não. Eu jogo um absurdo, né? Eu me apavoro do tanto que eu jogo. Então, seu Gilmar, eu vou falar uma coisa pro senhor. Espero que o senhor me entenda, né? Não me leve a mal. Eu tô 100%. Na verdade, eu não tive uma lesão no braço. É, eu inventei essa história. É que o treinador do time, eu moro com ele. E ele tá me forçando a trabalhar. Só que eu não posso trabalhar. Eu sou jogador. Eu tenho que jogar futebol, entendeu? Eu não nasci pra lavar carro, né? Exceto a minha Land Rover, né? Aí eu vou lavar quando eu tiver. Mas já? Sim. Você não queria ser jogador? Então? É, eu queria me despedir do professor aqui. Do Didi, né? Pô, o Didi é meu parceiro. Apesar que não joga nada. Mas é meu parceiro, né? O senhor viu ontem. O cara fraco. Mas eu queria se despedir deles. Faz o seguinte. Deixa uma carta pra eles aí. Escrita pra eles e... Tá, tá bom. Então faz assim, ó. Eu te espero na frente do bar aqui do bairro. Daqui uma hora eu posso te pegar no lugar combinado. Beleza. Combinado, então. Abraço. Tá, beleza então. Combinado, seu Gilmar. Fechou. Que isso? Eu sabia. Eu sabia. Chegou a oportunidade pra me brilhar. Quero ver o Didi falar agora. Chegou. O que? O cara nem me viu jogar. Já vai me levar pro time dele. Por quê? Porque eu sou diferenciado. Porque o pai tem talento, né? Esse cara faz um tempo que eu tô aqui e o cara não chega, cara. E aí, moleque? Oi, papai. Oi, e aí, Didi? E aí, professor? Você vai com essa mala aí, meu? Cadê? A faixa no braço. Ô, professor. Acordei 100% hoje, acredita? Cara, acordei e não senti nada. Já melhorei. E seguinte. Lembra o empresário que foi no jogo lá pra ver o Didi e tal? O cara me ligou. Ah, te ligou? É, o cara disse que queria lá pra me ver jogar, né? Sim. Só acordei como eu tava machucado. Mas ele disse que já conhece o meu futebol e tal. Enfim, falaram pra ele e quer me levar pro time dele. Aí, oportunidade, né? Aí eu vou lá, né, cara? É o Seu Gilmar, né? Isso, o Seu Gilmar. Prazer. Seu Gilmar. Pera aí. Seu Gilmar aí, ó. Prazer. Seu Gilmar. Pera aí, não. Não tô entendendo. Pera aí, o que que é isso? Seu Gilmar, pô. Sou eu, Seu Gilmar, pô. Seu Gilmar, pô. Não tô entendendo nada. Na verdade, cara, eu te liguei. Foi eu que te liguei. Eu me passei pelo olheiro só pra tu fazer as tuas malhas e sair lá de casa. Ah, tu que é o Gilmar, então. Ah, então tu me enganou. E tu também me enganou, Didi. Tu não era meu amigo, cara. Quem me enganou foi tu, cara. Falando que tava com o braço machucado, cara. Moleiro, eu era teu amigo. Até sabia que tu fica me zoando pelas costas aí, pô. Isso aí não se faz, pô. Não se faz. Como é que vai ser amigo assim? Não, não. E a partir de hoje, cara, tchau pra ti. Vira, agora é por tua conta, ó. Tchau pra ti, mano. Lá em casa tu não pisa mais. Como assim, cara? Mas, moleiro, eu tentei te ajudar, pô. Eu te avisei um monte de vezes, moleiro. Não me ajuda, né, pô. Eu tentei, pô. Eu vou ficar onde agora, cara? O que eu vou fazer, cara? Agora eu tô sem casa. Tô sem time. Tô sem amigo. Mas, graças a Deus, eu tenho talento. E aí, moleiro. O que que houve, cara? Cara, acabei vacilando com o professor. Aí, descobriu tudo, né? Saí com o carro do cliente lá da garagem. Aí, o chefe descobriu. Aí, me demitiu. Aí, inventei aquela história do braço. O professor descobriu. Fala, tô fazendo o que carro do cliente na rua, cara? Cara, uma menina lá da escola, né? Sabe o contatinho aquele, né? Aí, falei pra ela que eu sou jogador. É verdade, né? Que eu sou jogador. Aí, falei que eu tinha um carro e tal, né? Só que eu não podia perder aquela boquinha, né? Aí, peguei um carro do cliente escondido lá. Aí, o chefe descobriu. Aí, me demitiu. Mas, sabe como é que é, né? Aquela resenha de jogador diferenciado, né? Que passada, hein? Tá sendo de morar? Tá sem emprego? Vai falar o que pra guri agora? Ah, cara... Sei lá, vou ter que inventar uma história pra ela, né? De repente, chegou lá na escola e falou pra ela. Seguinte, gatinha. Sabe aquele carro que a gente saiu aquele dia? Troquei ele. Só que troquei por um carro lá da Europa. Aí, tá vindo, né? De avião e tal. Vai demorar. Cara, boa ideia, hein? Boa ideia essa aí, hein? Bá, galera. Baita ideia, hein? Tá louco. A ideia do braço também foi tua. Não, na verdade, a ideia do braço, quem me ajudou foi o Paulinho. Bá, galera. Só podia ser a ideia do Paulinho, cara. Esse cara tá toda hora de migué, cara. Passou pra maioria das empresas da cidade e meteu atestado em todas, cara. Cara, não dá pra confiar nesse cara, não dá. Vamos. Cara, vamo entrar ali que eu tenho umas coisas pra fazer e tu já... Tá. Vamos ver esse cara. Só não me quer. Que que é isso, legele? Só não me quer. Que que é isso, legele? É o quê, papai? Oi, baixa a bola, juvenil. E deixar do teu carro. Jogar-se aonde, hein? Respeito que podem chegar. Aonde nós chegou. É o bicho. É o terror. É o terror. Respeito que podem chegar. Aonde nós chegou. É o bicho. É o terror. É o bicho. Aí fica complicado, né, cara? Cara, não pode acontar em todo mundo, né? Tem que cuidar das pessoas que confiam, né? Cara, mas deixa eu te falar. Agora eu complico a minha situação, né, cara? Falei assim, ó. Eu, quando eu saí de casa, eu prometi pra minha mãe. Mãe, só vou voltar pra casa depois que eu virar jogador profissional. Aí, enfim, acabei reprovando no teste, mas não foi culpa minha. Os caras que eu não entendi de futebol. Aí, enfim, aconteceu tudo isso aí. Agora eu não tenho onde morar, não tem... Sabe, cara? Imagina, eu não posso voltar pra casa. Com que cara eu vou chegar em casa? Imagina aí um jogador desse nível. Ai, né? Bom, poder. Tem uma proposta pra te fazer, então. Claro. Toda hora tem que sair, fazer compra pro bar, pagar as contas. Eu preciso de alguém de confiança pra ficar aqui. Não posso pagar muito agora. Mas quando o bar também apertar, então tem que dar uma segurada nas contas. Dormir, tu pode dormir na rede. Nós temos uma rede no fundo dos bar ali, que lá em casa não tem condições de deixar de dormir. Se tu aceitar, tu tá morando e trabalhando comigo. Pô, Luiz. Cara, não tem nem como te agradecer, cara. Ah, obrigado mesmo, cara. Tu não vai te arrepender, cara. Espero que não, né, Boleto? Espero que não. Não, não, cara. Obrigado mesmo, cara. Tô confiando em ti, hein, cara. Não é sempre que a gente conta. Alguém tem um coraçãozão bom, né, cara? Pô, pode confiar, cara. Pode confiar. Vai ser o melhor funcionário de todos. Espero, né? É pra nós, né? Vê uma aí pra nós brindar aí. Tá de brincadeira, né, Manoel? Não, não. Bota na minha conta de funcionário aí. Ah, e no pagamento tinha desconto essa. Essa eu pago pra nós. Hoje eu vim te procurar. A saudade era demais. E falar... E aí, Fera, e aí, Manoelô? E aí, Paulinho? Tá tranquilo? Tá bem? Tá, Manoelô, bora agora, Fera. Pois é, cara. Deixa eu te contar. Sabe aquela história do braço machucado, que não tava machucado? Que tu me conseguiu atestado? Então, o professor descobriu, cara. Ah, ficou louco, cara. E aí, arrumou uma pra mim, aí você passou por empresário. Enfim, aí me mandou embora de casa. Aí tava falando com a Aloysia e aí me deu uma oportunidade, cara. Aí eu vou ficar trabalhando no bar e vou ficar dormindo numa rede que tem ali. Mas tu é muito joveninho mesmo, né? Tá louco, Manoelô. Como é que deixa de pegar nessa? Ah, Paulinho. Tá louco. Tá, me serve uma pra mim, então. Vou, cara. Aí tu veio, né, Paulinho? Agora complicou, cara. Porque eu vou jogar onde? Briguei com o professor e ele não vai deixar eu jogar no time do bairro, né, cara? Ah, tu não pode jogar no time do bairro, não pode jogar no time da rua, né, meu? Calma, como assim o time da rua, Paulinho? O time da rua de baixo, que é da rua de cima. Como é que é esse jogo aí? Pô, o jogo é pegado, né, meu? Tá louco? E, ó, vale uma copa, homem. Aqui, ó. E para a rua, fera. Para a rua, homem. Para. Imagina. Chega a saltar pra isso, cara. Cara, sabe que esse jogo valendo o coca aí é bom? Porque assim, ó. Quem ganha esse jogo fica com moral no bairro, né, cara? Pô. E outra. Se eu jogar e ganhar, imagina. Vou demonstrar todo o meu talento. Tudo que eu sei jogar, viu? Já bagunça ao natural. Aí eu ganho esse jogo aí e o pessoal vai respeitar a minha história. Aí os caras vão olhar diferente aí. Ô, boa, hein, Paulinho? Me bota nessa barca aí, hein? Vê mais uma aí, Alô. Opa. Ó, o Alô não tá aí. Vou pegar mais uma pra nós aí. Mas que cedo aí. Paulinho, ó. Depois desse jogo os caras vão respeitar a minha história. Haha, segura, né, cara? Haha, mas que história, né? Ganhou o quê? Pô, segura, Paulinho. Minha história no futebol, né? Haha. Tá louco, Paulinho? Que história? Eu tenho história aqui no bairro mesmo. Eu fui o rei... Eu sou o rei da rua, meu. Ah, tá bom. Aqui eu sou o rei da rua, meu. Tá, tá, beleza. Mas é o seguinte, Paulinho, ó. Vamos ganhar esse jogo, né, cara? Calma, né, Fernando? Tu vai jogar no meu time, né? Quem joga do meu lado, só correr vai me abraçar. Haha, tu é uma resenha, Paulinho. Não, nós vamos ganhar esse jogo, cara. Não, ó. Só aquela carteira diferenciada, né? Tá louco, né? Não, não. Música Pintura Pintura Oooo, ooo, pantura de sacolé. Ô, saco, fora, boleto, eu não quero papo contigo. Ô, segura. Eu também vou deixar papo contigo. Eu só quero te propor uma coisa. Fala aí. Vem cá, vem cá. Tá, fala aí. Ah, seguinte, tu sabe que tem o tradicional jogo aí do bairro, né? Rua de cima contra a rua de baixo Jogo pegado, valendo uma coca Monta o time da tua rua e vem contra Sai fora, boleiro Não vou jogar esse jogo aí Eu já tenho onde jogar, pô Diferente de uns caras aí, né? Não sei o que vamos fazer, não sei onde vamos jogar Mas eu tô fora, boleiro, vou jogar essas peladas aí Por favor, né? Ah, tu tá com medo, né, cara? Tu tá com medo de perder pra mim, tu sabe que tu vai perder o jogo Tu sabe, por isso tu tá aí, ó Medroso Medo de ti, boleiro, medo de ti Ah, por favor, né? Todo contra, tá com medinho? Faz assim, mano, faz assim, ó Eu vou falar com o professor Vou ver o que ele acha dessa ideia Porque tem que cuidar do meu condicionamento físico, né? Vou ver o que o professor acha Daí eu te dou uma resposta Ah, então tá, vou ficar esperando aí Mas qualquer coisa, vai se preparando, tá? Ah, condicionamento físico Tá fora, mano Condicionamento de Sabiá aí que é falar Falar com o professor Medroso Vai perder esse jogo aí Respeito E aí, Didi? Fala, professor Certo? Tá E aí, como é que foi o dia hoje? Pô, professor O senhor acredita que eu encontrei o boleiro? E ele ainda teve a audácia De me desafiar Mas como assim que tu encontrou o boleiro? Ele tá na cidade ainda, aquele safado Sim, parece que o Luísio viu ele Aquele dia que o senhor mandou ele embora Ficou com pena E deu uma oportunidade pra ele Agora ele vai trabalhar e morar no bar Ah, não acredito, cara Eu vou ter que falar com o Luísio Olha a furada que ele vai estar se metendo, cara Não, 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 não Falta de aviso não foi Mas que desafio que ele fez? Pois é Ele disse que tem o tradicional jogo aqui do bairro Rua de cima contra rua de baixo E valendo uma coca Aí passei pelo bar Ele me intimou pra jogar Diz que vai jogar no time da outra rua Até imagino quem é que convidou ele pra jogar, né? Imagino também Mas assim, ó Didi, é meio perigoso esse jogo, cara Então Ainda mais pra ti, assim Que tá buscando um clube profissional pra jogar, sabe? Sim, sim A gurizada dá a vida, cara Eles dão a vida pra ganhar esse jogo, cara É, mas Pensando bem, professor Se a gente ganhar esse jogo O boleiro baixa a bola dele E quem sabe Até vai embora E sai do nosso pé, né? Ah, é verdade Pensando por esse lado é uma boa Então faz o seguinte Tu confirma com ele Diz que nós vamos jogar esse jogo aí Boa, né? Vou confirmar Não, não, certo Vou passar lá depois E vou confirmar esse jogo Beleza Beleza, fechou Então vamos correr, né? Vamos lá Ei, boleiro, boleiro Oh, segura aí Desafio aceito Desafio aceito E assim, ó Pode arrumar tuas malas Porque a vergonha vai ser tanta Que tu vai querer voltar correndo pra tua casa Pode arrumar Tá de brincadeira, né? Tu acha que eu vou perder esse jogo pra ti, cara? Vai perder, vai perder, rapaz Tu que vai passar vergonha Ah, tu vai pagar Quem vai pagar, rapaz? Vai pagar, pô Tu vai ver só Vou te dar caneta Vou te dar lá T-Vo mostra no jogo Vem contra Vem contra Vem contra Vamo ver, vamo ver quem vai ganhar esse jogo Vamo ver, vamo ver quem vai ganhar Vamo ver, vamo ver, vamo ver Vamo ver, vamo ver Vamos ver, vamo ver, então Música 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 A CIDADE NO BRASIL Que que é isso, Lé Guelé? É o que, papai? Foi baixo a bola, juvenil E deixado o teu caô Joga-se aonde, hein? Respeito que podem chegar Aonde nós chegou É o bicho, é o terror É o bicho, é o terror Respeito que podem chegar Aonde nós chegou É o bicho, é o terror Rapaziada, sabe que esse é o jogo da vida É o jogo mais importante que tem Rua de baixo quanto a rua de cima, hein? Ei, cruzado, vamos lá Que esse é o jogo do ano Esse é o jogo do ano Então vamos honrar a nossa rua A gente não pode perder Essa Coca-Cola é nossa Essa Coca-Cola é nossa, entendeu? Chega com o pé firme Chega com o pé firme, não dá barra Para os caras não dar espaço, hein? Chegou o jogo de corpo Joga a ver os parceiros, entendeu? O bairro está todo aqui Está todo aqui Eles querem ver a nossa vitória Rua de baixo, pô É rua de baixo Vamos para cima Vamos para cima Vamos para cima Vamos para cima Beleza? 1, 2, 3, rua de cima 1, 2, 3, rua de cima 1, 2, 3, rua de cima Vamos para cima Vamos para cima Parou, 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 parou Vai Ele vai ganhar na bola Vai, vai, vai Então, ali Vai, vai, que eles já perderam no Barui Para não perder na quadra Vamos, rua de baixo Bora, bora Vamos, time Vamos, vamos, Guzada Vamos, Guzada Mate, mate, mate Pega, pega, pega Pega, pega Porra Tinha, tinha, tinha Ei, digi Ei, digi Você tem que dar uma, porra Boa Boa Você deu no chão Vai, digi Vai, digi Vai, digi Não, vai, digi Vamos, digi Vamos Ei, parede aqui, ó Ei, ei, ei Parede aqui, ó Ei Cira aquele, Cláudio Digi, digi, Cláudio Vamos, gente, é moleque Isso Isso Deixa de chegar na bola, velho Vai, digi Vai, digi Vai, digi Gol 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 Vai, vai, vira Vira, vira, vira Não, deixa Não, deixa Gol 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 Dois, vai te ler, vai te ler Aqui, aqui, aqui ó Eu tô aqui, vamo, Rocha Cibá Vamo, vamo, vamo Pra cima deles, hein Não pode deixar eles chegarem na gente, hein Isso, isso, movimenta Aparece, Didi Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vai, tira, tira, Didi Tira, Didi Tá louco, assim, ó Tá louco Não foi nada, hein Não foi nada, hein Tira em cima Vai, vai, tira, tira Tira, isso Vai, vai, vai Vai, vai, vai Fizou, fizou Didi, vai Vai, Didi, bate, pô Tira em cima, hein Vamo Tira em cima, vai Vamo 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 Ó Boa, boa time Boa A Lud Meu time Zem, meu time Zem Eles estão bravos porque eles estão perdendo Estão perdendo, estão perdendo, né? Vem, vem time, vem time Show de bola, hein? Acabou o jogo, acabou Agora é bola pro mato, tô sentindo o gosto da coca Agora é bola pro mato Atenção, atenção, vamos buscar esse resultado É 1 a 0 Vamos buscar esse resultado O boleiro vem com aquela... O boleiro vem com essa parede Parei de aladar, é dele Só fica perto, só fica perto Vamos pra cima, a gente vai virar esse jogo, a gente vai levar essa coca pra casa Todo mundo tá sentindo o gosto da coca aqui já, pô Agora é chegar e bola pro mato Bola pro mato, segurar O placar é nosso, o placar é nosso Vamos lá, vamos lá 1, 2, 3, rua em cima Vamos lá 1, 2, 3, rua em cima 1, 2, 3, rua em cima Vamos lá Vamos lá, vai em cima 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 Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Tira em cima, tira em cima Correu, correu, hein Isso, isso, vamos em cima Isso, boa, boa Calma, calma, calma Na esquerda tá livre Na esquerda tá livre Na esquerda tá livre, pô Vai, vai Vem, pô Vamos, tira Vamos, pô Vem, 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 vem Vem, pô Vamos, pô Vem, pô Pega Tem que ir Vamos, pô Vamos, pô Vem, pô Vai em cima, vai em cima Vai, tira, tira 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 do borreiro, pelo amor de Deus Vai, vai, vai Vai, vai É gol aí Volta, volta Vem, 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 vem Tira, tira, tira Quase aí, boa Tira, tira Isso É gol Vai, vai, volta Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai Vai, vai Trabalho, trabalho Trabalho, trabalho No meio Boa 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 Vamos! 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 Sai fora! Sai fora! Sai fora! O que diz? Tirei! 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 Só não me gué, só não me gué, que que é isso, legele? Só não me gué, só não me gué, que que é isso, legele? É o que, papai? Baixa a bola, juvenil, e deixa do teu carro, huh? Joga-se aonde, hein? Respeito que por eu chegar... Tirei! O que? Todos nósitanos. Tirei! 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 Olha aí, hein? Milagres acontecem, né? Mas que milagre, hein? Tu depois jogou o pegado de ontem e vim trabalhar hoje, né? Achei que eu ia ter testado, cara. Mas se eu moro aqui no bar, cara, como é que eu vou colocar testado? Ainda bem que a proposta foi essa, morar aqui, né? Essa eu fui bem. Segura, né? Tá, tá. Amiga aí. E jogou um pegado ontem. Aqui meu olho, ó, cara. Me falaram que era pegado, mano. Não achei que era tanto. Que nem o Paulinho falou. Sai faísca. Cara, quando vale a coca, a galera dá vida aqui, cara. Realmente dá vida. Mas é o seguinte. Fiz o gol. O Didi tirou a bola de dentro do gol. E ele falou que não entrou. E aquela bola entrou. Aí deu aquela briga e acabou o jogo empate. Agora vamos ver o que a gente vai fazer, né, cara? Ah, Didi, eu te avisei que o jogo era pegado, cara. Vamos. Vou ter que enfaixar as duas pontuílias. Pontuílias, Didi? Ah, mas eu te avisei, cara. Quando o jogo é valendo uma coca, a galera dá vida, mano. Achei que não era tão pegado assim, profissional. Não, a galera dá vida, mano. Mas o boleiro tá achando que ganhou o jogo. Mas esse jogo não terminou, hein. Não terminou. Ele vai me pagar. Só não me quer, só não me quer. Que que é isso, Lé Guelé? Só não me quer, só não me quer. Que que é isso, Lé Guelé? É o quê, papai? Oi, baixa a bola, juvenil. E deixado o teu carro. Jogar-se aonde, hein? Respeito que pode chegar. Aonde nós chegou. É o bicho, é o terror. É o bicho, é o terror. Respeito que pode chegar. Aonde nós chegou. É o bicho. Ah, moção, vamos ver, Paulinho. Só tapa fácil e os caras bravos. Falei, jogador levado, né? E o Didi bravo, tirou a bola de dentro do gol e ficou bravo. Não sabe perder, né? Segura, né? Que aí você maturrar? Tá bravinho, sabe perder o jogo? Sai daí, Paulo. Vocês só ganham o jogo roubado. Porque jogou roubado, ganhei com o meu talento, ganhei na minha habilidade, cara. Ganhei jogando bola pra você fazer. Que talento? Porque sabe que tu roubou, sabe que tu roubou, Paulo. E eu roubei. Vocês têm vergonha na cara, pô. Vem aqui e fala pra minha cara, então. O que foi, Paulinho? Calma, 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 calma. Vem aqui e fala pra mim. Calma pra mim. Vai brincar na escola, vai ser expulsa, né? Acho que eu resolvi lá fora jogar no bola. É, vocês dois é a parede mesmo, saco. Vai, vai, vai. Dois. Segura, Paulinho. Segura, segura. Senta aí. Ô boleiro, 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 pode vir até o quadro? E pode tirar o óculos, por favor. Por gentileza, tira o óculos. Nossa, o que aconteceu, boleiro? O que aconteceu aí, boleiro? Bom, professor, colegas da classe, não sei se o senhor sabe aí. É que eu não gosto de falar porque eu sou humilde, né? Mas eu sou jogador de futebol, né? Ah, temos jogador de futebol aqui na sala. É, porque... Que isso, não precisa aplaudir. Certo que o futebol que eu jogo é digno de muitos aplausos, né? Mas, obrigado aí. Então, eu quero contar o que aconteceu com o meu olho aí. Todos os colegas aqui presentes. Fim de semana, fui jogar um jogo muito importante. É uma partida muito disputada, né? Valia um troféu muito importante. Aonde que eu me destaquei é o natural, né? Dei elástico, dei caneta, gol de voleio. Quem estava olhando o jogo, não estava acreditando no que estava acontecendo. O absurdo que eu estava fazendo. Só que, para mim, era um dia normal. É um dia normal. É aquela coisa, eu jogo muito fácil, entendeu? Mas quem não entende muito de futebol, quem não é acostumado a jogar, olha assim, pensa que eu sou de outro planeta, né? Mas, enfim, como eu falei, eu gosto de ser humilde, né? Então, nesse jogo, fiz três gols. Três gols? Três gols. Você percebe que é mentira. Eu estava carteando, bagunçando, até que, numa bola que veio na área, eu subi, né? Toda a elegância para cabecear. E o zagueiro do outro time, na maldade, veio, ó, uma tuvelada bem no meu olho. Consegue, meu filho, cara dura. O que eu lembro desse lance? Cara, eu podia ter me deixado cego, né? Desculpa, mano. Moleiro, moleiro, pode sentar, senta lá que eu vou chamar outro. Passou por esse trauma aí, senta lá, senta lá. Vou chamar outro, tá bom? Didi, por favor, vem ao quadro aí, por favor. Baita do ator. O que aconteceu aí, Didi? Ah, professor, é que eu não gosto de falar muito porque eu sou muito humilde, né? Mas eu também sou jogador profissional. Opa! Temos dois jogadores profissionais aqui na sala, hein? Um jogador e um mentiroso, né? O que? Como assim? Não, não, professor. Então, como eu estava falando, eu joguei um campeonato muito importante na cidade esse final de semana, né? E eu estava jogando demais, estava driblando, dando elástico, a bola vinha, eu dava elástico no ar, fazia gol, driblava o zagueiro, tudo, ninguém me achava em campo. Ah, não, não, não. É, os forcedores tiveram exatamente a mesma reação que vocês, eles me vendo jogar, parece que eu estava vendo o Messi, Cristiano Ronaldo em campo, parecia o Ronaldinho Gaúcho, sabe? Toda aquela habilidade dele. Aí, eu driblei todo o time, entrei na área, no melhor lance do jogo, veio o jogador deles, bem acima do peso, e me deu uma tesoura nas pernas, e daí eu caí, e ele caiu por cima das minhas pernas, e ele era pesado, e... Tá, mas Didi, deu o pé total na panturrilha, né? Não, não, eu estou falando sério, pessoal. Tá na mão, Didi. Eu vi que tu passou por um trauma também, senta lá, senta lá que eu vou chamar outro, pode ser? Não, tudo bem, não, desculpa, Didi, senta lá, senta lá, o vinho não está bem, não está bem, senta lá. Você já ajuda? Um pouquinho. Estou até com dor, não. Ô, Paulinho, vem você aqui, por favor. Tá, Paulinho, ô, aí. Não vai dizer que está machucado também, né? Não, estou machucado na profissão. Ah, tá bom, né? Porque está louco, né, senão hoje a aula ia ter que ser de primeiros socorros. Tá, mas vem cá, resolve aqui pra mim essa questão aqui, pode ser? Consegue resolver aí, Paulinho? Ah, mas não estou machucado, eu não estou 100%, professor. Como assim? Estou com desconforto muscular no braço e se eu levantar pode piorar essa arma, professor. Como assim desconforto? Tem até um atestado aí, professor, ó. É só pra mim olhar a aula, sentado, não posso fazer força nenhuma. Senta lá então, Paulinho. Já gosta de meter o Miguel, hein, Paulinho? Nossa, o que foi feito, pessoal? Que louco, Paulinho. Nossa, o Simona, meu aluno. Tá atestado dos braços, Paulinho, né? Paulinho, ficou atestado aqui o Miguel, hein? E aí, pregador? E, Paulinho, a mulherada me ama, ó. Ela se amarra na passada do pai, né? Eu vi que você amarra na passada do pai. Pô, gata, desculpa aí que eu estou saindo com pressa porque amanhã eu tenho treino, né? Treino cedo. E aí, quando a gente vai dar uma foto no seu terreno de novo? Ah, só que acontece que eu vendi o carro. Não acredito, e agora eu vou ficar de pé? Não, 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 mas eu vendi por um bom motivo, né? É que aí eu comprei outro carro que vem lá da Europa, carro importado, sabe? Só que daí ele demora um pouco pra chegar. Aí é um avião diferente, ele vai demorar um tempinho pra chegar. Mas aí quando ele chegar, a gente sai de novo. Então, quando o carro chegar, você vem só pra mim. Eu sou moderada, vou te falar, hein? Eu vi que ela gostou da tua passada mesmo, né? Ah, Paulinho, segura, sai. Sabe o que elas gostam, né? Só sabe, tá bom. Só no Miguel, que que é isso, Léguelé? Só no Miguel, só no Miguel, que que é isso, Léguelé? É o quê, papai? Oi, baixa a bola, juvenil, e deixa do teu carro, hã? Jogar-se aonde, hein? Respeito de bolo chegar. O que foi, Didi? Pô, professor, tem que dar um jeito naquele boleiro, pô. Agora que tá andando com o Paulinho lá, fica só se achando. Ah, Paulinho de novo. Ficou me provocando ontem na escola. Ah, por pouco, professor, por pouco que eu não parti pra cima dele. Ah, mas aqueles dois ali se merecem. Dois enganador, Deus do livro, olha. É, aquele Paulinho tá louco, cara. Só no Miguel, só no Miguel, que que é isso, Léguelé? Só no Miguel, só no Miguel, que que é isso, Léguelé? É o quê, papai? Oi, baixa a bola, juvenil, e deixa do teu carro, hã? Jogar-se aonde, hein? Respeito de bolo chegar, aonde nóis chegou. É o bicho, é o terror. É o bicho, é o terror. Respeito é que pôde chegar, aonde nóis chegou. E aí, Fera? Oi, Fera. Beleza? Vem uma gelada aqui pra mim, pra vocês, agora. Eu amo, é isso. Ah, vai. Tá louco, Paulinho? Quando eu sou grosso, sente, né, bruxo? Bah, eu jogava demais, saudade do meu tempo. E hoje eu vejo um Jovena falando, reclamando. Fala, Luizinho. Oi, gente. Oi, gente. Oi, gente. Oi, gente. Como é que tu vai, pessoal? Eu vou lá, gente. Oi, saudade. Eu vou lá, vamos brincar. Ô, Luizinho, como é que tu foi dar moral pra esse poleiro? O cara é só migué, cara. Olha, pessoal, aquele dia eu cheguei aqui no bar, cara, na choradeira, cara. Me deu uma pena pro cara, a gente virou uma chance pra ele, né? Um modo de confiança no cara. Tu caro na lábia nele? Cara, eu tirei pena nele, né? Ajudei, e tu viu o que ele fez? Só aprontou pra mim, cara. Ah, é a gulizada nova, né? Cara, é um bolo de coração, a gente tem que falar. Um bolo de coração sabe o que ele é, mas de Miguel ele é muito melhor, né? Sim, bem melhor. É muito melhor que o Miguel. Até agora tá na linha comigo. Até agora, vamos ver, né? Vamos ver. Boa sorte. Boa sorte. Tu fecha o bar pra mim hoje, tem que dar uma saídinha. Tá, senão não, beleza. Fica com tudo que eu vou arrumar tudo aqui, pode ir embora. Galera, fica a vontade. Beleza. Vou lembrar de vocês aí pra vocês. Abraço. Didi, vamos embora, mano. Não tomar nenhum café é preciso. Não, não, não. Eu quero nem ficar mais bonito com esse boleto pra mim, cara. Ah, não, tá bom. Ah, um cafezinho. Não vem de fome. É a vontade. Segura, né? Um não jogou lugar nenhum e o outro acha que é treinador. Treinou o quê? Treinou o time do bairro e tá metendo essa passada. E vem aqui no meu bar e fala de mim ainda. Ah, isso é só pra mim faltar. E aí, professor. Quero ver o que vai ser do boleiro nesse bar aí. Vai esperar o quê? Daqui a ele vai me somar, Miguel, né? Ele já tá arriscando, hein? Tá arriscando. Pô, me veio uma ideia na cabeça agora. Fala aí, professor. Vamos plantar uma pro boleiro. Tô dentro? Claro, tô dentro. Ó, vamos dar um susto nele que ele vai parar de meter essa passada. Vai parar? Vai parar. Vamos, vamos. Esperar o pessoal sair e vamos meter um sustão nele. Tá, beleza. Vamos lá. Ô, Didi, acorda. O que, professor? Ô, Paulinho, não saiu de lá ainda, cara. Ainda não. Não? Nossa, ele vai tomar todo o estoque de cerveja, pô. Ah, mas o homem também é resenha, né? Pelo amor de Deus. E viado ainda o Aloysio vai quebrar desse jeito, pô. Acho que ele tá vindo. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Vai, vai. Total, né, boleiro? Beleza, né? Até amanhã, né? E aí, vai. Não, não é um bêbado mesmo, cara, claro que deixou até... Chegou a minha dormir aqui no barco, então aí, ó. Hoje deu, né? Deu de trabalhar e descansar que vai meter gol. Olha só que situação, cara. Fechando o barco. Bem protegido aqui, nem com o ar pra ninguém. Não, 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 não. Vai. Vai. Vai, vai, vai. Vai ver isso, cara. Só tudo mais. Nossa senhora. O que é que tá aí? Eu vou pegar vocês. Eu vou pegar vocês. Aparece! 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 Eu vou pegar esse barulho. Eu vou pegar vocês, cara. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Eu vou sair, eu vou... Eu vou conseguir. Sai fora! Sai fora! Eu vou pegar o barulho. Ô, Paulinho. Cinco da manhã tu tá aqui já, homem? Mas acordei com uma sede, né, homem? Ah, espera um pouco aí fora. Deixa eu abrir o bar antes, né? Tá, mas dá um ligeirão, né, será? Tá louco? Ah, tô com sede, né, homem? Cinco da manhã, homem. Cara, o que é isso, cara? O que que eu vi aqui? Ô, Paulinho! Ô, Paulinho! O que que houve, cara? O que eu tô fazendo aqui nessa hora, cara? Cara, eu cheguei antes, vai abrir o bar. O que que houve, meu? Mas ainda... Ainda nem amanheceu. O cara tá afavorado, homem? Tá no suador, facão do chão, bar tudo bagunçado, ó. Tentaram assaltar o bar. Chegou a polícia, homem? Mas pra que chamar a polícia? Se eu tava aqui, corri com o cara. Chegou a ver o cara ali ali fora. Não, vê, vê, vê eu não vi. O cara se assustou comigo. Não, cara, peguei o facão que metia a parede aqui. E quando ele viu... Eu vou pegar! Eu vou... Eu não vou te pegar! O cara correu, o cara correu. Correu, não vi mais um pio. Sabe o que eu fiz? Sai ele fora. Sai ele fora e disse... Quero ver! Quero ver me pegar! Bate aqui nessa parede! Bate na parede aqui, ó! Bate na parede! Eu faço... Bate na parede aqui, ó! Cara... Os caras ficaram com medo. Cara, começaram a pensar... Cara, pelos barulhos... Deve ser uns quatro, cinco. Correram, correram porque, ó... Fica tranquilo que eu tô aqui. Cara, acho que eu vou botar um segurança aqui, então. Pra que segurança se eu tô aqui? Tá, tá tranquilo. Tá tranquilo. Eu tô aqui. Tá, vamos começar a limpar pra abrir o barro então agora, hein? Tá, beleza. Vambora, ó. Ô Luís, pra que abrir o barro que não sei educar, né? Antes tinha um monte de coisa pra arrumar aqui, então, né? Que bem mais cedo não adianta, né, bolinho? Tá bom, cara. Chega pra amanhã, né? E aí, cara? Vim uma purinha pra mim, um boletinho lá. Ô, Paulinho, é essa hora da manhã, cara. Ah, mas... Pra rebater, né? Tomei o banho mesmo e tomar uma purinha. Pra firmar o poço. Nossa, tá louco, cara. Esse Paulinho... E aí, Paulinho? Tá boa, hein? Boa mesmo. E aí, Paulinho? E aí, Paulinho? Ficou sabendo com o teste que o Didi vai fazer, né? O Didi fazer teste? Não, não tô sabendo porquê, hein? Não, porque eu tava vendo o pagodeiro ontem de madrugada e encontrei o homenzinho correndo, hein, meu? E ele parecia que o professor tava atrás, homem. O Didi e o professor correndo de noite, hein? Uma professora daquele tamanho, como é que vai correr, hein? Mas parecia que era. Ah, Didi e o professor correndo ontem de noite. Parecia, parecia. Ah, deixa que eu vou pegar eles. Deixa pra mim. Não. Eles não vão escapar. Eu achei que era. Não. Deixa pra mim que eu vou pegar eles. Toma, o que que é isso? Entendeu? Vou pegar. E aí, Bonico, como é que tá a situação lá? Já procurou um novo clube já pra jogar ou não? Ah, então, Paulinho, agora eu tô pensando em montar meu DVD pra mandar pros empresários, né? Só que pra fazer um DVD só vai ser difícil, porque separar todos meus lances, só tem um lance de qualidade, entendeu? Acho que eu vou ter que fazer boleiro 1, 2, 3, que nem o filme do Rock Boboa. Rock 1, 2, 3, que é muita jogada de qualidade, né? E aí, Bonico? E aí, Bonico? Ó, que que é isso aí? Cara, vai rolar a janta do time. Pra ele dar fundos e a personalização do novo uniforme, né? Tá aí. E depois da janta rola aquela festinha. A festa? Ah, vai ter... Ah, a festa tá boa, meu. Ó, rola. Ó, Danone liberado a noite toda. Ó, e parece que ele vai desfilar com o uniforme novo do clube. É o teu bruxo, sem panturra. Ah, sério? Galera, era pra eu estar desfilando essa janta, né? Era pra eu estar com o uniforme e eu estar representando o time, né? Aí tá o Didi lá, aquela passada cansada dele. Como é que vamos botar um cara sem panturrilha pra desfilar? Que critério é esse? Pois é. Ó, dá pra ver, irmão. Ainda bem que eu não tô mais naquele time, né? Pelo amor de Deus, cara. Mas essa festa é boa mesmo, mano. Mas é boa, homem. Tá louco? Danone liberado, homem. É, só nós curtinhos aí. Tá louco? O Didi vai desfilar, né? É, já vamos dar uma olhada pra ele, mas tem todo aquele dom, né? O homem nem perna tem, homem. Tá louco. Pois é, cara. Pensando bem, acho que essa festa pode ser boa, hein? Pode, pode ser boa pra nós, homem. Acho que a gente vai ver essa festa aí, Paulinha. Vamos? Vamos ver essa festa aí. Só no Miguel, só no Miguel. Que que é isso, Léguelé? Só no Miguel, só no Miguel. Que que é isso, Léguelé? É o quê, papai? Foi baixo a bola, juvenil, e deixado o teu caô. Joga-se aonde, hein? Respeito que pode chegar aonde nós chegou. É o bicho, é o terror. É o bicho, é o terror. Respeito que pode chegar aonde nós chegou. É o bicho, é o terror. Joga-se a triste при serviço. E aí jogador, veio o pai da show né, normal, eu já desfilo o meu talento em campo e agora vou desfilar aí no palco todo o meu talento né, ah mas segura de talento da onde, tu com essa passada tu acha que vai chegar aonde, ah dá uma segurada, relaxa, relaxa, relaxa e depois vai ali que eu te dou um autógrafo tá, beleza, só curto show aí, beleza, é Tá se achando cara, é muita balaca, é muita balaca, é muita máscara, relaxa fera, vamos curtir a festa, curtir os Danone, tomar a cerveja, aí ó, a noite é uma criança, ô Nil, vou no banheiro eu já venho aí, segura aí, beleza. O que tá fazendo aqui, Boleiro? Calma Didi, calma cara, eu vim aqui te desejar boa sorte. Nem vem, Boleiro, não cai mais nesse teu papo pô, pra me desejar boa sorte igual aquele dia no jogo, agora me dá licença né, que eu tenho um time pra representar. Calma Didi, calma cara, eu tô envergonhado de tudo que eu tô fazendo, eu tô arrependido cara, sério mesmo, de coração, quero te pedir desculpa Didi. Ah, Boleiro, não cai nesse teu papo, não cai mais nesse teu papo. Ô Didi, eu sei que é um momento importante pra ti, tu tá no clube, vai desfilar, sério mesmo cara, quero te pedir desculpa cara, vamos voltar a ser amigo cara. Tá, Boleiro, tá, aqui não é o lugar pra falar disso. Ô Didi, dá um abraço aí cara. Não, 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 eu tenho que ir lá desfilar. Dá um abraço cara, dá um abraço cara, dá um abraço cara, dá um abraço aí tá, tá. Valeu cara. Tá, beleza, beleza. Valeu, tá. Vai lá, vai lá. Boa sorte cara. Eu tenho que ir lá. Boa sorte. Boa sorte. Atenção, atenção. Boa noite a todos, estamos aqui hoje na agenda de confraternização da nossa equipe para apresentar o nosso uniforme, que temporada que está vindo em breve. Estou muito feliz por todos estarem aqui hoje juntamente, né. Nossa equipe, uma equipe que a gente montou bem calculada para chegar bem forte para o campeonato. E queria deixar também que minha esposa viesse aqui e deixasse uma palavrinha. Shirley. 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 Bom, já que ela não está aqui, eu vou chamar a sua atleta Didi para fazer o desfile. e depois festa liberada, Danone liberada para todo mundo. E se Deus quiser tudo vai dar certo para a gente. Podermos? Eiii... Eeeeeeeee Aplausos Olha isso gente Que bacanagem, cara Eu não sabia Eu não sabia Sabia que aquele balofo estava aprontando Mas é um traíra Vou pegar aquele balofo Deixa pra mim E aí, Presidente Dá uma olhadinha aqui Todos os títulos que eu ganhei Eu acho que está precisando de um cara experiente Um homem gol, eu faço gol Aqui ó Meus títulos Eu jogava muito E olha, sou um cara rodado Tem só agregado no time de vocês Porque olha o professor O professor está só contratando a sua gurizada Só Juveno O que tu acha? Onde é que ele está? Não vim mais Só vim no início da festa Também não vim mais Pois é né Paulinho, já pensei em demitir ele Mas minha esposa Também é conselheira do clube Ela não quer que eu demita E espero que o trabalho agora seja bom E que venha os resultados melhores E sabe né? Tem que agradar as mulheres Tem que agradar mesmo Tem que agradar mesmo Tem que agradar mesmo O boleiro apontando comigo de novo De novo Mas eu pego ele De hoje ele não passa É isso aqui mesmo Isso É um diálogo que eu preciso ter com ele Ah tu viu Tu viu a criança presidente aqui Tá louco Jogo muito Vários clubes meu Ganhei vários títulos Podia dar uma chance né? Só agregar no teu time né? Tá louco Jogador né? Paulinho, Paulinho Ô presidente Tudo bem? Paulinho, como que a gente tem que vazar Calma, calma Estou falando que o presidente aqui é homem Paulinho, arrumei os contatinhos para nós Só que é jogo rápido Não sabe, contatinho Então as mulheres estão Beleza Ei boleiro Tu tá ai né boleiro Tu tá ai né boleiro Tu me paga boleiro Ei boleiro Ei boleiro De novo boleiro Sai que você vai fazer isso boleiro De novo boleiro Ei boleiro Ei boleiro Ei boleiro Ei fogo 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 Ai eu não acredito no que aconteceu Fogo Fogo Pegou fogo na minha pasta Minha história Tudo foi água abaixo Como é que fizeram isso aqui Meu Deus do céu Não paga demônio Tocaram fogo na minha história Sem muito da minha história Merda Como é que fizeram isso Tudo foi na minha história É Calma gente Calma 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 Professor, professor, tô falando com o senhor, acorda, pô. Sacanagem o que o boleiro fez ontem, colar aquele cartaz nas minhas costas, né? Não, não. Isso aí não se faz, pô. Ei, professor, acorda, pô. Fala com o senhor, falando isso, onde o senhor tava ontem? Fui atrás do senhor, aconteceu tudo isso, não te achei em vários lugares. Bebeu, professor? Tô falando da festa do time ontem, te procurei e não te achei mais. Ah, tá, tá, festa do time. Não, não. Acabei tendo que sair da festa, tive que resolver um problema lá na empresa, cara. Na empresa? Sim, sim, um funcionário novo lá, novato, tava fazendo hora extra lá e acabou estragando a máquina. Aí, o único que sabia fazer ela funcionar de novo era eu. Daí, o senhor me buscar e eu fui lá, né? Resolver esse problema aí. Entendi. Tá, tá, mas fala aí o que aconteceu lá na festa. Boleiro aprontando como sempre, né, professor? E aquele maluco do Paulinho que quase botou fogo na festa, querendo se aparecer pro presidente com aquela pastinha dele lá que mostra pra todo mundo. O senhor se liga, hein, professor. Se liga que ele tá querendo uma vaga lá no time. Não, não, não. Pode ficar tranquilo, porque enquanto eu for o treinador do time, nem ele nem o boleiro botam os pés no time, tá? Fica tranquilo, cara. Tá, beleza, professor. Beleza. Só no Miguel, só no Miguel, que que é isso, Léguelé? Só no Miguel, só no Miguel, que que é isso, Léguelé? É o quê, papai? Oi, baixa a bola, juvenil, e deixado o teu caô. Jogaste aonde, hein? Respeito que pode chegar aonde nós chegou. É o bicho, é o terror. É o bicho, é o terror. Respeito que pode chegar aonde nós chegou. É o bicho, é o terror. É o bicho, é o... Cara, demais ontem o que que eu fiz com o Didi, né? Colocar aquele cartaz, uma ideia sensacional, cara. Também ele veio aqui, querendo me assustar. Ah, dá a esperada, né, Didi? O cara quer desfilar. Que talento o cara tem pra desfilar? O cara não tem nem panturrilha. Ah, dá a esperada, né, cara? Eu sou um gênio, caramba. Além de eu jogar demais, eu sou muito arreado, né, cara? Eu sou. Ah, tá. Onde é só alguém me veram, cara? Com a metade da minha história. Tomaram fogo. Ninguém vai acreditar, cara. O que eu fiz. Profissional. E na várzea. Também, cara. Ah, tá. Opa, meu. Fala, cara. Não é um dos papéis que dá pra matar a história, cara. Tu foi um grande jogador, homem. Ninguém vai acreditar, homem. Ninguém vai acreditar, cara. Tem que mostrar, cara. Olha ali, ó. Ali, homem. Eu dava elástico, homem. Caneta de calcanhar, cara. Elástico no ar eu dava. No ar, homem. Você quer dar elástico no ar, homem? Cara, mas tem muita história, homem. Não é esse aqui que vai mostrar, cara. Mas eu queria só mostrar pro presidente que ainda tem muita linha pra queimar, cara. Olha ali, ó. Tem papel, né? Porque no caso, acabou com a festa, tá dando fogo na festa, né, pô? Calma, palinho. Respira, ó. Calma, homem. Mas como é que eu vou tecar, homem? Enquanto o professor Cezão for um treinador de segundo, eu nunca vou pegar time lá, homem. Como não, Paulinho? Cezão, a gente boa, cara. A gente boa pra ti, homem. Tu não percebeu que... Que lugar de mim, cara? Cara, com a mesma temporada, o time oscila um pouco, jogadores novos. E olha, né, Paulinho? O Cezão tem o respaldo do presidente do time dele. Ah, não sei se ele tem respaldo lá, homem. Não sei, não. Como assim, Paulinho? Ah, deixa pra lá, homem. Pega o outro pra mim, tá vazio, isso aqui, cara. Ah, Paulinho, não tem jeito mesmo, né, cara? Ah, tudo entende mesmo, cara. Minha história tudo foi água baixa e tudo aí. Também é o que me grita em mim, como eu dava elástico, caneta, nem carro canhado, homem. Elástico no ar, homem. O governo, os caras vão gritar, porque tudo queimado, cara. Eu não sei que o prazer tiro, homem. Não, eu vou agorrendo só, cara. A minha história, quem que vai acreditar ali, cara? Paulinho, ó. Os pontos que eu fiz, cara. Ô, Paulinho, relaxa aí, cara. Ô, eu também tenho que te pedir desculpa, cara. Querendo ou não, eu tenho uma parcela de culpa aí na, enfim, na tua história, né? Ah, pai, gordo, tu não tem culpa nenhum. Não, cara, naquela confusão lá, o DIT chegou empurrando lá, pô, segura, jogou aonde, né? Até atender fazer a parede monstra aquela, né? Mas não deu, no meio da confusão aí, caber esbarrendo em ti, a pasta caindo, né? Ah, mas nem esquenta, homem. Eu tenho uma coisa pra te contar, cara. Mas vai ficar só entre nós, homem. Ô, Paulinho, não, fica tranquilo, pode contar. Confia em mim, igual a torcida confia em mim, pode ficar tranquilo. Deixa eu te falar, então. Ontem na festa, eu vi o professor saindo no carro da mulher do presidente. Ah, mas qual o problema? Mas qual o problema tem muito? Se eu verem, então, homem, eles estão tendo um caso. Imagina, Paulinho, cara, eu conheço o professor. Ele pode ter os defeitos dele, ele tá agora andando com o DIT, metendo umas passadas por aí, mas eu conheço a índole dele. O professor é um cara sério. Ele não ia fazer isso, ainda mais com a mulher do presidente, né, cara? Capaz, homem, tu é jovena. Tá tendo um caso, sim. E vou provar. Será, Paulinho? Ah, você que morava lá com o professor, nunca viu nada diferente? Cara, às vezes na quarta-feira. Era um dia que ele chegava mais tarde, né? Mas ele falava que ficava fazendo serão lá na empresa. Então, isso normal, cara. Na quarta-feira? Mas na quarta-feira é o dia que tá o presidente vendo o jogo aqui no bar. E ele deve... Ah! Ô, Paulinho, que verdade, né? Tu nunca percebeu? O presidente tá aqui vendo os jogos, tá da quarta, o Cezão tá no serão. Tá no serão. Ah, será, Paulinho? Homem, eu vou descobrir isso aí, homem. Pode deixar. Eu vou descobrir isso aí. Quero ver se na outra quarta-feira já não tô jogando no time. E aí, gurizada, tá bom agora? Ô, show de bola. Show de bola. Tá bom, tá bom, tá bom. Fala, professor. Como é que tá? Bom, certinho? E aí? Eu joguei a gurizada no bar hoje? Bah, cara. Infelizmente, não vou poder ficar. Tem umas horas, às vezes, pra fazer lá na empresa, lá e... Não vai dar pra ficar vestido. Tá bom, professor, irmão. Tudo esse perfume aí, cabelinho arrumado, vai trabalhar. Mas é hora extra, né? Tá, mas você já me viu fedendo aqui, cara? Eu sempre tô cheiroso, cara. Me veio uma coca que eu quero levar lá pro serão. Sim, eu vou pegar ali pro serão. Vou. Mas eu... Ah, não, pifosão, pifosão, pifosão. Pai, pifosão, pifosão. Só tocar nele. Cara, cara, você colocou esse time aí, tá louco, cara. Vamos, Luqueza, tem que ir lá, cara. Tá aí, Zezé. Tá. Tá? Bom serão, hein? Obrigado, hein. Bom jogo pra vocês. Valeu. Imagina, a caneta que nem o cara deu ali, cansado nessas canetas. Olha, tá fico de bola, velho. Qualidade, qualidade. Não, imagina se eu tô com a 10 ali. É, eu falei que a gente ia mudar, né? E o que eu te falei, ó, o professor saiu agora, ó. E o presidente falou que vai chegar um pouco atrasado. É certo que alguma coisa tem aí, ó. Verdade, hein, Paulinho. O professor chegou rapidinho e saiu, hein. Bom, olha aí. Vai, chuta, chuta, ó. Toma, gol! Cara, passou. Diferenciado. Parece eu batendo na bola, cara. Eu também não. Não, eu jogo mais, cara. Não, não, não. Não, cara, eu tinha que estar lá e o cara tinha que estar aqui sentando mais pra lá. Cara, não mais. Não, foi golaço. Não, foi golaço. Fala aí, fala. Tava aqui agora? Cadê? Olhou. Ué. Vai ter aqui um jogão. Toma, voltando a falar. Não, o cara é bom. Não vou tirar os metros do cara. Mas eu sou melhor que ele, cara. Tá melhor tanto, né? Tá comigo. Não, aquela parede que ele fez. Parede sem concreto. Tem que ser só. Vamos comprar, tá? Sempre. A parede mole daquela ali. Um açúcar não cai, né? Mas enfim. Vamos lá. Então é aqui, safado. Eu sou melhor do teu serão toda quarta-feira na casa da mulher do presidente. O que que tá fazendo aqui, cara? Eu te pergunto. Tá fazendo o que sozinho com a mulher do presidente? Não ia gostar nada disso, meu filho. Tá, cara. Mas eu vim resolver uns problemas do clube e também vim receber. O que que tem a ver com isso, cara? Pra cima de mim. Receber o que? Só se for carinho da mulher. Ah, Paulinho. O que que tu quer, cara? Fala. É simples. Eu só quero que eu e o boleiro voltemos pro time. Sonha, né, Paulinho? Tu acha que eu vou botar tu e o boleiro junto no mesmo time? Tu só pode tá ficando louco, cara. Você que sabe, né, Ferro? O presidente não vai gostar nada disso, hein? Ele lá toda quarta-feira vendo o jogo e você aqui dando sense na mulher dele, hein? Que papelão é isso aí, hein? Olha, ainda mais se eu contar pra ele, né? Daí sim vai se ferrar pro teu lado. Hã? Pô, sacanagem, hein? Tá, Paulinho? Eu vou dar essa chance pra ti e pro boleiro. Mas olha aqui, ó. O assunto morre aqui, cara. Relaxa, professor. Agora tu é meu parceiro e meu treinador. E o que que a gente tá falando mesmo? Até o próximo jogo. Beleza? Olha só no que que eu fui me meter, cara. Agora eu tô na mão do Paulinho. Cara, isso não podia acontecer comigo. Agora o que que eu vou fazer, meu? Fala, meu espaço. Bom, tenho comunicado aqui pra vocês. Em função de tudo que está acontecendo aí por conta do coronavírus, a Miguel Série vai ter uma pausa, né? Como todo mundo sabe, quem acompanha o canal do Boleiro, sabe que a gente grava em vários lugares diferentes, com pessoas diferentes e lugares aí que a gente vai fazer gravação. Lugares já estão fechados, não tem autorização pra gravar. Enfim, né? Tem que tomar as devidas precauções, os devidos cuidados, né? Então a gente não tem como fazer esse tipo de vídeo nesse momento, né? Então a Miguel Série vai ter uma pausa. A gente ainda não tem uma data de previsão quando a Miguel Série vai voltar. Vamos fazer a nossa parte, tomar os devidos cuidados, né? Pra que a gente consiga, se Deus quiser, combater esse vírus o quanto antes, né? Mas agora vai ter vídeos internos, né? A gente vai trazer alguma resenha interna aí do canal. Não é muito apegado pro Boleiro, mas a gente vai tentar criar algum vídeo pra estar trazendo conteúdo pra vocês aí que a maioria vai estar nas suas casas, né? Então agora é o momento da gente se cuidar, né? A hora é de botar a mão na consciência e cada um fazer a sua parte aí pra gente combater esse vírus. E se Deus quiser daqui pra frente a gente ter um mundo melhor, né? Beleza, rapaziada? Então obrigado a todo mundo. Um abraço pra vocês, pra todas as suas famílias. E tamo junto, papai. Deus abençoe todos vocês aí. É nóis! Só não me gué, só não me gué, que que é isso, Lé Guelé? Só não me gué, só não me gué, que que é isso, Lé Guelé? É o quê, papai? Oi, baixa bola, juvenil, e deixado o teu carro, hã? Joga-se aonde, hein? Respeito que por um cheque... E no episódio anterior à parada. Ah, Paulinho, quem tu quer, cara? Fala! É simples, eu só quero que eu e o boleiro voltemos pro time. Sonha, né, Paulinho? Tu acha que eu vou botar tu e o boleiro junto no mesmo time? Tu só pode tá ficando louco, cara. Você que sabe, né, Ferão? O presidente não vai gostar nada disso, hein? Ele lá toda quarta-feira vendo o jogo e você aqui dando ciência na mulher dele, hein? Que papelão é isso aí, hein? Olha, ainda mais se eu contar pra ele, né? Daí sim vai ser ferrado pro teu lado. Hã? Pô, sacanagem, hein? Tá, Paulinho? Eu vou dar essa chance pra ti e pro boleiro. Mas olha aqui, ó. O assunto morre aqui, cara. Relaxa, professor. Agora tu é meu parceiro e meu treinador. E o que a gente tá falando mesmo? Até o próximo jogo, beleza? Olha só no que que eu fui me meter, cara. Agora eu tô na mão do Paulinho. Cara, isso não podia acontecer comigo. Agora o que que eu vou fazer, meu? Só no Miguel, só no Miguel. Que que é isso, Lé Guelé? Só no Miguel, só no Miguel. Que que é isso, Lé Guelé? É o quê, papai? Oi, baixa a bola, juvenil. E deixado o teu carro. Hã? Jogaste aonde, hein? Respeito que por chegar aonde nós chegou. É o bicho. É o terror. É o bicho. É o terror. Respeito que por chegar aonde nós chegou. É o bicho. É o terror. É o bicho. Tá louco, meu? Aí eu sou azarado mesmo, hein? Tá louco? Queimaram a minha história. A minha história, tudo que eu tinha, dava elástico no ar. Minha lua. Caneta. Ninguém vai acreditar. Embora todo mundo diz, pá, Paulinho, a tua história não acabou aqui. Mas como não acabou, cara? Como não acabou, meu? Como não acabou? Olha, minha história é tudo queimada. Tá louco? E agora que eu tinha pegado, voltado pro time, eu ia levantar a minha história de novo. Também esses 600, o auxílio com o governo, tá dando pra nós. Só dá análise, só análise. Tá mais demorado que eu pra arrumar emprego. O auxílio, o auxílio, o auxílio que eu tenho é esperar a minha história também, cara. Um tempo, fazer a minha história. Bora dar a minha história, cara. Bora. Tá louco, cara. Não sei se foi um bom negócio, trocar a rede do sofá. Agora vai embernar aí, ó. Vai me quebrar o sofá agora que se pisa aí. Ô, moleque! Ô, meu! Ô, 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 ô! Calma, meu! Bate na parede aqui! Bate na parede aqui! Calma, calma, moleque! Sou eu, meu? Sou eu? Calma, meu! Ô, cara. E que houve? Tá sonhando com o que, homem? Ô, cara. Tava sonhando, cara. Tava final da Copa do Mundo. 48 minutos do segundo tempo. Professor Titi gritando. Lança no boleiro! Lança no boleiro! Neymar, lança no boleiro! Lança no boleiro! Boleiro, a parede! A parede! A parede! Aí metia a parede monstra aqui, ó. Metia a parede monstra. Quando recebia aqui, ó. Aí tá louco. Mas tá louco o quê? Como que terminou a jogada? Eu não sei. Tu me acordou? Daí me acordou bem na hora que eu girei, né? Mas certo que esses gols aí eu não erro, né? Como é que pode? Até no som do Miguel, moleiro. Seguinte, moleiro. Vamos reabrir o bar aí. Mas tem que fazer meio turno cada um só. Por causa da pandemia e tudo mais. Não sei que... Ah, meu. Eu te entendo. Não tá fácil pra ninguém. Só pandemia aí também, né, cara? Mas depois eu vou melhorar, né, meu? Calma, calma, calma. Tudo vai voltar normal. Nós vamos voltar com o bar com tudo, meu. Vamos bombar com esse bar aqui. Fica tranquilo. Agora eu não dei tanto pelo bar, né, meu? É mais por mim, né? Como assim por ti? Não entendi, cara. Imagina, cara. Eu sou o cara que vive de fazer gol, cara. Eu sou o cara que tô sempre neblando todo mundo aí. Tá, tá. Ainda dou bola pra te negar. Pelo amor de Deus, moleque. Pelo amor de Deus, tá. Eu nunca fiquei dando tempo sem fazer gol, assim. Mas deixa eu voltar. Quando eu voltar, vamos fazer uns 10, 15 gols. Alô? A vida é engraçada, né, professor? Um piscar de olhos, tudo muda. Pois é, gente. Só não muda o tamanho da tua panturrilha, né? Vai me arrear agora também, professor. Capaz, gente. Relaxa, relaxa, meu. Essa brincadeira. A vida é muito louca, meu. Às vezes ela coloca a gente de cabeça pra baixo. A gente tem que estar preparado, né? Com certeza. A gente é feito de carne, mas a gente tem que agir, às vezes, como se fôssemos de ferro. É. Tudo tem seu lado bom e seu lado ruim, né, professor? Essa pandemia tá sendo difícil pra todos nós, mas não adianta. A gente tem que pensar positivo, né? Tem que pensar. É, mas pra gente, cara, só teve lado ruim. O time fechou por falta de verba. É. A gente foi demitido do nosso trabalho. Verdade. Fomos despejados da nossa casa porque não conseguimos pagar o aluguel. É. Tô só pra achar esse lado bom da coisa aí, porque tá louco. Não, professor, mas olha só, o lado bom foi o que o senhor se livrou do Paulinho, pô, ele não tá mais no teu pé. E, outra, se livrou do Paulinho, da mulher, do presidente e do presidente, tudo ao mesmo tempo. Tem que pensar positivo, né, olha só. É, é verdade. Não tinha pensado por esse lado aí. Por mais difícil que as coisas possam ser, a gente tem que tentar enxergar o lado bom das coisas, né? Isso que é isso. Nada acontece por acaso. É isso aí, professor, é isso aí. Logo, logo, a gente vai voltar a dar show nos gramados. Só espera. Logo, logo, professor. Ah, falando em gramado, lá na casa desse meu primo aí, tem um gramado na frente da casa dele, lá tu pode começar a treinar lá. Show de bola, professor. Vou chegar lá, já vou ir treinando muito, pra quando o futebol voltar, eu chegar voando e a minha panturra aqui, ó, trincada, né, pô? Panturra, Didi? Ah, para com isso, né, professor? Mas me diz aí, esse teu primo aí joga futebol? Não, o guri é habilidoso, joga bem, só que tá quase mais gordo que eu, né? Ah, é? Então é de família esse tamanhão todo aí. Ô, Didi, tá me zoando, meu? O que você quer dizer com isso? Não, não, ô, professor, relaxa. Imagina que ia zoar o senhor, né? Não, relaxa, professor, relaxa. Ó, tá vindo o ônibus ali, professor, tá vindo o ônibus? Foi assim que aconteceu Fala, Fera! Fala, Paulinho! Gosto tempo, Paulinho, ó! Poxa, eu tô dando saudade, hein, cara? Ah, eu também! Pô, tu é a nossa maior fonte de renda aqui do bar, hein, Paulinho? Ah, eu também com vontade, sede, tomar uma gelada ou... Ô, Paulinho, mas é esse o álcool aqui, né, Paulinho? Não, não, é nas mãos, Paulinho? Senta lá que eu já levo a tua gelada lá, Paulinho. Senta lá que eu tô tranquilo. É nóis, Fera! É nóis, Paulinho! Grande Paulinho balaca! Ah, tomar aquela geladinha que faz dias, né? Só que tô esperando esse bairro abrir. Ah, que cedo! Isso aí, ó, Paulinho, bem geladinha. Mas o que que é isso, Fera? Nossa, como é que é, né, Paulinho? Agora é distanciamento social, tem que tomar tudo os cuidados, né? Ah, ainda bem que não precisa ficar longe a cerveja, né, meu? Por favor! É, isso aí, não precisa ficar longe, hein? E, Paulinho, fez o que na quarentena, né? Ah, na quarentena eu tomava uma de manhã, né? Aí, de tarde eu tomava umas duas pra casa do TED, né? Pra não ficar louco. E de noite eu tomava várias mesmo, né? Nada mudou. Então, a tua rotina normal do dia a dia, da tua vida, é só beber? Beber, manter sempre o corpo gerado. É, cara, isso aí. Ah, cara... Ah, graças a Deus chegamos, cara. Nossa, graças a Deus. Chegamos na casa do primo aí, ó. Gostar mais carregar esse peso, cara. Eu imagino. Imagino o que, Didi? Não, não, professor. Nada, só... Primo! Primo! Aê, primão! Cheguei! Nossa! É um anão gordo ou é um gorda anão? E aí, Fera, já recebeu o cliente auxílio do governo ou? Paulinho, isso aí é de sacanagem, né? Nunca vi um pessoal gostar tanto de analisar que nem aqueles lá, cara. Olha, se fosse por futebol, aí o meu já estaria aprovado, né? Os caras iam analisar meu futebol e eu ver que eu jogo demais, né? E eu me pagar pra sempre. É o doifão, né? Ah, pior que é ruxo, o meu também tem análise, cara. Vamos, Paulinho, ó. Uma distância de sacanagem, né, Paulinho? Nunca trabalhou só metendo atestado e ainda quer ganhar esse auxílio aí, Paulinho. Mas dá uma esperada, né? Ah, dá uma segurada, né, Fera? Respeita a minha história. Ah, respeita a tua história? Dá uma esperada, Paulinho. História do quê? Atestado e cirurgia tá sempre no miguel. Esse Paulinho é sempre o que sabe o que é. Ah, tudo bom? Opa, tudo certo? Vem um passo d'água aí. Opa, claro. Tudo certo ou não? Pô, tudo certo. Olha como é que é, né? Essa pandemia aí, tamo retomando aí aos poucos, né? A rotina aí. Ah, não tá fácil mesmo, hein? Não, não tá fácil pra ninguém. Eu queria fazer um jogo do bicho aí também. Ah, cara, a gente não faz jogo do bicho aqui. Como assim não faz jogo do bicho? Ah, o dono do bar não gosta muito dessas coisas aí. Não gosta de quê? Dinheiro? Ah, cara, né? Já falei pra ele alguma coisa relacionada, assim, mas o cara não quer. Ah, não, meu irmão. Isso aí dá dinheiro, cara. Aposta, jogo do bicho, caça-níquel. Isso aí que dá o bufufo. Pois é. Cara, teria que falar com ele, né? Mas... Ah, você tamo pro quarto. Tem que ter visão, meu irmão. Aqui, ó. Vou deixar meu cartão aqui. Entra em contato. Ah, como é bom tirar na água do esvelho. Marco! Paulinho? Fala, meus parça, rapaziada. Então, voltamos às gravações da Amigae Série, mas eu tô aqui pra falar pra vocês que tá tudo certo. A gente tá tomando todos os cuidados, tá todo mundo bem aqui. Então, por isso que a gente retomou a gravação. A gente foi autorizada a gravar, porque aqui na nossa cidade, né? As empresas, os comércios, né? Estão retomando as suas atividades, claro, com todas as restrições, todos os cuidados, né? Então, por isso que também a gente retomou a Amigae Série aí. Todo mundo bem prevenido, a equipe, todo mundo máscara, álcool gel. Então, só pra passar isso aí pra vocês, né? Que tá tudo certinho aí. Por isso que a gente tomou, retomou, né? As gravações da Amigae Série. Então, espero que vocês curtam aí. Acompanhe a resenha e não se esqueça, hein? Se inscreve no canal, deixa o like aí. Acompanhe aí a segunda temporada da Amigae Série. Tamo junto, ó. Sempre se cuidando, hein? É nóis, rapaziada. E aí, tá? Grande Marco, meu parceiro! Paulinho, sai fora, meu irmão. Sai fora, pandemia aí. Vai pra trás, hein? Paulinho Balac, hein, meu irmão? O rei do atestado, como é que tá? Quanto tempo, hein? A gente se conhece, hein? A gente se criou junto, meu. O Marco foi o meu primeiro empresário, ó. Só te botei em barca quente, né, meu irmão? Ah, tá louco. Sim, arrumou meu primeiro atestado. Ah, lembra que eu te dava atestado pra matar a aula? Grande, Paulinho. Falsificamos o documento daquela vez que fui campeão dentro de colegiais, hein? E ganhamos, né? Ah, gente, tá louco, meu irmão. Que momento, hein? Que momento, hein? Olha a saudade, meu, desse tempo aí, ó. Ah, não volta mais, né? Ah, isso aí não volta mais mesmo. Pode ver em todos os amalondrais do Paulinho, hein? E aí, Marcos? Quem tá fazendo a vida, fera? Achei que tava preso, homem. Ah, que preso o quê, meu irmão? Tava girando o mudo, né? Sabe o que eu sou de negócio, né, meu irmão? Eu não vou se movimentar. Ah, vem fazer o quê agora na cidade? Ah, nem me fala, meu irmão. Tava pra Zé Europa, mas eu tive que voltar. Esse negócio de coronavírus aí, pá, lá e bretou. Dá pra fazer o quê lá na Europa? Ah, coisa que tu não faz, né, meu irmão? Dinheiro. Negócio, né, cara? Mas isso não é teu interesse, não. E tu como é que tá? Tudo certo aí? Metendo bastante atestado, jogando bastante. Como é que era lá o passadinho, aquela? Ah, o de vizinho que voltava pro trás do pé, né? É esse mesmo. Ah, o pai Cartier é da elástica no ar, nas quatro linhas foi um veneno, homem. Ah, nada mudou, então? Ah, nada mudou, sempre jogando bem, né? Ah, agora não. Então, ei, fera, vamos sentar e tomar uma geladinha? E vê lá o boleiro, uma bem gelada, pra nós, ó. E o ovinho de codorna também, hein? Pô, não tem ovo de codorna. Como é que não tem ovo de codorna, meu irmão? Não tem ovo de codorna, não tem jogo do bicho, que barra é esse? Que vários, hein? E aí, Paulinho, o que que tu me conta? Ah, eu continuo jogando, vários clubes ganham, me ligando, né, homem? Vai Cartier ainda, né? Ah, liga até de fora, Portugal, China. Azerbaijão, me ligaram? Azerbaijão, né? Azerbaijão? Azerbaijão. Onde é que fica azerbaijão? Ah, não sei, só sei que me ligaram. Falaram, não entendi nada. Ah, mas tu entendeu que era azerbaijão. Ah, o cara falou assim, que era azerbaijão e o cara teve que jogar, né? E aí, vamos saber daqui, ó. Azerbaijão, acho que eu não entendi nada. E aí, primão, quanto tempo, cara? Esse aqui é o meu amigo que eu te falei, o Didi? Ô, parceiro, muito obrigado por deixar ficar aí, irmão. Que é isso, tem paz. Obrigado mesmo, brigadão. Ô, primão, quanto tempo, hein, cara? Tempo, né? Pô, mas o teu amigo ainda não tem panturrilha? Esse tempo todo que ele morou lá em casa, lá, eu não consegui achar. Tá rindo do quê? Rapaz, isso é besteira. Relaxa, Didi. Aposto que tão rindo das minhas panturrilhas, pô. Esse gorda anão que não vem meter passada pra cima de mim, pô. Parece um botijão de gás, não deve acertar um passe, pô. Vai, bora. Incomodante. Ah, foi demais, né, fera? Tá louco? A torcida gritando o meu nome, não deu. O professor teve que me colocar no jogo, homem. E entrei, a primeira bola que pega, homem. Credo. Meto uma de três dedos. O cara já fez o gol, já corri pro abraço, cara. E já fez o gol, hein? Mas ali, ó, 1x0 pra nós. Abriu pela cara, meu irmão? Ah, isso tá louco, né? E a torcida gritando. Ah, aí tu me dá orgulho, né, meu irmão? Ah, aí tu me dá orgulho, meu irmão. Sabe que eu jogo, né, filho? Ah, eu jogo. Jogava, pelo menos, né? É, o cartier, cartier, cartier. É, aí sim, meu irmão. Caneta no ar ainda deu, né, meu irmão? Mas como é a tua situação agora? Ah, tu nem me fala, homem. Quando fala em situação, agora chega no negócio. O que houve, Paulinho? É que... Pedeminha dois meses sem jogar, né, cara? E eu ganhava 400 por jogo. Ah, mas, ô, meu irmão, não te preocupa, rapaz. Com dinheiro não te preocupa, que isso aí não me falta. Vamos conversar aí, eu tenho uns negócios pra ti. Opa! Ah, mas isso aí tem que mostrar talento, né? Ah, mas talento, talento eu tenho, né, filho? Ah, mas tem que mostrar, meu irmão. Falar é fácil. Ah, tanto vai ver, então, meu irmão. Ah, fera. Cara, e agora com essa tal de biminha aí, negócio cobrar pro meu lado, homem. Sério, pra todo mundo, né, cara? Pra todo mundo. Tô quatro meses aí sem receber, homem. Ganhava 200, 300 por jogo, cara. Ah, mas fica tranquilo, Paulinho. Fica tranquilo aí, ó. Que dinheiro nunca foi problema pra mim, meu irmão. Opa, chegou a brilhar meu zoinho. Vai emprestar um troco? Mas quem vai lá emprestar? Ah, quer dinheiro, tem que trabalhar, cara. Ah, se você falou em trabalhar, já comecei a me doer todo o corpo, homem. Ah, mas aí, como é que quer dinheiro? Hum, bateu os pulos, né, meu irmão? Mas tem um negócio pra ti se quiser aí, ó. Mas tem que trabalhar. Não, não. Eu acabei de falar que trabalho já não é o meu forte. É, mas de repente é outro tipo de trabalho. Tu não muda, né, Paulinho? Sempre de migué pra não trabalhar, né? Nunca vi, meu irmão. Ah, mas sabe qual é, né, Marco? Ah, sei mesmo. Por isso que eu tô com o negócio aí, ó, quente, meu irmão. Dinheiro fácil aí, sem muito esforço. Ah, agora a conversa começou a ficar boa. E qual é o plano? Vou te contar. Beleza. Beleza. Fala, boneiro. E aí, Luizoto. Como é que tem as coisas aí? Cara, tudo tranquilo. Mais tranquilo que eu na frente do gol, né? Até imagina, né? Gente, tem que se figurar, assim, pro Paulinho, velho. Cara, o Paulinho disse que é amigo dele de infância. Ah, deve ter rolha, boneiro. Abitou, ele não vai se meter com esse cara também. Meu, cara, parece ser gente boi. Até deixou um cartão aqui, disse que queria falar contigo. Cara, queria falar o quê comigo? Sim, mas ele quer falar contigo, não comigo, né? Ó, gordão, me respeita, hein? Ah, também, olha as perguntas, né? Ah, vou ver o que ele quer, então. Tem sabendo que tá jogador, Didi? É, podemos dizer que sim, né? Não entendi. Sou jogador. Só falta fechar com o clube. Já ouviu aquela famosa frase Me sobra talento, mas me falta oportunidade? É mais ou menos por aí. Já ouvi várias histórias por aí. É, mas tu joga também? Ah, jogava muita bola. Hoje só brinco. É, dá pra ver pelo tamanho, né? Quê? Não, não. O professor aqui me falou que tu era bem habilidoso. Sim, mas tive que me operar. Aí depois nunca mais voltei ser o mesmo e ainda ganhei um peso. É? Mas fez cirurgia bariátrica ao contrário? Para, né, Didi? Segura. Quer que a gente fique sem casa de novo? Não, não. Aí tu teve que parar de jogar? Infelizmente sim. Mas como meu primo te disse, habilidade eu nunca perdi. Já vi muitos por aí com essa história. Tá, mas e como é que eu vou fazer pra ganhar essa grana aí, fera? Meu irmão, fica tranquilo. O negócio é... Do chapéu? E o respeito, meu irmão? Meu nome é Marcos. Tá, Marcos. Por favor, tem que passar aqui? Já falei que é Marcos, meu irmão. Se inscreve com Marcos, mas sem o S, entendeu? Vai, vou ter que dar atenção pro Totobola aí. Já venho aí, Paulinho. Eu mereço, hein? Desembocha, meu irmão. Tava ali no meio de uma negociação. Espero que seja sério. Cara, negociação com o Paulinho? Já imagina o que tá se metendo ali, hein? Não imagina que não é do teu interesse, né? Tá, tá. Tá bom, cara. Prazer, sou o Luís, don do bar. Meu funcionário passou que tu quer negociar comigo, fazer um upgrade nesse bar aqui, melhorar algumas coisas. Então, vi uma situação de melhoria aí pra fazer, né? Cara, até comecei a fazer, mano. Cada pandemia parei, dinheiro tá curto, né? Daí tu sabe como é que é, né? Mas exatamente por isso, né, meu irmão? De dinheiro, cara? Mas como assim? Fazer assim? Que bar é esse que não tem caça níquel, não tem aposta, não tem nada, meu irmão? Cara, até pensei, não fiquei com o pé atrás. Que um pouco de receio de fazer isso. Receio? É o que dá dinheiro no bar, cara? Tá maluco? Cara, tem que ver tudo bem certinho, né? Porque agora o forçamento diminuiu, estamos com pouca grana. E outra, quem é que vai fornecer pra mim isso aí? Até mirim, né, meu irmão? Tu tá falando com o Marco, cara? Quem tem os contatos quentes aí sou eu, meu irmão. Fica tranquilo. Lá vem, lá vem, coisa. O negócio é o seguinte, ó. Pensa com carinho essa noite aí e amanhã eu passo aí pra ver isso aí, desse negócio aí. O que que tu acha? Tá, eu vou pra cá descansar e amanhã tu volta pra nós conversar. Ah, não precisa falar tudo que eu falo, né, meu irmão? Mas tu entendeu, né? Amanhã tu fala, tá? Valeu, forte abraço. É bem amigo do Paulinho, cara. Parar do jeito esse cara aí. Valeu, Paulinho? Calma, valeu o que, homem? Olha aí, desalim pro Aloysio aí, ó, pra botar um negócio de codorna aí se ele quiser dinheiro, né, meu irmão? Que piato isso aí. E aí vai ficar nossa conversa? Amanhã a gente continua. Valeu. Fala meus parça, rapaziada. Então voltamos às gravações da Mig Série, mas eu tô aqui pra falar pra vocês que tá tudo certo. A gente tá tomando todos os cuidados, tá todo mundo bem aqui. Então por isso que a gente retomou a gravação. A gente foi autorizado a gravar porque aqui na nossa cidade, né, as empresas, os comércios, né, estão retomando as suas atividades. Claro, com todas as restrições, todos os cuidados, né? Então por isso que também a gente retomou a Mig Série aí. Todo mundo bem prevenido, a equipe, todo mundo máscara, álcool gel. Então só pra passar isso aí pra vocês, né, que tá tudo certinho aí. Por isso que a gente tomou, retomou, né, as gravações da Mig Série. Então espero que vocês curtam aí, acompanhem a resenha e não se esqueçam, hein, se inscreve no canal, deixa o like aí, acompanha aí a segunda temporada da Mig Série. Tamo junto, ó, e sempre se cuidando, hein. É nóis, rapaziada. Tchau, tchau, tchau. Ah, tá louco? Me disse que já ia na bola ainda. Meu Deus, o cara vai furar a bola. Não, tá louco. Não dá, não dá. Não, eu vou ter que ir lá. Só no Miguel, só no Miguel, que que é isso, Léguelé? Só no Miguel, só no Miguel, que que é isso, Léguelé? É o quê, papai? Oi, baixa a bola, juvenil, e deixado o teu caô. Jogaste aonde, hein? Respeito que pode chegar, aonde nóis chegou. É o bicho, é o terror. É o bicho, é o terror. Respeito que pode chegar, aonde nóis chegou. É o bicho, é o terror. Respeito que pode chegar, aonde nóis chegou. Opa! Essa bola é tua? Minha. Ali, não tá no calibre certo, hein. Deixa eu ver. Hã? Sim. É, a bola não tá muito boa. Mas quem precisa calibrar alguma coisa aqui, eu acho que é você. Vai treinando. Cuida pra não se machucar. Mas era só que faltava mesmo, esse anão gordo aí, tá me tirando. Zé Gotinha, parece um miliquinho, um botijão, velho, olha. Ah cara, de novo sou eu que tava jogando. Dando show, né? Dando show. Ah cara, que saudade de jogar uma bola só pra eu voltar a jogar futebol. Jogar não, dá show. Porque o pai dá show. Não adianta os caras ficarem bravos comigo porque eu sou diferenciado. Ô meu jogo tinha que ser legendado, pro pessoal entender o que eu tô fazendo. Entender a magia. Não adianta, deu bagunço, cara. Ah cara, saudade de botar os gramados. É, ouvi aquela agração. O boleiro pegou a bola. Foi pra cima. Deu um elástico no zagueiro. Olha o que ele fez. É absurdo o que o boleiro joga. A ambulância tá entrando em campo. Vai tirar o zagueiro que o boleiro deixou ele com a coluna torta. Olha só. O boleiro pegou. Lançou pra Ronaldinho. Ronaldinho recebe a bola. Opa, Ronaldinho parece que se sentiu meio preso na marcação, hein. Pra Ronaldinho dar o drible porque ele é o bruxo, ele é diferenciado. Ronaldinho pega, inverte a bola pro boleiro de novo. E a bola tá vindo pro boleiro. E ele vai fazer a parede. E ele vai fazer a parede. E ele dominou. E ele tá fazendo a parede. E ele tá fazendo a parede. E ele tá fazendo a parede. E olha só, olha só, olha só, olha só. O que é isso? Opa. Tá, tá, moleiro. O que tá fazendo, cara? Tô dando show, né, pai? Ah, show dentro do bar. Aí vai quebrar as coisas e sim vai ser o show, né? Não, não, não. Desculpa. É que eu me empolguei aí, cara. Então, como é que é? Um jogador do meu nível todo esse tempo parado, cara. Não, tu imagina. Olha só nessa quarentena e não poder fazer nada. Eu que sou um cara acostumado a fazer no mínimo três gols por dia. Agora eu não tô fazendo gol aí, complicado, né, cara? A hora da quarentena gera gordo, né? Agora na quarentena só deitado. Imagina o tamanho lá ficar. Aham. Falou, o fininho aí. Quando tu vem de longe lá, eu penso que às vezes é o seu barriga vindo cobrar o legal aí. Se eu sou seu barriga, eu tô em onho, mano. Que engolir a bola do Kiko, né? Ah, sabe o que tu parece? Tá, moleiro. Chega, chega. Chega de resenha e vamos trabalhar. Se você quer jogar a bola, vai na rua pra não quebrar aqui dentro. Não, é melhor eu jogar na rua mesmo. Se não, daqui a pouco aqui dentro eu posso chutar a bola errada. O que que tu falou? Não, 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 não. Já fui. Aí, vamos trabalhar mesmo. Se eu jogar a bola, vai lá fora, ó. Caraca, meu irmão. Isso aqui vai dar muito dinheiro, hein? Tá louco. Mais umas coisas que eu tenho que passar pro Paulinho aí, um negócio que eu tenho pra receber na rua. Ah! Que que é isso, hein, meu irmão? É muito talento pro empreendedorismo. Tá louco. Jamais visto, hein? Fazendo dinheiro na crise. Tem gente que chora. Tem gente que vende lenços. Vamos maturar, né? E aí, Didi? Eu tenho que tu já fez amizade com o meu primo, né? Sim, sim. Ele tava te ensinando a fazer uns freestyles. Por favor, né, professor? Eu que tava ensinando ele, pô. Tava, viu, viu? Tava ensinando ele como derrubar a bola no chão. Por favor, né, professor? Vai ficar dando bola pra aquele gordinho marrento. Nossa, ele não joga nada e ainda meteu aquele migué que se operou. Pô, nossa, o migué é mais velho que esse. Não existe, pô. Tá, Didi. Tu quer que eu fale o quê, meu? O cara deixou a gente ficar na casa dele aí, ó. Deu essa moral pra nós. Tu quer que eu fale o quê pra ele? Ele tem que segurar a emoção dele, né, professor? Mas, hein, sabe quem que ele me lembra? Quem? O boleiro. Acima do peso, não joga nada e mete marra. Verdade, lembra mesmo. Mas, falando em boleiro, será que ele tá lá no bar ainda ou voltou pra cidade dele? Mas duvido, professor. Do jeito que ele é, duvido. Ele deve estar lá no bar ainda. Deve ter falado pra mãe dele que o clube tá pagando ele, que tá fornecendo toda a estrutura pra ele e todo aquele blá 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 que ele sempre inventa. Verdade, né? O amizinho gosta do migué, cara. Nunca vi, cara. Coitado da mãe dele. Deve estar cada besteira quando ele liga pra ela. Verdade. E falando em ligar, eu tenho que ligar pra minha mãe. Vou fazer isso. Vou tomar um banho e depois vou lá ligar pra ela. Tá, professor? Beleza? Vai lá, mano. Tá, professor. Nossa, eu não acredito Eu vi que estava tremendo muito o chão Deve estar uns 80 graus Na escala Richard Estourou a manada aí na frente Brincadeira O que? Sem panturra, sem talento E sem futebol Achei que tinha ido pra casa, cara Tá fazendo o que aqui? Quem tinha que voltar pra casa era tu, né? O que você tá fazendo aqui ainda, pô? Cara, eu tô esperando a minha chance, né? Minha chance num clube grande Que chance, boleiro? É mais fácil, boleiro É mais fácil eu receber o meu 600 do governo Do que um time te contratar, né? Segura, né? Sabe o que é fácil, Didi? Sabe o que é fácil? Além de jogar do meu lado É mais fácil os caras encontrar a cura pro Corona Do que os caras contratam a panturrilha Por favor, né, boleiro? Por favor, boleiro? O que é isso? Boleiro, tu não muda mesmo, né? Sempre nessas resenhas Nessa passada Bom, mas dá licença Que agora eu vou ligar pra minha mãe Nossa, Didi Não vai lhe de tua mãe, né? Coitada Só atende o telefone pra ouvir besteira Vai ver se fala a verdade pra ela, né? Boleiro, boleiro Minha mãe conhece todo o meu talento Segura, né, pô? Nossa, ela não deve entender nada de futebol mesmo, né? Bom, deixa que eu vou ligar pra minha mãe também Tem que falar pra ela Que ela sabe o filho que ela tem, né? Mas vai falar o que pra ela? Vai falar que tá do tamanho do orelhão? Ah, dá uma segurada, Didi Eu vou falar o que a minha mãe tá cansada de saber Que eu jogo demais Boleiro, ela tá cansada É de ouvir tuas mentiras, boleiro Por favor, pô Didi Cara, cara Eu nem vou discutir contigo sobre talento Porque isso é uma coisa que tu não sabe Talento, talento só se for pra comer, né? Olha aqui, ó Ah, sai daí Segura, segura Ah, por favor, né, boleiro Bem malou Oi, mãe Sou eu O melhor jogador do mundo Oi, mãe Sou eu Futuro 10 da seleção Por aqui tá tudo bem, mãe Só essa paralisação aí, né? Mas só isso pra me parar mesmo Porque, ó, eu tava voando Voando, não Rolando Não, não, mãe Rolando a bola Rolando a bola Só esperando o futebol voltar aí Pra bola começar a rolar E começar a dar show de novo, né? É, aquele 600 tá em análise ainda, mãe É, tão analisando mais que a panturra de alguns Não, não, mãe Eu falei Tão analisando a panturrilha dos caras do time lá Pra ver se todo mundo tem a panturrilha, né? Só por isso Fica tranquila, mãe Fica tranquila O meu contrato tá garantido Eu sou ídolo da torcida Já fizeram até música, mãe Até música eles fizeram pra mim Sempre quando eu faço três gols Escolho a música E eu tenho uma música pra mim agora, né? É, é, é Panturra de sacolé Não, ô, mãe Não, é que o cara passou vendendo sacolé aqui O cara é uma figura Não, não, os caras Sim Tá tudo bem, mãe Fica tranquila Os caras tão me dando todo o suporte no time Não Eu tô tendo uma vida de rei É, rei Momo Rei Momo Não, mãe, não Rei Momo Esses dias passou aqui na TV, mãe Sim, sim Eu tava lembrando daí Um rei Momo aí Um gordinho Um gordinho bem engraçado e tal Que o sonho dele É, já viu um gordinho O sonho dele era ser jogador de futebol, né? Mas É, daí acabou sendo o rei Momo mesmo Rei Momo É, sim Então tá, mãe Pode ficar tranquila Liguei só pra te falar aí que tá tudo bem, tá? Tá tudo certo E logo, logo Depois que tudo isso passar A senhora vai me ver brilhando Vai me ver bagunçando Aí na televisão Vai ter que comprar um telão Pra conseguir enxergar o corpo inteiro Não, não, mãe Não O telão aqui Vamos botar um telão no estádio Isso, isso Vou botar um telão pra aparecer melhor Assim Vai aparecer a foto de todo o time Assim, isso, isso Ah, panturrilha não dá uma foto 3x4 Não, não, mãe Não, não Foto 3x4 é que aqui no clube O pessoal vai pedir umas fotos novas aí Pra colocar no passaporte Uns documentos novos, sabe? Ah, mãe Eu vou desligar aqui Que o clima tá pesado Bem Mas pesado Não, 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 mãe Não, é que tá pesado O tempo tá fechando Acho que vai chover Vai chover Não, não, eu vou lá Senão eu vou me molhar, tá? Então tá, mãe Beijo Te amo, tá? I love you Joi, te amo muito Tá bom? Tá, beijo, mãe Beijo, te amo Tchau, mãe Tchau, tchau Boleiro Tu não tem nem vergonha nessa cara, né? Como é que tu mente pra tua mãe assim na cara dura, pô? Eu mentindo pra minha mãe Cara, ela sabe do meu dom Ela sabe que eu sou diferenciado Agora, Didi Tu é muito cara de pau Alô, mãe Futuro Camisa 10 da seleção Para Didi Tu não pega time nem no bairro, cara Tu não é 10 nem ali na rua Tu vai ser 10 da seleção Moleiro, até quanto vai ficar com essas invejas aí, pô? Ah, dá segurada Para, para Dá licença Sempre que eu te dou papo aí, né, moleiro? Dá licença Mais um estouro da manada aí, ó O que houve, Didi? Professor Você não vai acreditar em quem chegou junto comigo lá no orelhão Quando eu fui ligar pra minha mãe E chegou lá pra ligar pra mãe dele também Quem? O boleiro Ué Ué, então ele não voltou pra casa Ele deve estar lá no bar ainda, então Com certeza, professor E tinha que ver ele mentindo pra mãe dele Como é que pode ser tão cara de pau? Vai esperar o que do boleiro? Ele e o Paulinho são os reis do Miguel Coitado do Aloysio Deve estar lá pagando as dele nessa quarentena, hein Acho que é uma boa, né, nós fazermos uma visita ao Aloysio, né Afinal, ele é nosso parceiro, né Sempre nos ajudou Vamos ver se ele precisa de alguma coisa lá, de repente Verdade, professor Verdade Deve estar sofrendo lá com aquele urso Só comendo e dormindo Mas, boa Vamos lá amanhã fazer uma visita pra ele ver como é que ele tá, né Meu irmão, fica tranquilo, ó Todo dia aí tem alguém que faz uma fezinha do jogo do bicho, ó Tá, cara Até preciso aumentar o lucro do bar aqui Só que, cara Fica um pouco de medo de fazer isso, né Medo do quê, meu irmão? Fazer dinheiro? Nunca me dito isso Cara, fazer um jogo errado Algum problema Aí eu faço o que daí? Ah, daí tu procura uma arcola Deixa na minha aí que eu vou te dar o suporte Beleza? Inclusive aqui, ó Livrinho aqui, ó Dos sonhos Muito importante Ah, mas o livro dos sonhos Pra que eu vou usar o livro dos sonhos? Ah, que o pessoal sonha e quer jogar no bicho, né Quer saber o significado, os números, o negócio Inclusive umas páginas aí eu escrevi à mão, hein Ah, tu escreveu? É, não Algumas páginas só Ah, informação quente, né, meu irmão? Cara, mesmo sendo amigo do Paulinho Eu vou dar essa chance pra ti Vou confiar em ti, hein, mano? Ah, pessoal Tem que isso, né, meu? Tem que confiar mesmo Fala, bolerão Jogando aquela bola, hein, bolerão? Ah, pois é, cara Tava brincando um pouco na rua Mas jogar sozinho não dá, né, Marco? Um cara do meu nível Um jogador do meu status Ficar todo esse tempo parado aí não dá, né? Ah, um jogador desse nível aí Vamos ter que demitir a nutricionista do time mesmo, né? Muito bom esse tamanho do tal cara, né? Mas fica tranquilo Não leva pro pessoal, não Tu quer jogar? Tu vai jogar, meu irmão Deixa na minha aí, ó Só que, ó Tu vai fazer dinheiro Só que precisa fazer um time bom, hein? Monta um time bom e deixa com o resto comigo, beleza? Fazer dinheiro, ó Fazer dinheiro Muito dinheiro, meu irmão Ah, depois de conversa Monta o time, valeu? Fala, meus parças, rapaziada Então voltamos às gravações da Amiga Série Mas eu tô aqui pra falar pra vocês que tá tudo certo A gente tá tomando todos os cuidados Tá todo mundo bem aqui Então por isso que a gente retomou a gravação A gente foi autorizado a gravar Porque aqui na nossa cidade, né? As empresas, os comércios, né? Tão retomando as suas atividades Claro, com todas as restrições Todos os cuidados, né? Então por isso que também a gente retomou a Amiga Série Todo mundo bem prevenido, a equipe Todo mundo máscara, álcool gel Então só pra passar isso aí pra vocês, né? Que tá tudo certinho aí Por isso que a gente tomou Retomou as gravações da Amiga Série Então espero que vocês curtam aí Acompanhe a resenha E não se esqueça, hein? Se inscreve no canal Deixa o like aí Acompanhe aí a segunda temporada da Amiga Série Tamo junto, ó E sempre se cuidando, hein? É nóis, rapaziada! Ah, que saudade de voltar a treinar Aquela energia dentro do vestiário, assim, sabe? Aquela resenha depois do jogo e tal Aquela atmosfera, né, meu? Pô, verdade, né, professor? Saudade de fazer um gol Correr pra torcida Comemorar junto com a torcida Assim, bah, verdade Pô, então tem que treinar mais, né, Didi? Porque em vez de tu correr pra torcida Tu vai correr atrás de ti Calma, moleque, calma, moleque Ô, Didi, é só as veia Não cai na pressão Ó, tô legal Não cai mais que a tela Fica tranquilo, mano Fica tranquilo Ó, como é que eu vou passar aqui? Tô manhão aí Não preciso passar aqui Ah, vai treinar Pô, primo Não precisava disso, né? Ele disse que é jogador Falei uma coisinha pra ele Já caiu na pressão Que tipo de jogador é esse? Ah, eu sei Mas dá uma segurada, né, cara? O Didi tinha um amigo Que era jogador também E vivia nessa resenha Que nem tu, assim, ó Ele era gordinho Marrento, sim Jogava bem até Mas, bah Mexe com ele ainda, né? Ele deve jogar muito, então Não, ele joga bem, sim Mas tá sempre nessas pegadas Se fosse teu irmão Não seria tão parecido Só no Miguel Só no Miguel Que que é isso, Lé Guelé? Só no Miguel Só no Miguel Que que é isso, Lé Guelé? É o quê, papai? Oi, baixa a bola, juvenil E deixado o teu carro Jogaste aonde, hein? Respeito que por chegar Aonde nós chegou É o bicho É o terror É o bicho É o terror Respeito que por chegar Aonde nós chegou Alô? Tudo de novo, meu irmão? Fica tranquilo, cara Tá tudo certo Ninguém vai descobrir nada, não Já falei que eu tenho meus contatos, rapaz Relaxa Tá tudo certo, hein? Faça o negócio que eu faço o meu Beleza? É isso aí, cara Tá tudo certo Tá? Depois eu entre em contato aí Pra falar o dia O local A hora Para todos esses negócios Detalhe aí, beleza? Tá, valeu Ah, vai incomodar outro Olha aí, hein? Fala, Didi Fala, professor Ó, você aqui, hein? Tem que se cuidar, né? Vamos, vamos, vamos Quanto tempo, hein? Bastante, hein? Bastante, Aloysio Pois é, com esse negócio de quarentena aí A gente ficou até sem se falar Claro, e agora que nós retomamos as atividades, né? Com todos os cuidados que estão pedindo, né? Com certeza, né? Então o boleiro tá meio turno, eu tô do turno Não dá complicação, então Ah, tá certo Tem que se cuidar desse momento Não adianta, né? Tá certo O Didi até me falou que encontrou com o boleiro aí na rua, assim Até pensei que ele tinha ido embora Por causa dessa quarentena Cara, até pensei Mas o momento de ficar em casa Se guardar, se cuidar, né? Então, cara Não queria que ele pegue a sua hora Se ficasse pela rua E vai saber se ele ia pra cá Onde é que ele ia parar Mesmo que tu mandasse ele ir embora Ele ia inventar um migué, pô Ia inventar um migué E ia ficar aqui embaixo da tua asa Tu acha que ele ia largar essa vida boa aí? Parece que não conhece Ah, situação complicada, eu até te entendo, cara Não há solidão pior pra um homem Do que um homem sem amizades E a falta de amizades no mundo Torna o mundo um deserto, né, cara? Pois é, Grado, e vocês? Como estão as coisas? Tranquilo, né? É, meu amigo Estamos se reerguendo, né? Devagarzinho e tal Agora a gente tá morando na casa de um primo meu Pois é, fique sabendo, professor Pô, vou um cafezinho pra mim Mas tinha uma coisa, cara Tem um alas que vem pro bem, né? E outro, né, professor? Você lembrou no menos da confusão Com a manhã do presidente, né? Não, ele é de lambuja Me livrei do Paulinho também, né? Fala, dois coelhos com a cajudada do sal Fala, fera E aí, me vê uma gelada aí pra nós, hein? Falando em confusão Olha quem aparece Ah, confusão Confusão fácil dentro da área, né, fera? Sai daí, Paulinho Com essa tua marra Aí tu não pega time em lugar nenhum E mais uma Tu só ia jogar no meu time Porque tu me fez aquela chantagem Mas tem um cara azarado, né, professor? Agora tu ia ter um cara da minha qualidade Do meu nível No teu time E aconteceu tudo isso Fica tranquilo, rapaz Isso aí, ó Só não vou mostrar minha habilidade hoje Porque eu engraxei meu sapato Sei, sei Tá, ô, Marco E aquele jogo lá Pra ganhar dinheiro lá que tu falou? Ah, meu irmão Tá aqui, ó Tudo preciso saber Tá aqui nesse papelzinho aqui, ó Ô, Marco Mas Dois dias, cara Como é que eu vou conseguir esse dinheiro em dois dias? Meu irmão Isso não importa Eu sei que ele se multiplica Se não quiser, tem quem queira Tá, ô, Marco Mas Pô, dois dias pra conseguir tudo isso, cara É pouco, né? Meu irmão Tô te falando Tem quem queira Não quer fazer dinheiro Eu acho outro, meu irmão Não, não Tá, Marco Não Fica tranquilo Vou Vou dar meu jeito Te prometo Posso contar contigo? Vou dar meu jeito Não vai me queimar, meu irmão Fica tranquilo, Marco Palavra de jogador Então tá, gente Encontra nesse local Nesse dia E nesse horário aí, beleza? Beleza Pode deixar a Marco Valeu Azarado do nada, meu Sou muito sortudo Me livrar de vocês ainda Ah, que sortudo, professor Sempre quis Eu morir no teu time, meu amigo E o cartiano aqui, ó Na área, homem Sempre quis Sempre quis Bem longe de mim Eu sei mesmo Sempre quis Pra de ti É a mulher do presidente, né? Chile 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 Ô, Paulinho Não me provoca, Paulinho Tu não me provoca, Paulinho Calma, calma Esse cara é mentira do sério, velho Fala, Paulinho Fala, Paulinho Fala, Paulinho Olha só Sem panturra E o professor, hein? E aí, grande Paulinho Essa quarentena Tá fazendo bem pra ti, hein? Tá grandão mesmo, né? Pois é É que agora eu quero ser treinador Aí comecei pelo condicionamento físico, né? Não, não, pessoal Vamos embora Não dá papo Não dá papo Ei, parou, parou, parou Ninguém vai embora Por causa de ninguém do meu bar Paulinho, pode vir pra cá Vocês dois sentem aqui Vamos conversar aqui agora Olha tudo que tá acontecendo no mundo É o momento das pessoas se unirem Raiva, rancor, discórdia Cara, isso não leva a nada, pessoal Eu tenho comigo que esse vídeo chegou também Pra dar uma chacoalhada no ser humano Só tá fazendo merda no mundo Muita ganância Cada um pensando só no seu próprio nariz Cara, onde é que nós vamos parar desse jeito? Teve que acontecer uma pandemia Pra todo mundo Pra ver se o ser humano se torne melhor E mesmo assim Não tá adiantando nada As pessoas só pioram Vamos fazer nossa parte Aqui todo mundo é pessoa do bem, cara Vocês tem o mesmo sonho Todo mundo quer ser jogador Tu quer ser professor, pô E tu, Paulinho? Tu acha que tá onde? Vem pra rua sem máscara Vamos se cuidar mais, velho Vamos se abraçar pela causa Nós temos que se unir nessa hora Não adianta nós ficar brigando por qualquer coisa Pô, tá uma palhaçada Parece tu criança aqui, cara É, tem razão, Aloysio E, bom, depois de tudo isso que a gente ouviu aí Acho que a única coisa que eu tenho que falar e pedir pra todos vocês aí É perdão, né? Desculpa por tudo aí Pois é, galera Acho que depois de tudo que aconteceu aí O Aloysio falou Também tô devendo um episódio de desculpas aí pra todo mundo Tudo que a gente causou aí, tá? Pois é, rapaziada Eu também, no papel de professor, né? Deveria ter tomado essa atitude antes Mas, enfim A vida precisa bater na nossa cara pra gente aprender, né? Eu sei que eu devo pedir desculpa a todos vocês Quando uma amizade é verdadeira, não tem fim Há sempre um recomeço Não importa qual forma Lá depois dessa não tem nem o que falar, né, meu? É só falar pro Aloysio liberar o bar E o da mãe nós comemorar a nossa amizade! Manda descer e manda vir um salgado Aê, salgatinhos! Sendo pagado, gente Ah, Nath Pena que o futebol tá parado, né? Senão podia fazer um churrasco, tomar queso da Anony, né? Aquela peça, né? Aquela resenha aqui, ó E aqui, ó, escutando a minha história, né? Ah, aí também não, né, vou Mas, ó Tá falando sério, eu tô só pro futebol Só pro dar uma carteada Ah, verdade, cara Eu tava falando hoje de manhã, meu Bah, que saudade, velho Cara, seguinte Eu tenho uma situação aqui pra vocês Quando vê aí, cara Dá uma olhada aí, pô Ué Ah, coisa boa Olha, não é uma má ideia, hein? Ó Acho que vale a pena, né? É Cara, é de se pensar, hein? Mas, como que vai funcionar isso aí? Ainda não sei direito O cara só falou que é pra fazer o que tá escrito aqui E depois ir nesse local Eu sou um cara muito cauteloso com essas coisas Mas a chance de ganhar esse dinheiro aí Apareceu numa boa hora É Ah, homem A gente precisa dar uma entrada E arrumar onde esse dinheiro pra dar uma entrada? Todo mundo quebrado, homem? Bom, cara Eu consigo ajudar alguma coisa É pouco, mas é uma ajuda Porque o barco pode reabrir, né? Então tá cuidando tudo contado, então É Eu também agora, por conta disso aí Tô recebendo só metade do salário Mas também tô trabalhando só meio turno, né, cara? De repente, o outro tempo que eu tenho livre aí Posso tentar fazer alguma coisa aí pra levantar essa grana, né? Vamos lá É, eu também Agora eu tô com o dia livre, né? Sair da lavagem lá E posso tentar ver o que eu posso fazer aí pra levantar essa grana Pois é Eu também agora tô desempregado aí Mas vou ter que ver o que eu posso fazer de repente Pra ajudar também, né, meu? E tu, homem? Eu o quê? O que que tu vai fazer pra conseguir o dinheiro? Ah, esse que eu dou o meu jeito Ai, ai, ai Ai, ai Não quero nem falar Depois eu tô implicando Vamos ver o que vai acontecer Vamos esperar Vamos correr aí pra gente conseguir esse dinheiro Beleza, beleza Se liga, hein, Paulinho Não, vamos vender no Paulinho Fala, meus parças Rapaziada Então voltamos às gravações da Amigae Série Mas eu tô aqui pra falar pra vocês que tá tudo certo A gente tá tomando todos os cuidados Tá todo mundo bem aqui Então por isso que a gente retomou a gravação A gente foi autorizado a gravar Porque aqui na nossa cidade, né As empresas, os comércios, né Estão retomando as suas atividades Claro, com todas as restrições Todos os cuidados, né Então por isso que também a gente Retomou a Amigae Série aí Todo mundo bem prevenido A equipe Todo mundo máscara Álcool gel Então só pra passar isso aí pra vocês, né Que tá tudo certinho aí Por isso que a gente tomou Retomou, né As gravações da Amigae Série Então espero que vocês curtam aí Acompanhe a resenha E não se esqueça, hein Se inscreve no canal Deixa o like aí Acompanhe aí a segunda temporada da Amigae Série Tamo junto, ó E sempre se cuidando, hein É nóis, rapaziada Nossa Ah, tá louco Tomou três gols dele Tu editou ele, cara Pega e fute Ah, errou Acabou Acabou Continua dar pra jogar Passa a grana Passa a grana Não, te apostou Tu edita esses caras Faz código Que edito Tu viu ali Eu liguei o jogo Mas vai ter editado Faz código, cara Pega essa grana Que não é embora Não, fica aí Arruma mais uma Arruma mais uma Tá louco, tá Os caras vêm aí Pede pra mim Não fico brabo Não Não, só jogando aí Pelo amor de Deus Os caras Treinar um pouquinho mais Só 3 a 0 Só no Miguel Só no Miguel Que que é isso, né Galé Só no Miguel Só no Miguel Que que é isso, né Galé É o que, papai Foi baixa a bola Juvenil E deixado o teu caô Jogar-se aonde, hein Respeito que pode chegar Aonde nós chegou É o bicho É o terror É o bicho É o terror Respeito que pode chegar Aonde nós chegou É o bicho E aí, jogador E aí, Didi E aí, que jogo é esse aí? FIFA Vou dizer que não conhece Claro que eu conheço, né É que eu não jogo muito E outra que nem videogame eu tenho Mas é o 2020 Sim, é 2020 Pô, faz muito tempo que eu não jogo um game Senta aí, vamos jogar Tá Vamos, mas ó Fomos de boa, né E não vale pegar o Brasil, hein Não, mas o Brasil não é tão forte, não Respeita a história da nossa seleção, né Bem coisa de eu ver, né Só no jogo, só no jogo Tá, beleza, toma Não jogava mesmo, né Pra falar a verdade Eu te falei, né Não tem videogame Meu Deus do céu Boa Nossa, velho Seis a um, hein Seis a um Nossa, que vareio Que vareio É que faz muito tempo que eu não jogo, né Tem que pegar as manhas de novo Tem que pegar as manhas Quem perde, simplesmente essa Nossa, dá uma segurada, né Dá uma segurada Faz sim, vamos jogar mais uma Vamos mais uma, então Eu tive uma ideia Valendo dezinho Ah, daí complica, né Eu queria jogar só pra brincar Valendo dezinho Vai pipocar? Não vou pipocar, né Mas é os únicos dez que eu tenho na carteira Tá pipocando Pra ti nunca Então vamos aí, então Vou colocar pra ti, certo Tá sentindo a pressão, hein Que pressão Valendo dinheiro É, tá sentindo, hein Aqui não existe pressão Segura 4x0 Ainda diminuiu, né Tomou seis antes Acabou Mas o controle não tá funcionando direito, né Passa grana O dinheiro fica complicado pra mim, né Pô Mas essa é a emoção Eu e meus amigos sempre jogamos valendo dinheiro E ninguém pipoca Tá me chamando de pipoqueiro? Olha, entenda como tu quiser Mas se bem que eu te podia apostar umas panturrilhas, né Em vez de dinheiro, tá precisando mais Ha, 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 tá bem engraçado, né Filhote de nhonho Quê? Não, não, não Faz assim, ó Eu vou conseguir esse dinheiro E vamos jogar Pode jogar Vamos apostar E pode chamar tudo aqueles teus amigos lá Vamos jogar aí Beleza, combinado, então Combinado, então Combinado Pode chamar Pode chamar Achei mais um pra nós ganhar uma grana em cima Alô E aí, meu, beleza Ô, vamos jogar aquele torneio lá Arrumei mais um trouxa pra nós ganhar um dinheiro em cima dele Beleza Combinado, então Valeu Everybody 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 Backstrasy Boys All right All right Ei, galera, ei, galera Ih Opa Ah, tá louco, cara Foguei aí, que o cara É, deu pra ver, né Na pele é demais, né Cruzado, a rua é da meta E aí Arrumou o jeito de arrumar a grana ou é não, nada Cara, não pensei em nada, hein Mas depois de tarde eu vou sair Ver o que que eu consigo aí Olha, homem, mas me tem confusão de novo, hein Imagina, cara Não, não Deu de confusão pra mim Tava pensando Bom se eu terem meus DVD, né Tu não consegue passar nem mesmo Tô falando sério, cara Se eu tivesse meus DVD pra vender Nossa Ia fazer dinheiro que nem há, agora Cara, imagina só Eu fazer um DVD Ensinando a fazer gol Com todo o meu talento Tá louco Todo mundo ia comprar Ia mandar pros clubes Ia vender pra galera ainda E outra Dava pra fazer um DVD edição especial Parei de monstra Nossa, esse aí Esse aí tem que cobrar em hoje Cara, ainda para pra escutar Não, né Isso aí, cara Olha só Eu vou fazer isso aí, hein Depois que acabar a pandemia Vou providenciar meu DVD Esse aí vai bom, mano Cara, o que eu vou fazer Pra conseguir aquele dinheiro Cara Quanta lembrança Essa camiseta tem história Ah, lembra como se fosse ontem Cara Quando tu fama deu essa camiseta Paca Essa é relíquia, cara Paca 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 Tá aqui, papai É aqui que eu vou conseguir o dinheiro, hein Aham Qualidade tem É diferenciado Já passou por vários climas Acostumado com a neve E já fez muito gol, né E esse aqui tem história Ah, aqui que eu vou conseguir meu dinheiro, hein Boa, boa Ah, agora sim Eu acho que eu vou conseguir o dinheiro Não sei não, hein Não sei, ó Olha esse lance Não vai, não vai não, hein Toma, toma Pega Pega, pá Dá minha respeita Pega Ah, o Gigi já vai apitar Não, não, sai Sai do meio Já tá acabando Sai do meio campo Porque o Gigi já vai apitar Tá, pô Daí, ó Falei Tchau Tchau, pretinho Tchau, pois vem Próximo Próximo Vem, vem Que o mais tá vando, rapaz Que o mais tá vando Você tem o fotinho, né Tá Tá Tchau Pega Toma Rapaz Ih, nossa Não tinha mais Ô, ô, ô E aí, jogador Ô, jogador Ô, jogador Não falou que teus amigos Ai, não sei o que Aí, meus amigos Pô Ah, me respeita Não aconteceu Pô Deu, já era Já era Rapaz, já era Bem Me respeita Rapaz Puma Sai na frente No placar Rapaz Ô, ô Me dá licença Tá magoado Sem sorte Sem sorte Aham Me respeita Rapaz, me respeita Acabou Beleza 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 Vamos Feito Feito Toma 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 Rapaz Me respeita Fiquei Esse jogo Falei Rapaz Deu pelo juiz Já vai acabar Rapaz Pode acabar Esse jogo Me respeita Os três patinhos Meus três patinhos Rapaz Vamos Vamos Tá no fim Já Vai Não adianta Não adianta Pra cima Vem 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 Rapaz O juiz Terminou Rapaz Terminou Passa Passa Dinheiro Passa Os três patinhos Passa 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 Aqui O dinheiro Vamos chorar Vamos chorar Eu só quero saber do Johnny Vem 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 Amascado Vem Vamos Bicho Vai Bicho Vai Deixa o penagem O money Amascado Bicho Tu também Obrigado 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 Pela participação Foi muito Ô parceiro Valeu Obrigado Volte sempre Volte sempre Na minha residência Mas volte sempre Ai Desculpa Ô Brucho Ô jogador Aqui ó Lága Lága Aqui ó Muito obrigado Que migué Que migué Eu só me preparei Psicologicamente Obrigado Jogador Obrigado Mas que é isso Olha Irmão Ai Eu falei Que ia conseguir Esse dinheiro Eu falei Irmão Confia no Murilo Segura Bom Fiz os falsos No bar E cara Consegui uma ajudinha É uns 150 reais Tá bom Valeu Fiz isso Fiz isso com muita dor No coração Mas eu fiz isso Por nós O dinheiro Não traz necessariamente A felicidade Então Uma pessoa Que tem 10 milhões De dólares Não é mais feliz Que uma pessoa Que tem 9 milhões Então eu vendia Então eu vendia A minha camiseta Do divino A camiseta Que eu ganhei De um cara Que eu vi jogar Muito Que é o Tufão E eu consegui 300 reais Nela Boa 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 E assim Consegui 400 reais Boa Boa Não Mas Na minha percepção Valia bem mais Porque de jogador É bem mais valorizado Mas enfim Tu vendeu o que então? É Vendi meu cabelo Boa 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 Amanhã Amanhã cedo Amanhã cedo Eu vou lá entregar E já Já pego o dinheiro Aí Boa Boa Muito gol com esse cabelo Aí Ah Meta Boa 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 Eu vou sentir o pau Não 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 Mas vai ser por uma boa causa Desculpa É emoção Desculpa O Aloysio está emocionado E vai ser por uma boa causa Ficou bom Ficou bom Ficou bom Tá melhor assim Tá melhor assim Tá melhor Não vai mudar não teu futebol Não é Tu não é sanção O futebol está aqui Não teu pé Não é sanção Historiadora Boa Vai de historiadora Logro Acabei de contar o dinheiro Temos 400 do cabelo do boleiro Vai pegar amanhã E com o restante Fechei 950 Faltou 50 pilas Sim Mas o que que tem todo mundo me olhando agora Sim Só falta a tua parte É Paulinho Não vem de miguel né Paulinho Não vem de miguel né Paulinho Não vem de miguel né Paulinho Calma gurizada Meu Deus do céu Meu Deus do céu O que é isso Paulinho Dinheiro né Nossa 50 Só isso Paulinho Ah você está louco Fera só isso Se não fosse mil 50 não fechava mil É É Não sei lá E de fita é razão para o senhor Hoje eu até não Sim Olha Paulinho Me diz uma coisa Onde é que tu conseguiu esses 50 aí Ah dei meus pulos né Fera Bah E eu podia ter ganhado uns mil 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 Ô Paulinho O meu do que cara Nada nada homi Ei Paulinho O que que tu aprontou Ah para Fera Importante que fechou os mil reais Ah é verdade Importante que conseguimos o realito do dinheiro É isso aí Isso aí Agora é só multiplicar isso aí né É Mas seguinte né Só que vai faltar um aí Pra fechar o esquema né Eu posso falar com o meu primo Não 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 Ah Aquele cara lá é cheio de marra Vai estragar tudo o nosso negócio Deixa pra mim que eu conheço um Fera O cara é Fera Deixa comigo Ai ai Paulinho Tem que ser certo né Deixa comigo né Deixa comigo Então rapaziada Seguinte Mais importante é que é o dinheiro Que era mais difícil Mais difícil a gente conseguiu Agora o resto aí Tenho certeza que a gente Tira de letra Boa Então ó Vamos pra cima É tudo nosso E ninguém segura O que é o dinheiro? O que é o dinheiro? É o dinheiro? O que é o dinheiro? Pode ser o dinheiro? Calma Calma Vamos para achar os cabelos aí Enfim, eu fiz pelo time aí, né? Perdi o cabelo. Sabia que ele ia falar assim, eu já ia rir antes, eu já ia rir antes, eu já ia rir antes. Mas eu fiz pensando na nossa amizade aí, então eu consegui. E é uma parte de mim que está indo embora, né? Cara, eu fiquei todo o tempo olhando pro dinheiro aqui, velho, e eu olho pra ele. Só no Miguel, que que é isso, legele? Só no Miguel, só no Miguel, que que é isso, legele? É o que, papai? Baixa a bola, juvenil, e deixa do teu carro. Joga-se aonde, hein? Respeito que pode chegar... Tufão, né? O melhor de todos. Só pra isso. Verdade, mas onde fica esse lugar, hein? Gente, eu vou te falar uma coisa. Às vezes a gente percorre grandes distâncias pra encontrar algo que está tão perto da gente. Tá, tá, mas é longe ou não é? Ah, é longe de ficar lá pros lados da represa lá. Até nem sabia que tinha gente que ia pra aquele lado lá. Mas vai dar certo. Vai, vai. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Joga-se aonde, hein? Respeito que pode chegar... Aonde nós chegou... É o bicho, é o terror... É o bicho, é o terror... Respeito que pode chegar... Aonde nós chegou... É o bicho, é o terror... Ei, levantar um azulejo aqui, né? Ah, esse pó aqui. Complica, né? Nova renda isso aqui pra ti, né, cara? Tá sendo pago pra isso. Vou trabalhar. Eu sou pago pra fazer gol. Tá, para, mano. Vamos de Miguel? Falar em fazer gol. Cara, que saudade de jogar um futebol, hein, cara? Cara, até eu... Faz muito tempo que não jogo. Tô empolgado com esse jogo, cara. Tô... Faz muito tempo que tu não joga? Mas não sabia que tu jogava, velho. Cara, joguei muito na Vars aí, cara. Na minha posição é um dos melhores que eu tinha. Tá brincando, Vimar? Por que tu não foi jogador, então? Cara, tu sabe como é que é a família? Ajudar meu pai no bar aí desde criança, então... Não tinha como é. Não sei. Família não apoiou, né? Pois é, né? É complicado. Tá duvidando de mim, moleiro? Não, mentira. Pega a bola, então. Tu vai ver, então. Ah, quero ver, então. Então pega lá, pega lá. Não, vai se afavorar comigo. Feito. Não, aqui ó. Bem aqui, é. Vai ali, ó. Entendeu? O que tu achou, moleiro? Foi bem, né? Não, tô meio assim do peso. Dá uma treminha na terra, mas não é, né? É às vezes só acontece isso. Eu era goleiro, cara? Tá louco, cara. Minha principal característica era a saída de bola. Ah, eu vi. Eu vi, sim. Tá vendo de mim, moleiro? De novo? Olha só o que eu fiz aqui. Tu vai vendo o jogo, ó. Tu vai vendo o jogo. Quero ver. Vai vendo o jogo que vai ser, então. Vamos limpar aqui, cara. Acabar logo, então. Ó, tem que trocar o concreto aqui que eu achou, ó. É. Tem que trocar o funcionário daqui um pouco também, né? Ah, louco. Tem que ser os dois pular e quebra tudo, né? Cara, tem que ser calcanhar é forte, hein? Tá louco. Aí amanhã aquele jogo vai ser pegado, ó. Vai ser emocionante mais. Ah, as credo, hein? 2... 3... 0... Assim, hein? E eu vou meter gol. Eu vou meter gol. Eu vou meter gol. Ah, as credo. E bora começar a preparação, hein? Porque time que não der não ganha, meu. As credo, então eu tô louco, então, meu. Ah, vai ser com tudo. Vai ser nóis. Vamos! Agora? drinking? Acид pósima. Vamos! Vamos, vamos, vamos. Vamos pra cima, vamos pra cima Vamos, vamos pra cima, vamos pra cima Vamos, vamos, vamos Calma, calma, vamos Onde, cara? Vai na hora do jogo, cara, vamos Vamos trocar e vambora Ô, cara, foi, levanta Eu tava sonhando que eu tava metendo gol, cara É, tô na hora de me errar Para, para, vambora, vambora Meu Deus, o que aconteceu? Nossa senhora E o jogo, meu? Vai agora, tá louco? O jogo, meu, o jogo, cara O jogo, meu, o jogo, o que que eu vou fazer, cara? Ah, cara, eu me perdi, cara, eu tô morrendo Onde que é esse campo aí, que não chega nunca? Ô, Didi Um dia tu aprende, cara Que as verdadeiras amizades continuam crescendo Menos a longa distância, né? Vamos lá, cara Ah, assim eu vou cansar minhas panturrilhas Tenho que chegar pronto pro jogo, pô Ah, para de choro, meu Vamos, moleiro, vamos, tá chegando, cara Falta pouco, homem, vamos Tá lá, ô, tá lá embaixo, homem, vamos Porra, moleiro Tá louco, homem Vamos, moleiro Falta pouco, cara Vamos lá, tá ali embaixo, homem Mais um pouquinho, vamos lá, meu Para de me ver, moleiro Ah, meu porra Ah, mas dá uma segurada Tem que respeitar o meu talento Um jogador acostumado a andar de avião Pegar os melhores ônibus Ficar em melhor hotel Aí tem que estar indo a pé pra jogar Ah, vai, vai Vamos, cara Vamos, cara, vamos Sentiu as duas? As duas agora Cadê teu preparo físico, pô? Vamos lá É um cara acostumado a andar de avião Aí, canibar o passaporte Tem que estar indo a pé aí Ah Tá louco, mas já é longe esse campo Até vou tomar mais um gole Ah E aí, professor E aí, Paulinho Cadê o amigo que tu falou que atrasia pra completar o time? Esqueci Fui dormir tarde Ontem acordei atrasado Pá, tá louco Pô Pô Eu avisei que não dá pra confiar no Paulinho, cara Pô Já dizia aquele ditado Ame tudo Confie em alguns E não faça mal a ninguém Loco, cara Parece que estão precisando de jogador aí, primo Boa, fera Seja bem-vindo ao time A gente tá precisando de jogador e não de bola Nútua Ame tudo Ame tudo Ofa Ame 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 Os problemas da vitória São mais agradáveis que os da derrota Mas não são menos difíceis E digo mais rapaziada A esperança É a maior vitória Que um homem pode ter sobre a alma E lembrando A vitória tem mil pais Mas a derrota É órfão Mas então é isso rapaziada Vamos entrar focado E é só vocês fazerem o que vocês sabem fazer de melhor Se eu tiver que fazer o que eu sei de melhor Aí o jogo vai ter que ter quatro tempos Porque eu sou um cara que tem muito recurso Tem que respeitar o pai Se é pra mim fazer o que tem de melhor Nem vou entrar em campo, vou ficar na copa bebendo Hoje ninguém faz gol em nós Guilherme Não passa nada hoje Também com esse tamanhão vai passar o que? Ah sim, falou o magrinho agora Ah tá louco o rola de poço Ah sim, sim Magrão Seco Se é pra fazer o que faz de melhor A gente vai ser branco então E tu vai ficar lá na copa Comendo todos os doces Os pastéis Sai daí Não sabe nem correr Pai Você sabe nem correr Pô pai Foco Foco né Olá que tal O que passa senhores Por que me miras assim Estou cagado por acaso Não, não, não Mas quem é você Eu sou John Hitton Eu que mando aqui Tá, mas como assim? Cadê o Marco? Eu sou o chefe de Marco Fui resolver umas coisitas para eu em México O Marco me hablaste para apostar em vocês neste jogo Eu apostar-te 30 mil pesos mexicanos Eu não quero que me decepcionem Tá, mas e tem uniforme do time aí para nós jogar? Meu homem de confiança vai me trazer aqui O Marco deve ter falado Que eu sou o 10 e o faixa né Isto não me interessa E ganha o jogo Don Hitton não gosta de perder Mas quem é que gosta de perder? O que você falou é gordo Está aqui os uniformes Vamos ganhar este jogo aí Um, dois, três Conchito! É o que papai? Vai Ô John, peito Joga para o ar para eu te mostrar Eu não quero que me desrefecione Você sabe né Isso aí Ah, mas tu é um cara azarado Agora tu ia ter o prazer Ter um cara do teu lado Jogando o cantinho do meu nível O professor não joga Tu é um cara azarado Agora tu ia ter um cara do meu nível Da minha qualidade No teu time Que delay do caralho Ah, tu é um cara azarado Agora tu ia ter um cara do meu nível Da minha qualidade Jogando no teu time Aconteceu tudo isso E aconteceu tudo isso Essa é clara Essa é clara Só no Miguel Que que é isso, Lé Guelé Só no Miguel Só no Miguel Que que é isso, Lé Guelé É o que papai? Oi, baixa a bola, juvenil E deixar do teu carro Joga-se aonde, hein? Respeito que por eu chegar Vamos lá, time Vamos lá, vamos lá Um, dois, três Vamos, time Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, Chene Vamos, time Vamos lá, vamos pra cima! Vamos lá, vamos pra cima! Vamos pra cima! Pega uma lua aqui! Caridinho, mano! Vamos pra cima! Vamos lá, DJ! Vamos lá! Pode sair pra ele melhor! Vamos pra cima! Vamos pra cima! Vamos lá! 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 Beleza! O que que é isso? Agora deu! O cartão do que? Sem espirrar, sem tossir, por favor! Beleza? Vamos fazer um jogo bonito então! Vamos lá! O que que é isso? Vai pra cima! 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 ae! O que que é isso?! Vamos lá! Tá fazendo! Não é isso, professor? O que é isso, professor? Ah não, tu vai dar amarelo pro meu ovo? Não, professor, não, não, não. Não, 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 não. Não, guardito, desgraciado. O que é isso, professor? Não, 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 não. Eu também, não pode botar a mão na bola. É sempre botar a mão na bola. Por favor, por favor. O que é isso? Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos o Paulinho! Vamos o Paulinho! Vamos ali! Vamos, Paulo! Vamos! Vamos! Vai, Luque! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Amor de mamãe, vamos sempre perder toda minha plata! Eu vou pegar Don Marco! Eu vou pegar Don Marco! A ver, vai! Boa! 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 Madrecita de Deus! Boa! 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 Tá louco o time? Ai, tá louco meu! Tão dormindo, po! Pra amar a cara de vocês é que nem saco gelado aqui, pelo amor de Deus! Marco! Este mando de gorritos vai fazer perder toda a minha plata! E a culpa é tua, Marco! E a culpa é tua, Marco! Boa! Cara, não sei o que aconteceu! Nunca tomei tanto gol no primeiro tempo da minha vida! Cara, isso eu não acreditava que aconteceu comigo hoje! Pô, rapaziada! Vamos, né? Vamos pra cima, pô! Ó, professor! Mas fica difícil, professor! Jogar com isso aqui, cara! E a parede... Eu não consigo fazer a parede direito, professor! Ah, tá louco! Pois é, professor! O time deles tá mais adaptado a jogar esse tipo de jogo aí! Tava só na expectativa... O pós-jogo... Tomar um Danone, mas... Assim fica difícil! Por isso já trouxe a Emília de casa! Tá louco, tio! Meu Deus do céu! Onde é que fui me meter? Segui vocês pra tomar uma goleada! E foi só o primeiro tempo! Mas dá uma esperada! Dá uma segurada aí! A mão de Deus! Parou, parou, parou! Tinha que eu te reclamar! Ô, rapaziada! Vamos parar de reclamar! Eu conheço o futebol de cada um de vocês! Nós temos condições de reverter esse resultado aí! Todo mundo joga bem aqui, rapaziada! Eu jogo muito bem! É só focar! Só focar e ir pra cima deles! Vamos reverter esse resultado! Verdade, verdade, verdade! Vamos, meu time! Só tocar a bola em mim! Só tocar a bola em mim! Corre, né? Corre, né? Corre pouco nesse mesmo! Rapaziada! Sempre lute com garra e determinação nos seus ideais, cara! O verdadeiro campeão sempre acredita na sua vitória! Vamos! Vamos! Só um pouquinho! Só um pouquinho! Só um pouquinho! Tem mais uma coisa pra falar! Ô, rapaziada! O verdadeiro campeão não vence seus oponentes com golpes! E sim com humildade de suportar suas dores! Corre! Vamos! Vamos, time! Vamos! É cima dele! É cima dele! Sai pro ganhar! É isso aí! Ó, boa! 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 Vou, galera! Vamos lá! Vamos! Trabalha! 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 Trabalha a bola! Faça! Faça! Mele! A gente vai fazer o que é 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 Olha esse bom polido, olha o bom! Bom polido, dame um neto por minha conta! Bom polido, eu vou pagar o implante de polido para vocês! Boa, bom... Bom pânico de Michelon! Vamos, vamos... Como vai vindo? A paredita! A paredita! Vai e vai! E é o gol! Eu vou fazer a minha vida, morrido! Nem meu pai e ele fazem a cor do meu dedo! E é o gol! E o gol! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vai jogar mais forte! Isso aí é! Isso aí é! Vamos, 2x2! Quero ver o bicho! Quero ver o pagamento do bicho! Don Marco! Vem que me ia falar! Los gorditos nos jogam muito! Duplicarte a milha plata! Muito obrigado amigo! Hablemos! É nóis, é nóis! Jogão tio! Jogão! Gordito, gordito! Vamos lá! Don Chitão! Muito obrigado! Jogão rola passarita! Jogão demais! Don Chitão! Jogão rola passarita! Parenita! Aí time! Vamos! Gol! 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 Vamos para o Danone! Vamos para o Danone! Vamos para o Danone! Para onde patrão? Para a Hienda! Para tratar de negócios! Sim senhor! Another Jogão rola! FimILI outra Jogão! Nosso que está? Foi pra抽 first! É isso que olha você? Ué gente! Ei gente! Ei gente não deixa que citar! Vou demor Victorian! One of the other than Jordan mal! Vai 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 vai!! Eu tava só na expectativa pra tomar uma cervejinha depois da vitória, mas eu acho que não vai dar. Por isso que já trouxe a minha de casa, meu. Tem que ser de tristeza. Foi. Meu Deus, onde que foi me meter? Saí de casa pra jogar bola e tudo que eu me falava só no vaso. É isso. Tá em condição de virar esse jogo aí, de virar esse resultado aí, cara, é verter? Essa porra! Vou pegar uma água pra cima. Vai de novo. É verter? Foi. Foi, na hora, na hora. É morrendo. Vamos lá, na hora. Nossa. É nóis. Uhul. Só no Miguel, que que é isso, legele? Só no Miguel, só no Miguel. Que que é isso, legele? É o que, papai? Foi, baixa a bola, juvenil. E deixado o teu carro. Joga-se aonde, hein? Respeito que por isso... Isso, por isso. Só no Miguel, que que é isso, legele? Só no Miguel, só no Miguel. Que que é isso, legele? É o que, papai? Foi, baixa a bola, juvenil. E deixado o teu carro. Uhul. Joga-se aonde, hein? Respeito que por isso chegar. Aonde nós chegou. É o bicho. É o terror. É o bicho. É o terror. Respeito que por isso chegar. Aonde nós chegou. É o bicho. É o terror. É o bicho. Que que, papai? Lá, termina boa, né, pai? Ô, chão do pôr. E aí É uma coisa menor para o Didi. Ah, não, não. Tu quer não. Vou pegar o integral para o pinto mais forte. E aí E aí E aí Se inscreva no canal Bom dia, professor! Bom dia, meus vencedores! Bom dia! Rapaziada, o vencedor não é aquele que sempre vence, mas é aquele que nunca para de lutar. Nenhum obstáculo será grande se sua vontade de vencer for maior. Enquanto houver vontade de lutar, haverá esperança de vencer. Não há derrota que derrube quem nasceu para vencer. Boa! Isso aí, professor! Rapaziada, sente aí, eu fiz um cafezinho especial para os vencedores. Olha que café, mesa bonita! Caprichei, rapaziada, caprichei porque vocês mereceram. Boa, hein? Uuuh, que isso aí! Sucesso! Ô, primo, não tem como fazer mais uns dois para mim? Quer mais um, dígito? Não, não, pessoal. Eu estou legal, não sou zoiudo, né? Sou zoiudo. Mas hoje está tipo o breakfast. Oi, Didi. Breakfast, café é tipo americano. Só faltou o bacon, né? Mas eu não fiz mais nada. Está aqui do meu lado. Ah, saiu aí, vídeo-o, mano. Ô, calma, 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 calma. Ó, a gente tem que comemorar. Vamos, vai estar jogando ontem, hein? Boa, vai. Ah, foi jogão, ó. Fazia tempo que eu não vi um jogo bonito daqueles caras. Boa, boa, foi bom. Realmente, professor, foi um jogão, hein? Foi um jogão. Também comigo em campo, né? Por favor, né? Não sei como é que a terra não balançou com aquela bicicleta lá. Uns 500 graus na escala rixos. A minha coisa que balançou foi a rede. Ah, realmente foi um golaço. Mas eu, além de eu ter feito um golaço, ainda dei uma assistência extraordinária para o Paulinho. Ah, me respeita, né? Para, Didi. Se eu passo o gol daqui, eu nem comemoro. Sai daí. Tem inveja só porque eu flutuo em campo, né? Com certeza, pô. Bom, se eu não tivesse pantuí, eu também flutuava em campo. Eu achei que ia ter que chamar um guincho para te levantar para aquela bicicleta. Ah, sai daí, Didi. Ei, os dois, pare, pare com isso. Ô, o importante é que a gente ganhou o jogo. O difícil, o extraordinário não é fazer mil gols como o Pelé. É fazer um gol como o Pelé. Não existe gol feio. Feio é não fazer gol. O gol não é uma palavra simples. É um grito sem fim de amor e dor. Gol! 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 Tem, cara. A hora é agora. Vai fazer um dinheiro bom, hein? Ah, mas que nem a fria marcou. Ah, que fria, meu irmão. Já te potei em fria? Claro que não, cara. Será mesmo homem? Posso coxar em ti? Paulinho, eu tô falando. Esse é o produto certo, meu irmão. Tá todo mundo procurando aí e ninguém tem, cara. Ah, quero ver, Fera. Vou tentar vender isso aqui, ó. Quero ver. Vou coxar em ti, meu. Produto mexicano de melhor qualidade, hein? Não duvida, meu irmão. É boca boa. Vende e faz o teu dinheiro. Beleza? Será mesmo, hein? Será mesmo? Acho bom, né, cara? Porra, não vou te colocar em fria, não, meu. Depois eu vou passar lá no bar pra ver o resultado do jogo e pegar aí, ó, os rendimentos, porque eu sei que vai vender, beleza? Beleza. Falou. Como é que pode, cara? Estrução sempre dormindo. Ô, moleiro. Ô, moleiro. Ô, moleiro. É pênalti, é pênalti. Eu bati, eu bati, eu bati. É pênalti, moleiro. Sou eu, cara. O bar que tá aberto, tô ainda dormindo. Ah, cara. Mas depois da minha atuação de ontem. Alô, começou umas férias, né? Mas que férias, moleiro. Tava até agora na quarentena, homem. E tu ainda quer férias. Só que faltava, né? Não, na real. Depois do que eu fiz ontem em campo, eu merecia férias. Eu merecia o Puskas. Eu merecia o Oscar. Eu merecia o prêmio de melhor do mundo. E merecia mais um momentinho aí, né, patrão? Ah, que faltava que tá isso, cara. Não, cara. Pô, tá louco, cara. Jogo demais, né? É uma qualidade extraordinária, né? Não, e fora a minha humildade, né? Ah, que baita humildade, né? Nem se fala dela, né? Cara, eu não consigo entender, cara. Não consigo entender. É muito talento, cara. É muito talento, cara. Como é que pode? É muito talento. Eu vou no banheiro, depois a gente arrumou o banheiro. Tá, tá, moleiro. Mas vai no banheiro, não demora uma hora, né? Ah, dá uma segurada. Ah, pelo amor de Deus, né, cara? Olha esse chinelo aqui, ó. Toma uma ducha. Toma uma ducha aqui, moleiro. Toma uma ducha aqui, moleiro. Vou começar a arrumar aqui. Alô aí, senhor! Alô! Alô aí! Alô aí! Que que foi, moleiro? Ô, cara, tu botou uma foto aí do melhor do mundo aqui no banheiro, cara. Ô, moleiro, tá dormindo aí, cara? Tá sonhando? Matei um posto aqui daqui, ó. Do melhor do mundo. Cara, não botei foto nenhuma aí, cara. Que foto é essa? Ah, tá boa. Tô viajando. É, o espelho. Tava viajando no espelho aqui. Cara, como é que eu não dou bola pra esse gordo, cara? Toda hora, cara. Que louco. 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 Nossa, que eu vou dar uma conferida. Credo, com esse dinheiro que eu ganhei no jogo, dá pra tomar vários danones. Ainda mais os produtos que eu tenho pra vender no marco. Com mais o auxílio do governo. Credo, por dois anos sem nem trabalhar. E outra, nem pegar atestado. O negócio é malhar mesmo. Verão, em dois anos sem nem pegar, né? Olha ali, hein? É aí. Como é que tá essa cantorra? Tranquilo, né, tô? E aí, gordinho? Vem? Fala, Cezão, professor. E aí, gordinho, você não puxa saco, hein? E aí, brisada. Hoje é dia de comemorar, hein? Dia de comemorar, brisada. Sabe, né, que o segredo do êxito na vida de um homem é preparar-se para a ocasião quando ela se apresenta, né? E aí, já pensaram o que fazer com essa grana ou ainda nada? Ah, eu vou pagar umas contas e guardar o resto, já dizia aquela frase, né? Se você almeja ser rico, pense em poupar assim como você pensa em ganhar. Oi, eu disse que vai comprar umas panturridas com o dinheiro. Quem? Tá, 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 gulhada, aí, montou alguma coisa hoje? Tá, me viu uma gelada, né? Ótimo, cara. Não quero coca diet. Cara, nós não temos coca diet aqui, não. Hoje é processou coca, né? Não tá fazendo nenhum. Tá, pode ser um cafezinho, então. Tá, não, e tu, professor? Coca diet, coca diet. Show de bola, falei com ele. Tem café diet? Tem café diet aí, Luizinho. E o boleiro já te deixou na mão, já ou não? Cara, por incrível que pareça, não, cara. Trabalha, daquele jeito dele, cês sabem, né? Toda hora com conversinha comigo, é, mas, né, dá pra levar. Vamos lá, terminou o café ali, o boleiro já trazendo no mercado, já já vou passar o café. Ah, rapaz, esses são sortudos, hein? Vocês são sortudos, hein? Tem que jogar na Mega Senna, hein? Ué, tá viajando? Tá, tá. Cara, cês tão aqui comemorando a vitória. Cês tiveram sorte de jogar do meu lado. Tem que comemorar, além da vitória, tem que comemorar pro jogar do meu lado, né? Jogar ao lado do cara talentoso, o cara com a minha qualidade, o cara com o meu talento, né, cara? Ah, por favor, boleiro, eu joguei bem mais que tu. DG. Falei pifado várias vezes, boleiro. Aqui jogou melhor que eu, cara. Alô, tu fez o gol porque eu meti aqui, ó. Falei pifado, boleiro. Eu parei de... Ah, não, 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 não. Tem que dar o mérito a toda a equipe, rapaziada. E, ó, eu tenho que dar o mérito especial ao Luquezi, cara. O que? Ah, ó, o cara jogou demais, meu, fechou o gol. Não, tá louco. Tá bem, né, se não fechasse gol. Jogou demais, jogou demais. Cara, só obrigado. E eu tô muito tempo parado, cara. Até hoje, minhas costas tá uma dor entrevada, assim, não sei nem caminhar direito hoje, cara. Ó, Júlio, daí do cara, tem que seguir o exemplo dele. Não, não, cara, tu foi bem, tu foi bem. Só não foi melhor que eu e outra. Aquela bola que tu defendeu de barriga, lembra aquele episódio do Chaves, cunho e eu tava? O Chaves, ele vai longe igual, cara. Não, foi bem, foi bem, foi bem. Não, cara, jogamos, jogamos demais. Leva a sacosa e vai arrumar o estoque lá. Só não vai comer as bolagens, não, né, não. O que comer bolagem? Eu te falei que tem rato lá, cara. Não, eu peço aí agora que tem rato. Aí eu botei uma fêmea escondida ali pra ver um ratão do morado. Não, um ratão tá facando burro. E aí, minhas alas, olha o malaca na alha. E aí, cruzada aqui. E aí, já conhece o Marco? Sim, sim, eu sou de Marco. Os pessoal vão de bola aí, hein, tudo certo? Tudo certo, Marco. Não é o Didi aquele, o sem panturrilha? Passa canela por trás, não é? Ah, eu tô sabendo, meu irmão. Não, fica tranquilo, também não gosto de apelido, não. Chamava de miguadinho de jundiar na escola. Não, só não saia no soco porque eu sou na paz. Não é na toa, né? Ah, tá bom. A gente vai te agradecer, hein, professor. Que é a vitória de ontem, hein. Valeu, Marco. Só alegria, hein. Todo mundo ganha, hein. Principalmente eu, né. Os Nick, o Buffon, essa coisa toda, você é que me entende. Não, tá. O que é esse aqui? Esse é meu primo. Acho que eu te conheço, hein, meu irmão. Parece um carro que eu conheço, sim, meu irmão. Não é, eu vou te chamar aqui, ó, de mini boleiro. Quando crescer vai ficar igual, eu tenho que crescer pra cima, né. Posso ser menor no tamanho, mas o futebol é muito maior que o do boleiro. Gostei de ver, hein, meu irmão. Ah, joga bem esse aí, hein. Pelo menos tem lábia, né. Isso aí que é importante. Pode, pode. Ah, tá louco. Cadê o boleiro? Teu clone? Quer dizer, tu é clone dele? Nem sei mais. Tá lá dentro de algum dos toques. O boneiro organizava pra mim. Trabalhar um pouco, né, Marco? Ah, nem sabia que trabalhava esse aí. É difícil, mas eu trabalho. Tinha que agradecer ele, né, meu irmão. Juntar todo esse time de talento aí, né. Ah, tá lá, claro. Ah, jogaram bem demais, meu irmão. Só alegria. Vê um cafezinho aí, um ovinho de Codoro. Cara, que até tem ovo de Codoro, não temos ainda, Marco. Até quando, meu irmão? Tem que ficar reclamando aí pra tu botar essas coisas no bar. Fala, Marco, meu parceiro! Grande boleiro, hein. Vem, Marco. Que grande mesmo, mano. Que honra receber você aqui no nosso bar, hein, Marco. Ah, vim aí, meu irmão, comer um ovinho de Codoro que não tem nesse bar aí. Ah, não, eu já falei pro cara. Maravilha. Se tivesse também, a gente ia comigo tudo, né. Ah, não duvido. Ah, Marco, bem demais, né, pô. Comprou um presente aqui pra te agradecer, né, Marco. É pra mim isso aqui? Pô, arrumou um futebol pra nós aí. Fazia tempo, né, que eu tava precisando marcar um gol aí, Marco. Joguei demais. Nada bem que tá reconhecendo, né, cara. Tá louco, vamos ver o que tem aqui, ó. Aí, Marco. Já dá um isso aqui? Tá brincado, Marco. Olha aí. Já abriu isso aqui, né. Só de migué, só de migué, que que é isso, legele? Só de migué, só de migué, que que é isso, legele? É o quê, papai? Oi, baixo a bola, chuva. Mas, né, hoje tá tipo o Breakfest, esqueci. Aí, ó. Bacon. Bacon. Realmente foi, realmente foi. Um jogão. Um jogão. Um golaço. Um jogante. Como é que a terra não balançou com aquele teu, tua bicicleta lá, uns 500, 500 graus na escala. Rixi. É o meu gol de balanço, então é rixi. Rixi. Ué, Diego. Não, eu. Nossa. Porra. Né. Porra, né. Tá gravando já? Tá. Passinho? Passinho? Vai. Eu tô. Eu tô comendo, eu tava antes. Consciente, não faz? Ai, ai. Nossa, você está fazendo um guisado do ovo aqui. Eu tentava apertar uma mostrinha desse pão aqui. Eu vou dar uma esquentada de elo já viu. Mas tá ficando aí. Ô, Matinho, eu tava no México, homem. Tava, né? Matou, não tô mais. Não quero ver. É, isso aí eu subi. Isso aí, isso aí. Ó, quero ver então. Poxa. Mas, ó. Desculpa. Não caguei no final, né? Fazer um gatilho. Oi, Mariso! Fala, Mariso! Fala, Mariso! Fala, Mariso! Tá até zoando, né, Paulinho? Que nome? Não apareceu? Como não, homem? Não, não. Quer ver o replay aqui? Ó, Mariso! A gente foi, moleiro? Ele entrou aqui? Sim. Não, não pode. Só no Miguel. Que que é isso, Leguelé? Só no Miguel. Só no Miguel. Que que é isso, Leguelé? É o quê, papai? Oi, baixa a bola, Juvenil. E deixa do teu carro. Jogaste aonde, hein? Respeito que pode chegar... Caraca, hein, moleiro? Que cachorro? Que que eu achei? Ai, meu irmão. Ai, ai, ai. Tenho nem palavras pra te dizer. Eu não tô arreditando, meu irmão. Ah, pô. Vicente, você não sabe, hein? Ah, agora eu quero ver. Tá, mas que que é isso aí? Que que tem aí? Ah, não, vai mostrar agora. Mais dois. Mais dois. Mais dois. Mais dois. Sim. Tá merecendo, irmão. Vamos mostrar. Aqui, ó. Isso aqui é no bom, meu irmão. Aí, ó. Agora sim da incredibilidade, Tibar. E aí, cara? E aí? Que cachorro na golaça, hein? Ah, hein? Puxa, hein? Puxa só assim. Vamos olhar. A habilidade é... Só no Miguel. Só no Miguel. Que que é isso, Léguelé? Só no Miguel. Só no Miguel. Que que é isso, Léguelé? É o quê, papai? Baixa a bola, juvenil. E deixado o teu caô. Joga-se aonde, hein? Respeito que podem chegar. Aonde nós chegou. É o bicho. É o terror. É o bicho. É o terror. Respeito que podem chegar. Aonde nós chegou. Cheguei assim, ó. Na cara do gol. Fechei o olho. Mas quando vi, segurei. Caiu, homem. Credo. Peguei e fui dar uma cavadinha. Ah, o pai é diferente. Não quis não humilhar o goleiro, né, meu? Para, para. Muito migué, Paulinho. Para, olha. Não tem pergunta assim, Paulinho. Você tá correndo. Ele tá fazendo um gol. Ele tá fazendo um gol. Olha aqui. Sabe que o pai é diferente, né, meu? Diferente. É diferente, né, meu? Ô, Marcô. Marcô. O café e o ovo aí, ó. Ah, agora sim, meu irmão. Ah, tá louca. Para aí. O cara chegou, né? Chegou assinando ali em fundo, né? Cruzou. Até foi aqui, ó. O Didi. Pegou um som lá no lançamento? Não, sim. A gente dá uma olhada que ele me fala, né? Mas, uai, isso eu não corro, meu. Então, as credas aqui, ó. Aí, o moleiro eu vi, assim, ó. Se eu correr, falei, Paulinho, não se mexe. Eu peguei aqui, ó. Aquela cavadinha aqui, ó. Diferenciar do pai, ó. Diferenciar do pai, ó. Ah, diferenciar. O moleiro, meu. Morreu no correntinho, assim, eu põe, ó. Ó. Ó, malaca. Chega aí. Cada um. Cada um. Ah, vem. Ah, vem. Ah, vem. Falou de gol. Falou que fez gol de olho fechado aí. Falou de bicicleta, pelo amor de Deus. Ah, bicicleta. Ah, bicicleta. É bom de fazer, né? É bom de fazer, né? Bom, para aí. Quem é que te deu o cruzamento? É que lá é uma... sei lá quem é que é que lá... Não, é bicicleta. É outra vez. Segura só um pouquinho. Te deu o cruzamento de canhota ainda. Ah, não. Foi de canhota. Não, outra. Não, foi um golaço. Primeira vez que eu vi uma bicicleta em câmera lenta. É? Primeira vez que eu vi uma bicicleta da tremor na terra. Nunca tinha visto. Foi gol de empate. Ah, para aí. E meu gol de letra? Não, não, não. Mas o jogo acabado, isso ali é capaz de empate, né? Que aí que fez o gol da vitória. Tá, mas e meu gol de letra? Meu gol de letra? Tu até fez a parede bem. Que gol de letra, Didi? Mas para se eu te toquei. Tu fez a parede até... Não, é. Isso é óbvio, né? Ele largou para mim. Eu vim de letra aqui, ó. Que resenha. Que resenha. Por favor. Ô Didi, tu chutou tudo errado. Meio lançamento para o Paulinho. Eu só falei, Paulinho, não te mexe, olha. Tu fez o gol porque eu menti aqui mesmo. Ah, na massa. Para, moleiro. Só meti o... Vai que tu? O que é isso? O que é isso? E se eu não fosse jogar por isso? Ah, a gente tinha... Não ganhando tempo. Não, não, não. Agora, pera aí. Vou falar. Vou falar. Então, meu primeiro gol foi espetacular. Ah, pronto. O goleiro ficou pensando, não sabia o que fazer. Só deu um toquezinho diferente. Nem olhei. Nem olhei. Aqui, olha. Aqui, olha. O meu primeiro gol foi espetacular. Imagina que o goleiro está ali. Eu quero falar aqui, olha. Que pique, hein, mano? Cara, se tivesse todo esse... Ei, goleiro. Se tivesse todo esse pique para trabalhar... Não, não. O bar estava lá em cima. O bar é eu na frente do gol. Eu sou mais tranquilo que pai de meninapeia, né? Não, não. Respeito a história. Vamos falar lá em cima. Tive o lance goleiro aí. Que no primeiro tempo é o nosso, né? Nossa. O goleiro pescau. Cara, é tempo sem jogar, né? Fora de forma, né? Mateu tomou. Ah, mas com o tempo segura, né? Se não fosse eu, o que ia adiantar o gol de empate e o gol da vitória? Se não fosse o segundo tempo? Não, não. Ah, segura, né? Segura, né? Fez a defesa do contra-ataque, né? Fez, né? É, claro. Lançamento, hein? E lançamento? Não, mas que golaço meu, né? Menti a parede... Menti a parede e virei... O gol que o Pelé não fez. O gol que o Pelé não fez, eu fiz. O Pelé vai fazer um gol feio desse que foi... Não, não, não. Segura, para de velho. O gol que o Pelé não fez, eu fiz. Até a... sei lá que foi colado do Mini foi melhor que teu. O Mini foi melhor que o Pelé não fez. O Mini foi melhor que o Pelé não fez. O Mini foi melhor que o Pelé não fez. O Mini foi melhor que o Pelé não fez. O Marcos, o Marcos, o Marcos te achou... Achou vocês parecidos. Parecidos. Só que ele é um pouquinho menor. Menor de altura, né? Altura? A largura está quase igual. Não, um pouco menor de altura e bem menor de talento. Dizem ele que não! Dizem ele que o talento dele é melhor conteúdo. Não, 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 não. Vai querer discutir o futebol comigo, ô. Vai querer discutir o talento comigo, ô. Pelo amor de Deus. É, vai. Mini boleiro. Mini boleiro. Não, não, não. Vai dar uma chamada. O futebol é bem menor que o meu, né? Não, não. Eu quero discutir de futebol comigo, né? O meu talento é diferenciado, né? Mini é só o tamanho. Não, isso. Não. Ah, depende do ângulo, né? Depende do ângulo. Não é tão Mini assim, né? Não é tão Mini. Não é tão Mini. Não é tão Mini. Ô, Paulinho. Fala, fera. Conseguiu vender todos os produtos lá, ou não? Bah, pior que não consegui vender nada, fera. Como assim não conseguiu vender nada, meu irmão? Matéia, você está de epidemia, ô, amiga? Mas ninguém está trabalhando, fera. Não tem dinheiro pra nada, homem. Mas, meu irmão, é o produto pra epidemia mesmo, rapaz. Cara, eu não consigo entender como eu jogo, cara. Demais. São muito bons, cara. Muito humilde. Muito humilde. O que será que eles estão aprontando ali, Paul? A malandragem mudou de nível quando esses dois estão juntos, hein? Cara, conversa de canto com o Paulinho é fria. Alguma coisa assim, alguma coisa tem. Será que não estão no bom no outro jogo? Ah, cara, não sei, hein? Faz um tempo que os dois estão lá conversando baixinho e outra. Esses dois juntos aí, outra coisa não vai vir, cruzado. Ah, não, não. Vocês estão botando coisa na cabeça de vocês. Para de ficar pensando nisso. São parceiros, cara. Os caras são dois parceiros aí. São dos nossos. Imagina, talvez não para aí. São dos teus, né, boleiro? Não. São do mundo de Miguel, boleiro. Para, né? Ah, com gosto, com certeza. Tem parceria. Tem que vender, rapaz. Mas eu tentei, tentei para minha família, homem. Todo mundo é careca, meu pai é careca, homem. E o que tem a ver careca da tua família com o produto, meu irmão? Eu não estou acreditando, Paulinho. O que tem a ver uma coisa com a outra, cara? Mas não acredita, homem. Como é que eu vou viver lá em casa, homem? E meus primos, tio, pai, tudo careca, homem. Meu irmão careca, como é que eu vou chegar lá e vender isso aí, ó? E outra, e outra. Gel ninguém usa. Hoje é pomada que não usa, fera. Ah, meu irmão, eu mereço, eu mereço. Sabe o que é isso aí? O que é isso aí? Isso aí é álcool gel, meu irmão. Tá escrito aqui, ó. Tá vendo, ó? Tá aqui, ó. Tá vendo? Da onde? Lá do México, porra. Ah, e outra. Eu estudei mexicano, certo? Ah, isso aí não é do meu interesse. Tem que vender isso aí, porque tu me botou numa fria agora, né, meu irmão? Ah, vender como isso aí, meu irmão? Vender como isso aí? No meio da pandemia, a galera precisa do quê? De álcool gel, porra. Não de gel na cabeça. Meu irmão, vai pegar Covid com a nuca, cara. Ó, tu me botou numa fria agora, hein? Resolver uns problemas aqui. Eu tenho que dar uma ligada aí. Ah, boa. Ó, Leon, o que aconteceu, homem? Não sei, homem. Saiu nervoso, vai ligar pro Don Chiton. Aí essa é a moia dele, né, tá louco? Tá sempre, também, metido em furado. Vai ligar pro Don Chiton? Sim, Don Chiton. Me vê uma cerveja e enlouquece. Não vou nem pensar, né, mas deve estar fácil. Ah, assim. Epidemia, né, meu irmão? O dinheiro tá fraco. Tem. Alô? Ô, patrão, sou eu. Enfim, tem uma notícia não muito boa aí. Ah, sim. É esse mesmo, dos álcool gel. Não, não conseguimos vender. Eu sei que a gente tá numa pandemia, né? Ah, sim. Fazer o que esse cara não tem a quarta série? Ah, tenho culpa agora. Fica tranquilo que eu vou recuperar a grana. Beleza? Não, beleza, eu falei. Eu tô fazendo negócio contigo. Eu vou cumprir com a minha palavra, pô. Não, não, não. O cara é gente boa. Confio nele. O problema é que é bem manco, né? Ah, beleza. Não, não. Te prometi, eu vou cumprir. Beleza? Valeu. Pô, pô. Ô, Moisor. Quando chegar as correspondências ele não esquece de me entregar, né? Uma correspondência, moleque? Quem vai te mandar uma carta, homem? Cara, imagina. Imagina. Tanto de contrato deve estar indo ter uma carta. Ah, pô. Pegou, 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 pegou. O que aconteceu, Marco? O que aconteceu, Marco? O que aconteceu, homem? Não quero falar contigo, não, meu irmão. Tô precisando ajudar de vocês, hein. Mas o que aconteceu, Marcos? Nunca. Tá, Maurinho, Maurinho. Falei que era fria, meu irmão. Falei que era fria. Ele quer defender os caras aí, ó. O bruxo dele, barulho. Só no Miguel, só no Miguel, que que é isso, legele? Só no Miguel, só no Miguel, que que é isso, legele? É o quê, papai? Oi, baixa a bola, chuva. Eu não tô acreditando, meu irmão. Bem demais. Caraca, meu irmão. Vai, vai, virou comigo, olha aí tudo. Bem demais. Aquele gel lá. Não, não, não. Não, não, não. Ele ia falar, já vai ligar. Não, 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 não. Tem que chegar pra ele lá. Foi. E ele aqui, ó. Não, e outro, e outro, meu pai é careca, vai comprar. O que vai comprar esse aí, meu? O que que tem a ver careca com o negócio, meu irmão? É o que vai comprar o negócio? Vamos lá, bora. Olha, vocês que ficam rindo? Gravando Aí Paulinho Antes de tu falar Fica natural aí Nossa, bem natural Fica natural Ô, vocês estão Seu produto, meu irmão É o que, papai? Oi, baixa a bola, juvenil E deixado o teu carro Jogaste aonde, hein? Respeito que poro chegar Ah, meu irmão O que o Paulinho foi fazer? Aliás, não fez, né, meu irmão? Não vendeu nada Que fria me colocou, hein, cara? O que eu vou fazer com os mexicanos agora? Ah, os irmãos vão querer meu pescoço Isso pensa, lá Só no Miguel Só no Miguel Que que é isso, Léguelé? Só no Miguel Só no Miguel Que que é isso, Léguelé? É o que, papai? Oi, baixa a bola, juvenil E deixado o teu carro Jogaste aonde, hein? Respeito que poro chegar Aonde nós chegou É o bicho É o terror É o bicho É o terror Respeito que poro chegar Aonde nós chegou É o bicho Mas estranho é aquela história do Marco, né? Estranho mesmo É não ter te confundido Com a bola dentro de campo, né? Nossa, engraçado, Gigi Mas estranho mesmo Ter te confundido Com a bandeirinha de escanteio Que a plantura é da mesma figura Nossa, tá Chega Chega vocês dois, cara Quando é que vocês vão crescer? E parar com essa birra aí? Chega um momento na vida da gente Que nós precisamos crescer E amadurecer E quando finalmente chegar Esse momento A coisa mais importante a fazer É tirar o vapaça do arroz Mas tá certo, cara? Tá muito estranha essa situação aí Com o Marco O que será que tá acontecendo, meu? Verdade Mas vai confiar no rei do migué também Mas com certeza Malandro do jeito que o Paulinho é Com certeza alguma coisa Ele aprontou pro Marco, pô Não Eu me admiro, né? O Marco O professor do Paulinho Caiu no conto dele É verdade Pois é, meu O Paulinho não é flor que se cheira É o que eu digo É verdade Mas, ué Aconteceu algo com vocês? Ah, cara É passado Deixa, deixa Tudo que passamos Não passa de um passo Que só quem passou Sabe onde não passará mais Bom, rapaziada Eu acho que eu vou lá no bar Pra ver se tem alguma notícia Sobre o Marco Sobre essa história Beleza, professor Beleza Se tiver alguma coisa boa Traz aí pra nós, né, professor? Não, pode deixar, senhor Se achar algum par de panturrilha Na estrada Eu te trago Ô, professor Fala Ô, traz o Salgadinho Uma Traquinas E uma Coca Zero Tá, pode deixar Não quer uma piscina também? E Free Willy Vamos, vamos Ué, ué O que aconteceu? Vai nevar hoje, hein? O que? Neve? Calma, cara Calma, cara Isso é modo de falar Quando acontece alguma coisa No muito Mas muito rara, né, cara Ô, Edson Não brinca com essas coisas, cara Só que eu tenho o sonho De jogar na neve, cara Não se dá a súmula Com a luva de lã Lã egípcia, cara Fazer banheira de gelo Gelo natural Neve natural, cara Fazer gol na neve Jogar com a bola laranja, cara Única neve Tu vai ver Isopor Em cima da hora de Natal, cara Calma, né Cara Nunca duvide de mim Nunca duvide de um jogador talentoso E esse jogador talentoso sou eu Deus me deu talento Deus me deu essa habilidade Com toda a humildade Mas eu vou Olha aqui pra mim Eu vou ser jogador de futebol Eu vou jogar na Europa E vou jogar na neve E eu vou comprar uma casa E quando estiver nevando No pátio da minha casa Eu vou fazer um bonecão de neve Retondãozãozão Assim, ó Um bonecão Vou fazer uma combi de neve E vou botar o nome dele De Aloysio Tá, tá, beleza Fiquei espantado, né, cara Chegar no bar A essa hora E tudo organizado, cara Isso é um milagre, né Cara Milagre é eu errar um gol, né Segura, né, Aloysio Tá, beleza Mas que deu que não vira essa noite, cara Ah, cara Fiquei preocupado com o Marco Não dormi a noite inteira aí, cara Ah, fiquei com medo, né Aquele dia ele chegou apavorado Aí saiu correndo Não falou nada Cara, vai saber É Eu não sei direito Os rolos do Marco aí, né Não sei direito Com o que ele anda aí, né Dom Chiton Esses caras aí Sabe como é que é? Não, tu foi bem, mole A gente não sabe O que os caras fazem, cara Sei lá, vai Chega alguém aí, entendeu Pois é, né, mole Aquele dia saiu tudo apavorado aqui E outro, né Você meter com o Paulinho, cara Alguma coisa tem Aí, cara Não consegui nem dormir direito Fiquei preocupado Enfim, aproveitei que não dormi aí Ajeitei todo o bar aí Pra distrair, né Aí também aproveitei Fiz uns abdominals Polichinelo aí Tudo, né, cara Pra manter a forma aí, né Tá, mas Abdominais Com esse barrigão, cara E polichinelo Ainda bem que eu reforcei o chão, né Depois que ele pulou todo aí, né Reforcei Mas hoje tu Quebrou de novo pelo jeito, né Que barrigão Segura Cara Isso aqui é o gominho Que cresceram invertido Sim Invertido em forma de pneu Só se for, cara Ah, falou, falou Tá, tá, tá Tu não consegue nem abaixar Pra amarrar teu tênis Tá, tá Fala o seguinte Faz o seguinte, ó Pega, vai atrás do mar Tá tão preocupado Hoje eu fico aqui no bar Te libero e tu vai procurar ele A gente sacava um pouco daí Pelo jeito Sim, é o mínimo Tu ficar aí no bar, né O bar é teu E só eu Tá, tá, mole Sobe da minha frente Chega Antes que eu me arrependa Eu até que eu sou humilde, né, cara Se não é que um dia Eu podia estar cobrando aqui Pra dar autógrafo Tá, mole, deu Deu, 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 deu Vamos, vamos Vai que eu fico no bar hoje, vai Aproveita Bota a máscara antes aí, né Eita, aqui, ó Sempre comigo, né Aqui, ó Boa, isso aí Dez em faixa Até na máscara De Tadinho de Miguel agora Eu tenho o dom, né Eu tenho o dom da passada Ferra na porta, desgraciado Arco Arco, desgraciado Quem tu acha que és Para não atender tu patrão Vou ter que falar Com micapangas Vai jogar demais Cara, onde saiu que o Marco Se meteu, cara Fondei pra tudo aí O Marco não pode ter sumido assim Marco 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 Vai que esse cara se meteu, cara Marco 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 Aparece Marco Onde é que tu tá, cara? Tu é do vinguê, tu é do rolo, mas tu é gente boa, cara Marco Como assim tu não vai me pagar, meu irmão? Tu tá me devendo essa grana, cara. Eu tô precisando, cara, senão eu não estaria te cobrando, né? Tu tá me devendo sair desde o segundo grau, meu. Não vai me pagar? Como assim caducou, cara? É nessas horas que a gente vê os amigos de verdade, né? Ah, tá, tá, tá. Vai incomodar outro, então. Ah, sai fora, meu irmão. Onde é que eu vou seguir essa grana, meu irmão? Tem que pagar esses mexicanos, cara. Eu tô ferrado, meu. Alô? Julião? Tranquilo, meu querido? Tudo certo? Ah, eu tô meio embretado aí, cara. Tô com uns produtos aí, preciso vender aí. Ah, tu já tá sabendo, né? Então, não quer aí, pelo menos, me emprestar um dinheiro, qualquer coisa assim? Ó, como assim? Campeonato de pênalti. Ah, mas não tem dinheiro, meu irmão. Tô com esses produtos aí, não tem o que fazer com eles. Aceita, meu irmão? Ó, não, não, tô tão interessado, hein? Não, beleza, beleza, beleza. Gostei dele, é? Não, 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 já tem tudo esquematizado, então. Beleza, entre em contato, hein? Valeu. Ah, é agora, meu irmão. Já sei quem vai me ajudar. É o boleiro. Por isso, eu procuro ele. Fala, Luizio. Fala, professor. Como é que tá, parceiro? Vou passar um pouquinho primeiro. Claro. Tudo certinho, cara? Tudo certo. Tudo bem, Luizinho. E aí, tem notícia do Marco ou não? Claro, o boleiro, essa noite, ficou com o mundo brinde nem um pouco, cara. Cheguei em madrugada, tava em pé já. Apavorado. Aí eu falei pegar o boleiro. Aí pra rua, procurar o Marco, aí, se tu acha ele. Cara, ele tava bem preocupado. Aí tá na rua até agora. Tem um tempinho já. Seu bem também, né, cara? Isso é. Mas também, cara. Às vezes, confiamos sem pensar. E quem confia, acredita. E quem acredita, vive pensando no que se deve acreditar. E aí, feras? Fale mal, fale bem, mas fale de mim. Pessoal. Ô, professor. E aí, me veio uma pê gelada aí no queijo pra mim comer com esses amendoim? Nossa, pra não deixar de nada mesmo aí. Não, não, não tem melhor, Paulinho, não. Uma cerveja? Tu nem curte quase cerveja, Paulinho. Quem não bebe, morra. Quem bebe, morre do mesmo jeito. O negócio é beber, né, bruxo? E uma, se eu deram alguma coisa do Marco? Cara, eu morei e fui pra rua faz tempo já. Tô esperando voltado com uma gotiça, não. Ô, Paulinho. Não cansa de arrumar problema pros outros, cara. E depois vem com essa história mal contada aí toda hora, meu. Cara, professor. Vem com essa história mal contada aí toda hora, meu. É minha que tá queimada até hoje. É. Sempre nesse Miguel, cara. É que pô. Ô, Paulinho. Ô, Paulinho. Pelo, aí, professor. Pô, vou lendo tudo. Achou o Marco ou não? Cara, não encontrei o Marco, cara. Andei por tudo aí e não achei o cara. Sério, meu. Para, meu. Cara, que deu com o Marco. E aí, pessoal. E quem é esse? Marco ou outro? Tava onde, homem? Ah, tá louco? Parece um Belor, isso aqui. Ô, Marco. Tá de brincadeira, cara? Eu nem dormi direito. Preocupado contigo. Eu achei que os caras tinham te sequestrado, cara. Tá louco. Tá pior que a minha morena isso aí, meu irmão. Cara, saí da roupa, te procurar. E tu chega aí como se nada tivesse acontecido. Mas jogou aonde pra falar assim comigo, rapaz? Eu tava fazendo meus negócios. Sabe que eu tava aqui, ó. No Nica, na Mascara. Aí eu vi os teus negócios. Eu vi o negócio que tu fez com o Paulinho. Ô, Fé. Não vem por uma culpa em mim também, né? Onde é que se viu vender álcool em gel e pôr até gel de cabelo? E ainda escrita em mexicano. Ó, tava segurado. Relaxa, pessoal. Já sei como pagar os mexicanos. Fique tranquilo. Bom, menos mal, né, Marco? Mas eu precisava da tua ajuda, hein? Ih, Marco. Não vem me colocar aí confusão, cara. Teus problemas aí, ó. Tu vai resolver com o Paulinho. Confusão, meu irmão. Não botei você na barca de jogar e fazer uma boa grana? É. É verdade, cara. Tá, Marco. O que tu precisa de mim, cara? Precisa ter o talento na frente do gol, meu irmão. Precisa de um cara bom aí. E aí tu é o cara. Falar de mim eu chego até a me emocionar, cara. Cara, eu jogo demais, cara. Só que eu tenho talento descomunal, né, cara? Para de lorota, meu irmão. Para de lorota, meu irmão. Sabe que eu namorava com a menina e ela tem essa bola de chiclé, cara. A bola grudava no meu pé. O que que tu deve saber, meu irmão? Quero saber se tu topa ou não. Tá, Marco. Eu topo te ajudar, mas é o seguinte. Tem que me pagar em euros e eu não posso acordar cedo, né, cara? Ah, eu mereço, né, meu irmão. De pagar em euro. Tu não tem um real no bolso que é em euro. Ah, eu mereço. Mas a grana é boa, fica tranquilo. Tá, Marco. Tá, o que que eu tenho que fazer? O negócio é o seguinte, hein. Vai ter que jogar bem, rapaz. Escolher um torneio aí de pênalti, valendo uma grana altíssima. E tu e uma arma secreta que eu tenho aí, ó, não vai ter estresse, meu irmão. Essa é a sucesso na seta, ó. Amascada no bolso. Pô, Marco. Torneio de pênalti, já ganhei muitos, cara. Ih, cara, aquela tranquilidade na frente do gol, né? Então não tem estresse. Bola para um lado, goleiro para o outro. Ah, então... Ah, não, não. Se é para ajudar o nosso amigo Marco aí, eu até te ajudo a se preparar para esse torneio. Eu ajudo também, com a minha experiência. Tenho bastante conhecimento. Oh, oh. Oh, isso aí, rapaziada, né? Apesar que eu não preciso de treino, né? Eu tenho o dono da passada, né? Isso aí eu quero ver no jogo, né? Segura, né? Bom, se é para ajudar, eu também vou ajudar, goleiro. Então eu vou te dar um dia de folga aí até tu pegar um preparo bom para esse campeonato aí. Ué, agora eu gostei, meu irmão. Para isso servem os amigos, né, cara? Pô, amigos não são aqueles que dizem siga em frente, mas são aqueles que vão na frente, sempre em frente, sempre juntos, para sempre. Ah, boa, professor. Pô, vai na fase. Pô, rapaziada, não. Nós vamos ganhar esse torneio aí, Marco. Já ganha esse torneio, cara. Deixa para mim, que eu sou cara de talento, ó. Vai treinar. Vai, ó. Pega essa, pega essa. Bonito, o senhor que tu fez no meu bar, cara? Então grila, meu irmão. Deixa, deixa treinar aí, ó. Se bater assim nos pênaltis aí, não tem de goleiro que segure, rapaz. E vem mais um no vídeo com o Eduardo, né, hein? Acabou, mano. Acabou? Ah, tá de palhaçada. Matemos o jogo, bicho. Só no Miguel, só no Miguel, que que é isso, legele? Só no Miguel, só no Miguel, que que é isso, legele? É o quê, papai? Oi, baixa a bola, chuva. Não, é passado, passado. Tá lá. Tá lá. Passa. Não, não, é passado. Chacete. Pff. Pff. Vai, vai, vai. O vídeo não passará mais. O que mais que era? O cara, não vem porra culpa em mim também, né? É o quê, papai? Que vacilo, meu irmão, mas até os melhores erram, né, cara? Mas tô confiante aí na minha arma secreta. Vai dar bom, vou levar esse torneio aí. Vai, Tafarel! Vai, Tafarel! Sai, sai, sai! Cara, além de dormir, sonhar que tá jogando de novo. Tá com medo da menina que eu comprei pro bar, cara? Ah, cara, não sabia. Aí depois reclama de preparo físico, né? Cara, mas tu sempre me acorda na hora errada, né, cara? Pô, o Tafarel pegou o último pênalti, agora eu ia pra última cobrança e ia dar a cavada aquela e, ó, ela vai ser campeão. Cara, o Tafarel vai ser teu vô, cara. Ele levanta pra se atrasar pro treino, vamo? Ah, que treino, cara? Hoje eu tô de folga, menino de folga, né? Cara, eu te dei folga pra tu ir treinar, cara. Ah, cara, é um cara com meu talento, cara. Cara, eu não preciso treinar, meu negócio é fazer gol, eu não preciso treinar, nascer com o dom. Não adianta, pra que é treino, mano? Tá, moleque, vamo, 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 tem que treinar, vamo. E dá 15 da minguinha que é do bar. E vou contar teu salário, tu já comeu metade. E outra, chegando do treino hoje, ó, vamos organizar isso aqui, tá? Isso aqui é um bar, tá organizado. Ah, tá, seguinte, aproveita isso aqui, ó. Se você que tá velho mesmo, pega e faz umas prateleiras aí. Mas por que pra fazer, né? Porque eu vou começar a trazer o troféu pra dentro do bar, cara. Tá, linda, cara, tá onda de novo, né, cara? Você vê esse papinho, tá, moleque? Vai, 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 vai. Vou e dar show, vou e dar show, vou e dar show. Vai ver se emagrece um pouco também, né? Ah, sim. Que gordão, tá louca. Ô, Didi, acorda, acorda. Ô, primo. Acorda, primo. Fala. Deixa aqui que eu quero falar com você, né? Não, não, vou. Só de cá de volta. Ô, Didi, vamos. Vamos, cara, acorda aí que eu tenho que falar com vocês. Essa hora aí. Vamos, vamos, vamos. Quer acordar? Ah, respeita. Dormi. Dormi oito horas. Oito horas. Uau, mas tá difícil de acordar. Ô, Didi, vamos, rapaz. Ô, meu, mas não tem panturrilha mesmo, cara. Ah, não, tá timidíssimo aí, cara. Não, não, tá louco. Tem dois panturrilha, cara. Eu acho que tem o meu braço maior. Deixa eu ver. Ah, tem treze, velho. Tá louco, meu. Ei, professor. Ô, Didi. Acorda, velho. O que que tá fazendo? Ô, meu, eu tenho que falar com vocês. Vamos lá na sala. Meu primo já tá esperando. Mas o que que tá fazendo aqui? Nada, meu. Vamos lá. Tem que falar um assunto sério com vocês. Chega aí. Levanta, cara. Não fica se enrolando. Vamos de uma vez. Nossa senhora. Dessas horas. O que que tá me mexendo aqui? Até inveja da minha panturrilha, certo? Sempre me mexendo aí. Será que acordou o outro lá? O clone dele? É uma demorada, né? Pode vamos lá, pelo amor de Deus. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Devagar aí, as bolachas. Vamos fugir. Sempre aí, meu. Ah, que graça hora, né, professor? Isso é alguma coisa importante, né? Meu sono é muito importante pra mim, né? Oito horas. São oito horas que eu tenho que dormir no mínimo que o dia. Ah, bolacha aí. Bom, o negócio é o seguinte, rapaziada. O Marco arranjou uma solução pra problema dele lá com os mexicanos lá. Só que ele vai precisar da ajuda do boleiro e da minha, né? Você vai comer? Sim. Bom, é uma ajuda de peso, hein? Vocês vão participar de uma competição de sumô? Aproveita e deve ter o primo aqui no meu trabalho. Vocês vão ganhar fácil isso aí, pô. Ô, Didi. Tá se passando já com as tuas piadinhas, né? Ó, pessoal. Pra quem pesa meio quilo molhado aí, tá falando demais. Vai ter que chamar outro lugar pra morar. Não, capaz. Capaz, pô. Só uma brincadeira, né? Não tenho nem pra onde ir, pô. Tô brincando, tô brincando, pô. Eu só acho que tenho coração grande. Exato. Eu também. Sério? Se não me falasse, eu ia perceber. Como é que é? Não, não. Calma, pessoal. Calma, pô. Eu sei que vocês são gente boa aí. Desculpa, desculpa, tá? Não vai mais acontecer, pô. Desculpa aí. Não vai acontecer mais. Não vai acontecer mais, pô. Bom, o Marco conseguiu um campeonato de pênalti aí. E vai valer uma grana muito alta. Muito alta. E ele convidou o boleiro pra participar do campeonato. Deu me disponibilizar aí pra treinar o boleiro, né? Daí, daqui a pouco, ele tá chegando aí pra fazer um treinamento e tal. Ah, tá. Boa, primo. Posso te ajudar também. Posso prestar um pouco de minha experiência pra ele. E olha que não é pouca, hein? Tá bom. Beleza, pessoal? Se precisar, eu também vou estar aí ajudando aí. Show. Ó. O pai chegou! Ei, o pai chegou pra dar show! Nossa, ele todo gordinho assim... E marrento, né? Ô, dá uma segurada aí! Aí, sai daí, filho do Aloysio. Segura. Quer entrosar, mas... Tudo da hora isso. Gordo aí. Está louco. Fia as quinta, né? Vai porra. Tá bom. Fica louco. Me pronta a partida aí com celebrar meus velhos tempos. Defendi igual o taparelo. Igualzinho. E falta. Era corrido, né? Estilo Rogério C. Partiu o Aloysio. Vai bater a foto. Bateu! Calma, Fera. Vai me destruir todo o bar mesmo, mano. Ô, Paulinho. O boleiro, tudo que ele faz aqui não destrói? Tu acha que eu vou destruir? Ah, pior mesmo. Nem vem aquela gelada lá de sempre, então? Mas que gelada, Paulinho? Não precisa treinar com o boleiro, com o professor? É, então acho que eu vou passar a minha técnica lá pra quem joelha, né? Que, Paulinho. Toda hora de me ganhar de novo, hein? Ó, não mais me meter confusão de novo, cara. Rapaz, deixa comigo, Fera. Eu fui muito campeão do torneio de pênalti. E uma vez é pra mim, lá fora do país, só pra bater pênalti. Aí não pude, né, meu? Fiz a cirurgia. Primeira cirurgia no meu joelho, ó. Sei, sei, Paulinho. Coisa é séria, cara. Se não ajudar, vai complicar pro marco, cara. E a curva vai ser tua mesmo, hein? Ah, capaz, Fera. Eu domino essa técnica aí. Fico campeão do SESI, homem. Fico várias vezes campeão do SESI, homem. E outra, vem uma bem gelada que eu tô com sede, homem. Tá louco, Paulinho. Olha, olha. Tô ficando de louco. Até vendo, gato. Grande, professor. Grande, grande. Ah, boleiro. Como sempre atrasado, né, boleiro? Tudo muda mesmo, cara. Tá louco. Jogador chega atrasado, professor. O senhor sabe. Jogador é o último a descer do ônibus. Jogador é o último a sair do vestiário. É o último a entrar em campo. Não adianta. Eu sou jogador, entendeu? O senhor tem que entender isso. O senhor não entendeu ainda que eu sou jogador? Segura, né? E outra. Se não tivesse a pandemia, eu tinha quebrado no pagode e tomado uns danone pra chegar melhor ainda. É. Desde quando quebrar na noite ajuda, boleiro? Dá pra ver porque tu nunca foi jogador mesmo. Eu nunca fui jogador. Segura. Só me falta uma oportunidade. Deixa o futebol voltar aí. Aí vem um monte de time me ligar. Ah, segura, né? Para. Não precisa me ofender também. Começa. Ô, professor. E onde é que tá o goleiro que vai tentar defender os meus pênaltis? Porque aqui, ó. Não vou nem olhar pro gol. Só virar a cara e errou, né? Calma, boleiro. Dá uma segurada. Primeiro a gente vai dar uma corrida aí pra tentar dar uma melhorada no seu condicionamento físico aí. E, ó. Digo mais. Ser campeão não é superar o outro, mas tentar realizar o seu talento no nível mais alto que existe. Professor, meu condicionamento físico é de um animal. Não preciso treinar. Ah, eu sei que animal. Hipopótamo, né? Falou. Falou, tá, tá. Eu tenho os ossos largos, meu. Para. Eu vejo, sim. É. Largura de um tobogã. Treinar. Onde é que você se viu? Eu treinar. Mas, olha, os caras inventam cada coisa, cara. Só dar bola no pé que eu vou bagunçar. Ô, boleiro. Ô, boleiro. Pega isso aqui, cara. Peguei isso aí? Vamos treinar. Agora tu vai treinar, de verdade. Vamos lá, vamos lá. O que você tá fazendo, cara? Me empolguei. Vamos treinar. Vamos treinar. Vamos, vamos lá. Vamos, boleiro. Vamos lá, vamos lá. Vamos correr, boleiro. Vamos correr, vamos correr. Vamos lá, vamos lá. Ô, boleiro. Você jogadora, não é buceadora, amigo. Vamos. Vamos correr, boleiro. Vai, caramba. Vai. Ô, boleiro, mais rápido. Que correr, levee. Vai, vai, vai. Ganhar. Vai, velho. Vai, velho, vai. Vamos, 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 vamos. Vamos, galera! Vamos, galera! Vamos, boleiro! Chega, professor! Chega! O negócio é fazer gol, cara! Não é correr! O jogador é esse aí, meu! Vamos, vamos! Não, não, não! Mais uma partezinha aqui! Vamos subir essa rampinha aqui! Só subir aqui? Não, não! Pera aí! Tem uma coisinha aqui! Tem que me puxar! Subiu e puxando! O que é que eu fui inventar, cara? Sem choro! Bora, bora! Sim, meu! Vou ter que chamar um guincho! Vamos, vamos, vamos! Vamos, boleiro! Vamos! Força, cara! Vamos, boleiro! Cadê o condicionamento de animal, boleiro? Força, cara! Vamos! Vamos, boleiro! Bora! Vamos, cara! Força! Força! Força, boleiro! Bora, bora, bora! Vamos, vamos, vamos! 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 Mais força! Mais força! Eu não estou sentindo essa gorda, boleiro! Vamos! Vamos treinar campeão, pô! Bora! Boleiro! 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 Boa, professor! Pegou pesado, né, professor? Pegou pesado, né, professor? Pegou pesado, homem! Só correu 10 minutos e já está cansado! Cadê o condicionamento físico animal? Ô, professor! Eu não vim preparado para correr, meu negócio é fazer gol, né, professor? Bora! Vamos ali! Tem um treinamentinho para deixar os gris ali para deixar arrumados para nós fazer um treinamento! Mais treinamento! Bora, 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 boleiro! Para de choro! Vamos lá! Pelo jeito, está tudo pronto mesmo, professor! Pronto, né, pai? Pegaram até mais uma bola! Na verdade, a bola chegou agora, hein! A bola chegou agora! Ô, tio! Segura! Segura, né? Professor! Retirou o cono dele! Pronto! Correu só! Quatro quadros ali e quase morreu! Sai daí! Me respeita! Não, não! Mas não perdeu o bicozinho, Grisada! Vamos lá! Vamos fazer isso! Dá licença que vai dar show! Dá licença que eu vou dar show! Para de miguel! Sai, sai, sai! Sai que eu vou dar show! Que pitinho, hein! Deixa pra mim! Deixa pra mim! Deixa pra mim! Cruzado! Eita, cruzado! Eita, cruzado! Perna boa! Vamos lá, tem que fazer esse gol! Vamos lá, moleiro! Vamos lá! Boa, boa! Vai, vai, vai! Boa, boa! Mais rápido, mais rápido! João, João! Vai lá, vai lá! Boa! Tem que acertar, né, moleiro? Agora faz, hein! Agora faz, hein! Vamos, vamos, vamos! Você tá uma, moleiro! Pelo amor de Deus! Faz, faz! Rapidão, cara! Vamos, tá muito devagar, amigo! Vamos fazer! Vamos de novo! Só vai sair daqui depois de terminar, hein! Acertar pelo menos o gol! Ô, professor! Ó, então desrespeita fazer gol nessas goleirinhas! Óbvio que eu não ia fazer, né, cara! Ó, eu faço gol em goleira grande, né, professor? Aqui! Só pra brincar, eu nem ia fazer! Goleiro, isso aí pode acertar os cantos, cara! Não! Eu coloquei um em cada canto, homem! Professor, é tática! É tática, professor! Eles pensam que eu errei! Mas eu errei de propósito! Ó, rapaziada! Vocês dando risada também não ajuda, né? Não! Não! Fique tranquilo! Tem que fazer gol! Acho que eu não ia fazer! Eu errei porque o quê? Só pra zerar! Eu errei só pra zerar! Tá! Beleza! Se tu fizer os três gols, eu pago o Danone depois do treinamento! Boa, professor! Boa! Deixa pra mim, deixa pra mim! Acertar! Boleiro! Só os três, hein! Boa, boa, boa! 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 Ei, só pelo Danone, hein? Deixou, hein? Deixou, deixou Boa, galera, boa Agora eu sinto que tu tá preparado pra esse campeonato aí, Danilo Ó, me digo mais, cara Quem não tá preparado pra algo assim, sabe? Está preparado para o fracasso Bom, eu não sei preparado, né? Bom, professor, obrigado aí Valeu Garantiu uma caixa de Danone Agora eu vou pra casa descansar minha muscula, né? Vou pra casa descansar minha muscula que eu tô... Né, Valeró? Se tu ver que tu não vai conseguir chegar em casa Porque tuas pernas, não sei se vai aguentar, né? E tu deita ali na pão do morro, aí tu vai rolando Chega lá no bordo Chega lá no bordo Ô, Valeró, boa, boa Os caras aqui adquirindo um pouco da minha habilidade, hein? Ah, sai daí, respeita a minha história Ah, sai daí, quero entrosar Sai daí, não esquece o meu Danone, hein? Vamos dividir esse Danone, hein? Vamos dividir esse Danone, hein? Ah, rola, Valeró, escudir, né? Ah, aquela da Danone, agora tem que dividir Não, foi bem, foi bem Vou pagar, vou pagar, vou pagar o... Foi bem, foi bem Vou dar o Danone pra ele Ô, Fera, ô, Fera Ô, boleiro Vou treinar aqui, meu bruxo O quê, Paulinho? Treinar aqui? Cadê o estádio? Mas que estádio, Fera? Porque o futebol aqui tá de bom tamanho Vem, 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 vem E aí, Paulinho? Mas que treino é esse, cara? Cadê a grama? Cadê as goleiras? E aí? Calma, Fera Aqui tu vai aprender a ser multicampeão do torneio de pênalti Confia em mim Tá, mas você multicampeão como? Como é que eu vou treinar aqui? Calma, Fera Tá muito ansioso, confia em mim Tá, ô, Paulinho Mas eu vim pra treinar ou eu vim pra beber? Calma, bruxo Assim que eu terminar meu Danone Eu vou jogar lata pra cima E tu tenta acertar com a bola Calma, que treino é esse? É o melhor método Tem pra acertar pontaria, né, bruxo? Ah, Paulinho Tu arruma cada desculpa pra beber, né, cara? Acertar na lata pra acertar pontaria Foi, Fera De novo, então? Foi, Fera De novo? Calma, não acerta uma mesmo Vamos lá, Fera De novo, Fera Temos que melhorar essa pontaria Aí, ó Tá quase Vamos lá Ô, Paulinho Que treino é esse, cara? Ah, Fera Treinava sim, cara Fui várias vezes campeão do torneio de pênalti, meu Confia em mim, meu Mas nunca vi esse treinamento aí, Paulinho Não, não Esse aqui é diferenciado mesmo Bora, bora lá Vamos seguir, vamos seguir Foi, Fera Vamos, Fera Vamos calibrar essa perna, né, meu Me ajuda é que eu te ajudo Se não vai dar, não é, bruxo? Foi, Boleiro Agora, então Mas o que tem esse pé, Boleiro Não acerta o chute Não fez os testes do pezinho quando nasceu Ah, Paulinho Dá uma segurada aí Ó, Boleiro É a última agora, hein Acerta essa que eu te pago o Danone Foi, Fera Agora, então Boa, meu garoto Boa Mais um Danone garantido Professor e tu Tô me devendo o Danone, hein Vem com o pai, hein Boa, Paulinho Aí sim, hein Tu viu, pai Pô, que isso, hein Acho que por hoje deu, né Eu te falei, Fera Não, não, calma Tem mais um treino Mais um, Paulinho Mais um treino Só mais um Ah, mas tá louco, cara Ó, Fera Esse treino aqui é bem simples, ó Vou botar uma latinha aqui Outra aqui, ó Aí tu pega uma distância Pega a bola E tenta derrubar elas Ó, Paulinho Mas que treino é esse, cara? E esse é bom, meu Esse aí É diferenciado meus treinos, sabe, né Cada uma Cada uma Vamos, Fera Vamos, Fera Tentando, vai tentando Isso aí, Fera Isso aí Vai, vai, vai Fera Fera, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos caprichar Vamos caprichar Boa Boa Isso aí, garoto Isso aí, ó Boa, boa Isso aí, guri Isso aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá que dá Tá bom Isso aí Capricha, capricha, Boleiro Ó, Fera Eu conheço teu potencial Ó, Paulinho É a última também, né Aí, Paulinho Baguncei, hein, Paulinho Deixou, hein Ô, Paulinho As traves de Danone, hein, papai Deixou natural, hein Danone, futebol é comigo mesmo, hein Paulinho Paulinho Ô, Paulinho Ô, Paulinho Olha aí, cara Cara, só me coloca em furada E eu caio nos miguei ainda, né Olha o treino E eu fui acreditar Paulinho Ah, sobrou pra mim, cara Mas é brincadeira, né, Paulinho Tá louco, cara Além de carregar meus troféus Tem que estar carregando o geldo, cara Ah, tá louco, meu É, eu peguei Tá louco, né Só no miguei Só no miguei Que que é isso, legele Só no miguei Só no miguei Que que é isso, legele É o quê, papai? Oi, baixa a bola Chuve Não, não, não Não vale a pena Eu viajei Ei, o pai chegou Ô, dá uma segurada aí Aí, sai daí Inhoninho Inhoninho Ah, louco, cara Olha Depois dessa partida Eu comecei a levar meus velhos tempos Defendi igual o Tafarel, cara Não tinha goleiro pra não Aquilo na época Ih, falta Era comigo, né Estilo Rogério Senna Ó, ó Partiu Calma, velho Vai mais escrito do bar mesmo Ó, a bolinha Perrou de novo Tem que falar Que grande Só no miguei Que que é isso, legele Só no miguei Só no miguei Que que é isso, legele É o quê, papai? Oi, baixa a bola, juvenil E deixado o teu carro Joga-se aonde, hein? Respeito que por eu chegar É hoje, hein, rapaziada É hoje que o pai vai trazer mais um caneco, hein? Quero, venha, ó Só venha Relaxa, fera Depois do treino diferenciado que te passei A vitória tá garantida Cara, não sei, hein Palenço ninguém Cara, com toda a humildade, né Com todo o meu talento Toda a minha habilidade que eu tenho Eu não precisava nem treinar, né Ah, boleto, por favor Não precisa nem treinar mais, né, boleto Ah, o que é isso, cara Cara, jogador do meu nível Não precisa de treino Jamais Imagina, né Muito, hein, boleto Cara, fique tranquilo Eu na frente do gol É aquela tranquilidade Mais tranquilo que pai de menina feia, né Ah, ele, quero ver Não, tô gozada Pênalti eu não erro, né Ah, esse cara é diferenciado Opa, opa Minha carona chegou Oh, teve carona Ei, 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 ei Só um pouquinho Carona É só pra quem é jogador, né Não, a gente se vê lá, hein A gente se vê lá Quero ver a torcida, hein Ó E se preparem que vocês vão gritar Cada pênalti e cada gol, né Então prepara aí Que vocês vão seguir Vamos cansar de torcer hoje Vamos cansar de torcer Quero ver Ah, grande, Marco, hein Fuscão, abacate Que isso, hein Que que é isso, hein Grande, Marco Cuida, cuida do meu estofamento, hein, meu irmão Que isso, hein Ah, tá bom, cara Comprei agora Novinho Ô, Marco, cor do México, né Ah, tu é malandro, hein Tu é malandro, hein, Marco Vamos, né Estamos extremitando aí Relações com ele Eu vou dar show Eu te sinto um estérvio aqui Eu acho que não, meu irmão Valeu, velho Roube o braço, né Como assim Não, mas já tá segura Já tá de bom Bora Vamos, vamos Vamos, vamos Vem, aguentou as coisas Cuida do meu marco Pegou, pegou Vamos, vamos Vamos lá Certinho, então Vem, cá tá a segunda, né Segunda não A ré Aí Tem quantas mais você marcou Esse aqui tem quatro, eu acho, cinco a ré Pô, sacanagem, hein O boleiro foi de carro e deixou a gente aí, pô Eu também, homem Olha o tamanho do boleiro Professor, e mais um mini aqui Ah, fala Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, o Marco ia ter que vir de caminhão, né Mas eu nem sei, né, homem Não, mas eu caberia, né, pô Eu, homens que eu duraria que caberia Eu, com esse contorrilho até um canto de PVC de 10 Tu não entrava dentro Ah, 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 ah Que porra, né Tá, tá, e o professor? Cadê ele? Não apareceu até agora? Pois é, a gente saiu de casa, a gente foi lá no quarto dele Não tava lá, hein E aí, Marco, esse campo é muito longe? Relaxa, meu irmão Entrou no carro agora, já quer chegar? Fica tranquilo, meu irmão Vamos aproveitar o caminho aí pra trocar uma ideia Botar o papo em dia Como é que tu conheceu a galera do time aí? Ah, é uma longa história, hein, Marco O Didi, eu conheci um teste que a gente fez pra um time, sabe Eu fui aprovado no teste Só que o Didi reprovou Aí quando vi ele saindo de campo chorando, cara Resolvi desistir Apenas dois reprovaram hoje, viu É, e tu foi um que reprovou Foi o primeiro Eu? Tu tá dando uma risadinha aí Foi o segundo que reprovou, daí Eu? O time nem era tão bom, sabe O meu futebol era demais pra aquele time Aí resolvi dar uma moral pro Didi Eu vi que ele tá Ele foi o único que não passou no teste Aí eu resolvi não passar no teste também Pra dar esse apoio pro Didi Pra não ficar mal Nossa, aí, baita atitude aí, meu irmão Ah, foi um baita amigo mesmo Ah, eu sou diferenciado, né, Marco No futebol, dentro de campo, fora de campo também, né Essa história eu já conheço Pô, espero que vai ser ele danônico A gente torcida motivado também, né Ah, boa, boa Mas será que vale a pena percorrer toda essa distância Pra ver o boleiro jogar? Fala, rapaziada Isso aí, pra casa, pra casa Mas não existe o outro, né Não existe grandes distâncias Para grandes amizades E o esquecimento É um abismo que nem a voz Nem o olho pode atravessar Cara, e o professor eu conheci no mesmo dia do teste Ele tava lá Aí ele ficou encantado com o meu talento, cara Praticamente implorou pra eu morar com ele, né Porque ele tava atrás de talentos e tal, né Falou que pagava todas as minhas despesas, né, cara Aí resolvi ficar na casa do professor Mas não deixei ele pagar nada Eu paguei todas as despesas Nada, nada? Nada, nada, nada Ah, tá diferenciado mesmo, hein Caraca, hein Eu quero uma ajuda dessa aí de vez em quando, hein, moleiro Ah, Marco, vem comigo, né Quem joga do meu lado corre só pra me abraçar, né, cara Relaxa, relaxa Ó, apesar dessa marra toda de vocês aí Eu gostei de vocês Mas assim, ó Vocês podem ficar lá em casa Com uma condição Vocês vão ter que ajudar nas despesas de casa aí Tá bom? Cara, e o Aloysio Eu conheci por acaso Tava passando um dia lá na frente do bar E vi ele chorando, cara Aí fui perguntar o que tinha acontecido O homem tava desesperado Não conseguia nem falar Diz que tava sozinho no bar Não tinha ninguém pra ajudar ele Ele não queria fechar o bar, né Cara, aí começou um cara muito humilde, né Oferecer ajuda pra ele E daí comecei a trabalhar no bar de graça De graça? De graça Ah, isso aí é baita prova de amizade, hein, meu irmão Ah, sabe como é que é, né, Marco O que que eu vou fazer? Ei, moleiro O que que houve, cara? Cara, acabei vacilando com o professor Eu preciso de alguém de confiança pra ficar aqui Não posso pagar muito agora Mas quando o bar também apertar Então tem que dar uma segurada nas contas Dormir tu pode dormir na rede Porque nós temos uma rede no fundo dos bar ali Que lá em casa não tem condições de deixar de dormir Se tu aceitar Tu tá morando e trabalhando comigo Pô, Aloysio Cara Pô, tem nem como te agradecer, cara Pois é, mas onde é que o senhor tava, professor? Ah, eu tava resolvendo umas pendentes, né Mas é o seguinte, professor A gente tem que ir pro jogo, né O boleiro deixou a gente a pé Foi de carro com o Marco Não quis levar a gente, pô Ah, mas também, né, cara O cara merece Treinou bastante ontem, cansou, né A gente vai torcer pra ele Não, a gente pediu pra gente torcer Mas tudo bem, cara Vale muita grana ali Tem que ir de carro mesmo Ah, de certo Vai dividir a grana com nós, né Um pouquinho, né Nossa Tá um Vai pagar o Danone Todo mundo, Os Dône Bora, então Bora, bora, bora Vamos rápido Dá pra nós pegar o Castelo aqui, ó E não tem que subir lá no Dallas Pra pegar o Castelo Boa, 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 boa Valeu, boa Valeu, boa Vamos lá Vamos lá Vá Essa agulidade não dê jeito mesmo, né E o Paulinho, cara Conheci lá no bairro também Ah, esse aí Cara, já dei muito conselho pra ele Ah, isso precisa dos conselhos mesmo Esse eu conheço a longa data Vê Nunca vi um cara pra beber tanto E com tanto testado E tanta cirurgia Ah, bem, é desgraça, né Nunca vi Tá, e aquele guri que é meio parecido contigo O mini boleiro Cara, o mini boleiro conheci no último jogo Sabe como é que é, né O cara faz de tudo pra mim imitar Sabe como é que é, né, Marco O molecada aí adora imitar o ídolo, né Ah, mas esse aí tem sangue contigo, hein Se é filho, irmão, não sei Mas é a tua cara Não, não, ele é meio parecido, né Meio parecido, né Mas o meu futebol é diferente, né O que é esse aqui? Esse aí é meu primo Acho que eu te conheço, hein, meu irmão Parece um carro que eu conheço, hein, meu irmão Não é, eu vou te chamar aqui, ó De mini boleiro Tá, mano, me diz uma coisa, Marco Como é que tu conheceu o Don Chita? E aí, meu irmão Sabe o que eu sou dos rolos, né Tava precisando concluir uns negócios aí Tava precisando dos mexicanos E ele veio em boa hora Tá louco Onde é que eu consegui esse mexicano, meu irmão? Olá, eu sou mexicano Não creio Tô falando desses mexicanos aqui, meu irmão Me falta metade da seleção, ó Só vem figurinha repetida ainda Tá louco Mas de qualquer forma, prazer, Marco Eu sou Don Chitão Muchas gracias Ah, show de bola Tá, Marco, e aí, cara? Estamos quase chegando ou não? Relaxa, já estamos chegando, meu irmão Aqui, ó Tava aqui na frente, aqui, ó Tô sentindo minha pantuva já, né, pô? Não, 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 não uan, não, não A Bambuleira é o melhor estádio do mundo No melhor estádio do mundo Vira, vira, vira Vira, vira Vira o meu conselho Vira, vira Vira o conselho No ano Mas... Ai, mano Ô, Marco Vem se argentino aí, cara? Eu não sabia, meu irmão Tem que tomar cuidado com esses caras aí Tu não falou que campeonato é internacional, cara Campeonato internacional com mais caro, né, Marco? Que mais caro, meu irmão? Vai ficar reclamando das oportunidades aí, tá na hora de mostrar teu futebol, rapaz, internacionalmente, entendeu? Ah, calma aí, gente, tem que cuidar, hein, Marco? Será que os caras não dá pra confiar, hein? Ah, mas tá tudo certo, meu irmão. Tu não me coloca, não vai com a furada, hein, Marco? De novo, com essa, sai fora, rapaz. Vamos lá. Tudo ajeitado, né? O boleiro não tá aí, eu vou aproveitar, relevar o lugar do tempo e deitar naquele meu sofá lá. E sempre que ele gordo estragou todo o sofá, né? O que é isso? Aqui só deita de tuar. Esse boleiro, cara, não tem jeito mesmo. Vamos, né, vamos deitar um pouco. Nossa, tem um furo aqui no meio agora. Tá longe, Marco? Chegamos, meu irmão. Chegamos aonde? No campo, né? Mas que campo é esse, Marco? Campo fértil, tá vendo ali, ó? Nascendo vida e coisa. Aí que vai mostrar teu talento. Tá, mas só um pouquinho, cara. Eu vou acostumar a jogar em um tapete, tu acha que eu vou jogar aqui? Não, pera aí, tu tem que me respeitar, né, Marco? Tu sabe do meu talento, né, cara? Só reclama, cara. Bem melhor do que em carpete, né? Que grama é essa, Marco? Como que grama, né, meu irmão? É grama do campo, né? Olha só isso aí, cara. É isso aí, ó. Logo mais vai ter bergamota, se tudo der certo aí, porque isso aí é terra boa. Ai, ai, ai. Tá, onde é que tá o vestiário? É sério essa pergunta, meu irmão? Olha quanta árvore aí, rapaz. Te vira? Ô, Marco, tu tem que respeitar o meu futebol, cara. Espero que a grana seja boa, hein, cara. Espero que a grana seja boa. Tá, vai lá te trocar, meu irmão. Só reclama esse gordo aí. Se não fosse por mim, tava jogando na Varz. Pô, Marco, de novo essa roupa, Marco? Cara, tem que me respeitar, pô. O que que é isso aí? Snake. Snake? É, meu irmão. Tu não sabe inglês, né? É cobrinha. O joguinho da cobrinha aqui. Ah, para, Marco. Ô, Marco. Cara, um jogador do meu nível tem que estar usando essas roupas, cara. De novo esse campo aí, cara. Me conta outra coisa que não é reclamação, meu irmão. Isso aí vai te lembrar do tempo de firma, rapaz. Que tempo de firma? Eu sou jogador, Marco. Podia estar pintando, mas tá jogando, né? Olha aí, ó. Dando show, né? Dando show, né? Meu talento, né, cara? É isso aí, o mínimo, né? Ah, tá. E o... Tua arma secreta? Acho que é a tua arma secreta, né? Porque não tem... Fé, fogo, né, boleiro? Tá ali, ó. Tá chegando. Quem que é? Olha para ele, cara. Vê se tu reconhece. Ah, eu não acredito, cara. Reconheceu? Pô, cara, eu sempre assistia pra ser nosso. Esse cara é uma figura no mais engraçado, cara. De quem tá falando, meu irmão? Jorge Lafongo. O... Qual o nome? O... O Jara Verão? O Jara Verão. É bem parecido. Mas não, não é ele, não, cara. Não, não é ele, não. Olha quem que é. Olha de novo. Não. Cara, esse cara aí, ó, é primo do Dida. O goleiro Dida? É o melhor jogador que a gente tem no gol aí, ó, na região. Mas não conhecia, cara. Como é o nome dele? Dodd. Dodd, Marco? Sério, meu irmão. Cara... Joga um bolão, rapaz. Quero só ver, hein? Quero só ver. Tô falando, cara, confia. Quero só ver. Tô botando todas as minhas fichas nele. Vai, Dodd! Aí, profissional, que a gente falei, ó. Levanta pra cumprimentar o cara aí, pô. Aí, Dodd. Dodd, boleiro. Seja bem-vindo aí, Dodd. Então tu é primo do Dida? Show. Ele não fala, Marco? Já viu o Dida falar, meu irmão? Claro que não, né? Verdade. Tá, bora, bora. Vamos lá. Foi? Vamos lá, Dodd. Grande, Dodd. Aí sim, né? Boleiro! Boleiro! Aê, boleiro! Aê! Aê, goleiro! Aê, 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 faz, faz o que eu te ensinei, faz o que eu te ensinei, isso aí. Isso aí, moleiro, faz o que eu te ensinei, homem. Isso aí, isso aí, ó. Lembre-se, hein? O sucesso depende de uma preparação prévia, mas não adianta se preparar pra chuva e esquecer do brilho do sol. Boa, professor! Boa, 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 boa! Boa, 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 boa! Boa, 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 boa! Boa, boa, boa! Só no Miguel, só no Miguel, que que é isso, Lé, Gale? Só no Miguel, só no Miguel, que que é isso, Lé, Gale? É o quê, papai? Oi, baixo a bola, chuva! É o que, papai? É o que, papai? Minhas panturrilha é tão boi. Não, falou e eu caberia dentro. Porra, sacaná... É, eu que tenho que reclamar, não, porra, caralho. Fala, tatiada, como é que tem, ó? Como é que tem, pessoal? Falando de sucesso, tenho uma frazinha pra falar pra vocês. Peraí. Puta, peraí. Beijo pra grandes amizades. E o esquecimento. Agora dá pra te contar. Ah, é, tudo organizadinho, tudo feito. Tudo, tudo. Vai dar de... Pra passar vergonha, meu irmão, vai dar uma boa. É, acho que é. Não quero muito, não. Cari, meu irmão. Oh, 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 meu irmão, hein? Claro. Sim. Ah, é, é o meu irmão. Ouvi dizer aí que ele é primo segundo grau do Salgadinho também. E nada, e nada. Se não for no futebol, pelo menos deve tocar um ponteiro aí pra nós só der uma festa. E nada, e nada. E nada, e nada. E nada, e nada. E nada, e nada. Vai dar aí, vai dar aí, pô. Vai dar aí, pô. Vai anotar os gols aí? Vou anotar, vou anotar. Boa, boa, boa. Cadê, Flacado? Quem é aquele goleiro que tá com o boleiro, sei lá? Pois é, eu nunca vi, mas o nome é estranho, hein? Eu também não conheço, cara. Mas deve ser aquela arma secreta lá que o Marco falou. Verdade. Ele parece que é ator lá daquele filme, Espera do Milagre. Ô, Didi. Eu ia me derrubar umas baturrilhas, então. Fazer um milagre. Ah, ele vai fazer um milagre em ti, né? Segura, né? É, na hora. Vocês são muitos de Jovena mesmo. Olha pra cara do cara. Não é a cara do Dida? É o Dojo, homem. É o primo dele, cara. Parece mesmo, né? Comecei minha carreira com ele, homem. Quando o Marco começou a minha empresarial. O cara é um demônio no gol, homem. Ficou junto? Nossa, tá louco, homem. Eu quero um veneno. Vamos ver se a habilidade tá no sangue, então, né? Então, assista, então. Vamos, mano. Não. Só não me gué, só não me gué. Que que é isso, Léguelé? Só não me gué, só não me gué. Que que é isso, Léguelé? É o quê, papai? Oi, baixa a bola, juvenil. E deixado o teu caô. Joga-se aonde, hein? Respeito que podem chegar. Aonde nós chegou. É o bicho, é o terror. É o bicho, é o terror. Respeito que podem chegar. Aonde nós chegou. É o bicho, é o terror. Boa, com essa dupla aí, olha, meu irmão. Não vai ter pra ninguém. Problema é esses argentinos aí, hein? Nuestra equipe está muito boa. Temos que ganhar a Copa. Brasil, decime que se sente. E tem, sua casa, seu papai. Não vai pegar nenhum pênalti meu, rapaz. Vou pegar todos, gordinho. Você vai pegar todos? Que pipoqueiro, rapaz. Que pipoqueiro, todos. Que pipoqueiro, você está caindo na pressão, que está nervoso. Todos. Eu vou bater o pênalti e vou virar a cala, rapaz. Nervoso? Vou mandar só na asa, vou mandar só na trinca. Vou mandar só no primeiro lado da rede. Todos eu vou pegar. Todos eu quero ver. Vou pegar todos. Vou pegar todos. Senhora, tudo bem? O sonho aí vai funcionar assim, a primeira parte não tem alternado, certo? Se haver um empate, aí tem a segunda fase que vai ser alternada, certo? Certo. Ok? Entendido? Boa sorte, obrigado. Sorte eu não preciso, nunca é preciso de sorte, rapaz. Tudo é preciso de sorte, rapaz. Tudo é preciso de sorte. Toda. Boa sorte, boleiro. Agora, boleiro, agora. Vou pegar, hein? Boa, categoria, hein? Boa, categoria. Boa, categoria, pai. Deixe, 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 pai. Pega, pega, pega. Vai, vai, vai. Vamos lá. Vamos lá, vai, vai. Vamos lá, pode pegar. Bom, boleiro. Vai cair, hein? Aqui é sua, aqui é sua. Agora, agora, vamos. Boa. Vamos lá! Abre aí! Ninguém buscava, hein, moleque! Bora, para agora! Bora, moleque. Bora Dottie! Bora! Bora Dottie! Vamos lá! Vai, moleque! É isso aí, moleque! É isso aí, moleque! É isso aí! Boa, verão! Opa, desculpa! Dodd, Dodd. O tamanho do cara, tá bom? Vamos, Dodd! 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 Não vai, Dodd! Vamos, Dodd! Vamos... Vamos, Dodd, Movie! Esse aí tá pegado, ele tá pegado, ele tá pegado, ele tá pegado. O que é que é isso, meu irmão? Que defesa é essa, rapaz? Ah, tá louco, deu a sorte grande de achar esse cara, hein? Vai, Boleiro! Vai, Boleiro! Vai, Boleiro! Tem que fazer, hein, Boleiro! Boa, Boleiro! Vamos, Dodi! Vamos, vamos! Concentração! Concentração! Vamos, Dodi! Vamos, Dodi! Vamos, Dodi! Mira, mira, mira! Tem que pegar, hein? Bueno! Boa! Vamos pra cima! Muy bueno! Muy bueno! Desenamento das colherias no canto, Boleiro! Vamos lá, no canto! Vamos lá, no canto! Uh! 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 Corri, Boleiro! Corri, Boleiro! Ei! Ei! Vamos, vamos! 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 Vamos, Dodi! Tava nela, hein? Ah, Dodi! Vem de couve, meu irmão! Qual é? Ah! Que que é isso, cara? Boleiro! Boleiro! Fica aqui! Pode me pular essa bola! Boleiro! Vai, Boleiro! Uh! Que pergunta! Boa! Boa! Um cara na pilha! Vai! Boa! Só aí, Dodi! Arriba! Dios mio! Dios mio! Dios mio! Tempa ter, Felipe! Vem de treinamento, hein, Boleiro! Vem de treinamento! Veio que ele é deseoso aí! Tomei! Alô! Vai! Valeu! Vai! Vai! Vamos, Dodi! É só para lá! Dodi! Molou tudo! Boa! Dodi! Ah, no! É demais! É incrível, meu irmão! Vai! Ah, bota contra, rapaz! Ah, tá tranquilo. Tá tranquilo! Boleiro! Pode o que tu saiba fazer! É só uma boleira pra nós passar de fase aí. Na café tambuleiro, na café tambuleiro. Lá na café tambuleiro. Muito bom, muito bom. Pega desse argentino aí. Pega desse argentino aí, Dod. Vamos, muñeco. Vamos, Dod. Vamos, concentração. Bola, Dod. É tu aí. É tu aí. Corra, Dod. Corra, Dod. Corra, Dod. Corra, Corra. Corra, Corra. Corra, Corra. Corra, Corra. Então, meu parceiro, tu que é o Tádio Boleiro, pode bater em qualquer canto, que aqui tem goleiro. Corra, Corra. 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 Cadê a torcida adversária? Não estou ouvindo nada Tem que respeitar o dom da passada Esse goleiro é fraco Jogou aonde? Segura Juvenil? Vamos! Vamos, vamos, vamos O nosso forte é a rima Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Cadê a comissão? Cadê a comissão? Os organizadores do torneio lá Vai lá arrumar o nó da rede Vai lá arrumar o nó da rede Respeita o pai Respeita que o pai está aqui Negolaço, hein, gordinho Caraca, meu irmão, que ponte é essa? Nem a prefeitura faz um negócio desse, hein Incredo, hein Tirei o chapéu, hein Tirei o chapéu, ó Abreозinha do torneio, ó Toma, deixa lá Demoração Eu não acredito, meu irmão. Vai voltar a pé pra casa, hein? Boa! 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 Mais uma panela! Cansou? Caraca, meu! Vamos lá! Aqui é dez, ó! Aqui é dez! Boa! 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 Boa. Boa! Boa! Busca essa! Busca, 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 busca! Ô Dodinho! Porra, cara! Quatro pênaltis tu não pegou um! Pô, tu primo ia pegar um pelo menos, né? Seguinte, última bola, última bola. Eu fiz o cinco, eu garanti. Última bola, cara. Depende pra nós ir pra final, cara. Ficou fim de ti, pô. E outra, vamos atropelar os argentinos na final. Eles empataram com a gente antes, porque eu errei de propósito. Só pra eles acharem que tava bem. Isso aí é tática, é tática, Dodinho. Pega a última aí, cara. Beleza, Dodinho? Beleza, Dodinho? Aí, ó. Tamo na final! Vamos pegar esses argentinos! Vamos pegar os argentinos! E aí, esse daí é nóis! É nóis! É nóis, é nóis! É nóis, Dodinho! É nóis, Dodinho! Eu falei! Eu falei! O cara é um veneno! Bora pra final, pô! Tamo na final! Tamo na final! Queria aproveitar aí, ó. Dar uns parabéns aí pro boleiro aí. Aquela dupla aí, né? Foi sensacional, hein? Jogo demais, hein, meu irmão? Sabia que eu podia contar contigo aí com quem é a gente diferente de outros aí. Fico até emocionado, cara, porque... Eu jogo demais mesmo, cara! Tô na humildade! Pensava num cara de talento, né? E eu sou esse cara de talento, né, cara? Eu jogo muito! Tu viu minha tranquilidade ali, né, cara? Eu me emociono porque eu jogo muito nisso, cara! Demais, demais! Ô, boleiro! Ô, boleiro! A humildade não te faz melhor que ninguém, cara! Mas faz diferente de alguém! Boa, boa, boa! Boa, boa, boa! Boa, boa, boa! Não ganhou sozinho, gordinho! Pô, o que ele fala? É, mas também, né, cara? Quem é que não fica sem falar quando me ver jogar, né? Os caras sempre... Boa, Dodinho! Boa, Dodinho! O meu talento ficou sem falar, né? O negócio é o seguinte, ó! Chega de lorota aí, ó! Vai lá descansar porque depois tem final, meu irmão! E a gente tá lá! Boa, beleza, rapaziada! É só mais chiqueiro, gente! É só mais chiqueiro! É só mais chiqueiro! É só mais chiqueiro! Ô, boleiro! Descansa, rapaz! Eu te falei! Eu te treinei, meu bruxo! Que treinou, meu irmão! Só bota em furada aí, rapaz! Eu te treinei, meu bruxo! Eu te treinei, meu bruxo! Eu avisei! Eu avisei! Tá louco esse Paulinho aí? Isso não pode ficar assim! Irmãos, irmãos! Vem! Entendido? Tchau, tchau, tchau! Ah, tá louco, cara! Porque eu jogo demais! Como é que pode? Como é que pode me dar tanto talento, cara? E outra... As outras duplas, meu Deus do céu, cara! Os caras não jogam 1% do que eu jogo antes! Erraram todos os pênaltis! O Dodd pegou umas fácil ali, mas não adianta! Ah, agora eu vou dar uma descansada! Porque no final tá no papo, né? Vou levar mais um troféu pra casa porque eu sou diferente! O que tá acontecendo? Como é que é gordito? Como é que é gordito? Como é que é gordito? Ei! Esse gordito é muito pesado! Calma! Vamos ter que chamar um guicho! Tão levando o boleiro? Cadê o boleiro, cara? Cadê o boleiro? Não viu nada dele? A gente tem 5 minutinhos pra começar a jogar, meu irmão! Cadê esse cara, meu irmão? Vai! Vai! 2, 3... Tô gravando! Ah, vocês tão loucos, cara! Sempre com essas bichas, hein? Ah, porra! Tá, eu não conheço o mal mesmo! Já, tem que te ver um delezinho! Já fala, já! Entendeu? Fala, eu? O cara não deu manho? Não, boleiro! Para! Ô, boleiro! Que aí? Ah! Senhores, tudo bem? Ah, vai funcionar sim a primeira parte É... Vai, vai, vai! Pum! Ficou legal! Deixa aí, deixa aí! Vamos, Wad! Vamos, Wad! Vamos, Wad! Vamos, Wad! Vamos, Wad! Vamos, Wad! Errou! Que que é isso Leguerlé! Safa é, Henrique! O que é, My privileges? Que que é isso Legerlé! É o que, papai? Foi baixa a bola, juvenil, e deixado o teu caô, jogaste aonde hein, respeito que pode chegar, aonde nós chegou, é o bicho, é o terror, é o bicho, é o terror, respeito que pode chegar, aonde nós chegou. Como é que pode, como é que pode me dar tanto talento cara, e outra, as outras duplas, meu Deus do céu cara, os caras não jogam 1% do que eu jogo, erraram todos os pênaltis. O Dodge pegou umas fácil ali, mas não adianta, agora vamos dar uma descansada, porque afinal está no papo né, vou levar mais um troféu para casa, porque eu sou diferente, o que está acontecendo? Coma-te gordito, coma-te gordito, esse gordito é muito pesado, vamos ter que chamar um guicho. Estão levando o boleiro, meu Deus, tem que avisar o Marco, não viu mesmo, fala alguma coisa cara, não fala nada, marco, 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 deixa eu ouvir, Levaram o boleiro, como assim levaram o boleiro? Era para estar aí, já está quase começando, os argentinos estão lá, já, como é que será que foi, será que hipocou cara? Aposto que hipocou, conhece o boleiro né professor, dá certeza que hipocou, ou meteu um migué, não aguentou a pressão né, não aguentou a pressão, jogar final. Ô cara, mas está valendo alta grana aí meu, como é que ele vai fazer uma coisa dessa? Claro que não tem nem como, eu não tenho como ir no lugar dele, todo mundo tem, não adianta. Sacanagem né, que foi cara. Primeiro, e o teu primo, o teu primo também sumiu daqui? Eu não sei cara, é verdade ele sumiu também, ele falou que ia fazer um esquema ali e tal e sumiu cara. Como só? Acho que está sumindo os gordinhos do mundo aí, Deus o livre cara, vamos falar uma coisa dessa né parceiro. Tá louco? Boa pessoal. Ah meu Deus, agora é a final meu irmão, ah cara. Vamos fazer Marco? O que nós vamos fazer? Já sei. O que está acontecendo cara? O que vocês querem comigo? Só porque eu sou jogador, por isso vocês me sequestraram, quem mandou me sequestrar? Mandou um chitão? Não cabrão, cala-te! Nós somos irmãos, nós somos comandamos no futebol da América. Eu que comando o futebol aqui cara, eu que sou o melhor. O que vocês querem comigo cara? Cala-te gordito, nós somos argentinos, 35 libertadores. Putinas um boludo brasileiro. Eu tenho um Champions, eu tenho um Champions. Mas tem o Lucas jogado em neve. Cala-te gordito. Medita, medita, você não sabe nem fazer uma paradita. Cala-te gordito. 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 O que é aquele indo com o Marco lá? Não, mas não é o boleiro. Nossa, é metade do boleiro? Não compreendo. Que passa? Quem é este gordito? Ele não foi sequestrado. Capangas incompetentes! Maldição! Que lugar, meu primo? Será? Não me estranho mesmo. O que ele tá fazendo, cara? Mas... O boleiro pipocou e não vai jogar a final. Não vai pra final. Mas por que, cara? Desapareceu e agora tá teu primo ali que vai jogar. Pelo menos tá... É meio marrento, mas pelo menos garante o gol. E o tamanho é igual. Vamos torcer. Vamos torcer não muda nunca. Vamos, boleiro! Como isso? Bora! Vamos, Dodi! Vamos, Dodi! Vamos, vamos! É fácil, meu time! É fácil, meu time! Vamos, Dodi! Vamos! Vamos, Dodi! Vamos lá, vamos lá! Boleiro aí, meu irmão! Boleiro! Boa demais, meu irmão! Boa demais, meu irmão! Boa demais! Boa demais, meu irmão! Boa demais, meu irmão! Boa demais! Vamos lá! Concentração, concentração! Concentração! Pega, pega, pega! Eee! Gol! Boa demais! Boa demais! Boa demais! Não deixa intimidar não, hein! Vai fazer, hein? Vai fazer, hein? Vai lá, meu irmão! Boa demais! Boa demais! Bufadinha! Boa demais! Boa demais! Boa demais! Boa demais! Boa demais! Vamos! 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 Vamos, Boch! Vamos, Boch! Vamos, Boch! Não cai no argentino! É caô, meu irmão! Não dá bola com isso aí, não! Boch! Boa demais! Boa demais! Putz não tem senior! Tô muito boa! É! 来 bom! Boa demais! Boa demais! Comeceuggiero! Boa demais! Vai, moleiro! Boa! Busca essa, pessoal! Vamos, moleiro! Boa! Vamos! Vamos, Dodgy! Vamos pegar, hein? Vamos defender, hein? Vamos defender, Dodgy! Vamos defender, Dodgy! Vai, Dodgy! Boa, Dodgy! Vamos, Dodgy! Boa, moleiro! É só fazer que nós somos campeão, hein? Só fazer, moleiro! Boa! Dios mio! Que defesa, meu irmão! É só fazer que nós somos campeão, hein? É só fazer, moleiro! É só fazer, moleiro! Vamos, vamos, vamos! É só fazer, moleiro! 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 Vamos lá, moleiro! Vamos lá, moleiro! Vamos lá, meu irmão! É só fazer essa, hein? É só fazer essa, hein? É, campeão! É, eu tô acreditando, meu irmão! É, campeão! 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 Não entendo, mal paridos, mal paridos! Que te aconteceu cabrón? Que te está acontecendo? Que pasa patrón? Este gordinho como está aca? Onde está? E qual outro que está no campo? Nós estamos de olho, gordinho Que serviço fizeram, cabrón? Gordinho O que? Caraca, cortito Meu Deus, meu Deus, meu Deus Venimos a copa É o cabrón, o cabrón Mas é cortito e não sairia de aca, patrón Mas... Deus, meu Estou com fome O cabrón, cara Vamos Vamos É campeão! Vamos, time! Vamos, time! Campeão, pô! Eu falei que era meu primo? Cadê o boleiro? O boleiro foi sequestrado. Como assim? Foi sequestrado, pessoal. Peguei o prêmio, tá aqui amascado. Cadê o boleiro? O boleiro depois explica. A gente precisa ir porque os argentinos estão vivendo. Sai por aqui, pessoal. Agora estragou já. Que por favor é esse, cara? Corrigiu, cara? Deu rolado. Como era? O que aconteceu? Cadê o boleiro? Cadê o brete, meu irmão? Deu 30 aí. Os argentinos viram que a gente ia ganhar e os caras pegaram o boleiro. Pegaram o boleiro? Pegaram o boleiro. Por sorte, a gente tava com o mini ali, né? Fiz os negócios necessários ali, ó. Botou a roupinha e seguiu jogando. Não acredito, Marco. O que tu fez, cara? Não fiz nada, né? Eu fiz o que era possível pra nós negar o dinheiro. Mas como é que tu não chama a polícia, cara? Não avisa a gente, cara? Os caras são barra pesada. Pô, e agora? Eles perderam. O que vão fazer com o boleiro? Deixa na minha que eu vou resolver. Fica tranquilo. Ah, no mínimo. No mínimo eles vão fazer sabão, um monte de torres, mas dá pra fazer, né? Fica tranquilo, eu vou resolver isso aí. Não, mas tu brincar é de dinheiro. Alô, Don't Stone? Beleza? Consegui, meu irmão. Tá com o teu dinheiro, beleza? Vamos resolver isso aí logo. Só que assim, ó. Preciso marcar uma reunião contigo aí e falar pessoalmente, hein. Não, não, não é sobre a grana. Grana eu tenho. É outro negócio aí, beleza? Pode ser? Tá. Depois eu te mando o endereço do local aí. Feito. Valeu. Mais um piquinho. Mais um piquinho. Vai de novo. 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 Esse é o velha velhão não. O Dido, né? Também o Dido não. O Dodge. Vai. 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 Vai pra fora. Vai pra fora. Vai pra fora. Vai pra fora, rapaz. Vai pra fora, rapaz. É... É... Vai pra fora. Música Marco, até que enfim me ligaste, cabrón Si, claro que si Amanhã eu me vou para Brasil Encontre minha hacienda Leva minha plata E providencia meu cantar Si Claro que si Depois de uma vez eu sei poderá rodar Só no Miguel, só no Miguel Que que é isso, Léguelé? Só no Miguel, só no Miguel Que que é isso, Léguelé? É o que, papai? Oi, baixa a bola, juvenil E deixado o teu carro Jogaste aonde, hein? Respeito que podem chegar Aonde nós chegou É o bicho, é o terror É o bicho, é o terror Respeito que podem chegar Aonde nós chegou Oh, é o dólar É o tênis do boleiro lá. Já sei. Tive uma ideia, hein? É o tênis do boleiro, vai. Nossa! Nossa! Nossa, boleiro, o que tu fazia com esse tênis, pô? Meu Deus, cara. Ah, coitado das minhas meias, eu tenho que dar uma hora depois disso. Nossa! Nossa, nunca vi uma árvore, esse tênis. Nossa! O que é isso? Pega! Me respeita, rapaz. Pô, Bolinha. Como é que tu tá, cara? Volta, cara. Tu é do Miguel? Tu já apontou várias comigo aí, mas... A gente partilha o... A gente partilha o mesmo sonho, meu. Tem que voltar, cara. Tomara que os caras tenham te vendido. O celular, com mulher. A volta, cara, tá fazendo falta, porra. Ué, o Didi tá chorando. Ô, Didi. Tá chorando, caralho? Não, não, pessoal. Encostei a bola ali, voa. Coisa no meu olho. Não, não, não. Tô chorando. Ô, cara, o que que tu tá fazendo com o tênis do boleiro? Não, é que eu tava praticando uns chutes aí, pessoal. Eu fui ver se ele é bom, se é macio mesmo. O tênis que ele sempre joga. Ô, Didi, tem que respeitar a história do boleiro com esse tênis aí, meu. Não, mas... Só fui experimentar, ver se é tudo isso. Porque sempre fala desse tênis aqui. Tá, então tira ele aí que eu vou lavar, meu. Sabe que daqui a pouco ele aparece aí e vai usar, né? Vou tirar essa caatinga também, né? Porque tá louco. É, tá. Leva minhas meias também. Leva minhas meias. Tá louco? Não, não, não. Vou lavar os tênis porque é do boleiro, né, cara? Ele vai voltar logo, logo aí. Vai querer usar, ele vai estar aí nos gramados, né? Dando show. Vai, vai, vai. Ah, mas tá uma caatinha, hein? A saudade me mandou avisar que a solidão vai judiar meu coração que morre de paixão Por alguém que resolveu me apaixonar por alguém que resolveu me apaixonar Oh, saudade vai dizer pra solidão deixar em paz meu coração e seguir o seu caminho Felicidade O que você me deixou Pô, boleiro, quem diria, hein? Depois de tudo que tu me aprontou, eu ainda ia sentir tua falta Pô, a saudade é algo que se sente sem sentir Mas só quem sente pode resistir E o coração é vagabundo Gargisca Viverお israel Dizer Ser Ah, pior que eu sou parecido com o boleiro mesmo Nunca tinha reparado Boleiro, boleiro Tá fazendo falta, cara Bom, se não fosse eu, aquele torneiro dos argentinos Mesmo querendo me imitar Querendo ser igual eu, claro Com muito mais migué Espero que os devolvam logo, cara Mas, cara, tá louco Ela parede, tá fazendo falta O quê? Uff Achei que eu tava careca já Que alívio Não adianta Vou fechar um tempo pra acabar a reforma Só usar os guris, né? Ah, tá louco Tá louco, meu irmão Achou engraçado, hein? Ah, tá frio ainda Deixa eu enfiar o bigode do cara Oi, Dionísio Vim pegar o jogo do bicho aí E me ver um ovo, hein? Caraca Tá de brincadeira, bonita? É aqui, cara O que ele tá fazendo aqui, meu irmão? Cara, te fechar o barca Vim te avisando lá, né? Avisei os guris já Ah Aí meu tio é dono daqui Vim trabalhar com ele um tempo Até acabar a reforma lá Tio é o Dionísio É o Dionísio Ah, então... Tá louco Até aqui do Precânta agora Sempre vendei, né, meu irmão? Vim pegar o jogo do bicho aí O jogo do bicho tá pronto aqui Vou te passar aqui, ó Vou pegar aqui embaixo Viver mais uma cervejinha e um ovo de codorna Vá, Marco Ovo de codorna eu também não tenho mais aqui Já comeu tudo Chegou agora e já comeu tudo, meu irmão Caramba Onde tu tá não tem Isso eu já sei, né? Tá Mas eu vou o bicho pra te passar aqui, Marco Pera Maio, eu tinha que falar contigo mesmo, né, cara? Me poupou caminhada até o outro bar lá, né? Isso é coisa do universo, só pode, né? O que houve, Marco? Você fala o que comigo agora? Preciso do teu talento, meu irmão Preciso que eu te faça uma janta aí pro Dorston Cara, podemos fazer Só que assim, ó Com a comida mexicana Não sou muito bom Mas pode fazer um baita churrasco pra ele, hein, cara Vamos lá fazer um baita churrasco Que vai se impressionar Que essa janta aí vai ser fenômeno, né? Opa, eu vim falar em janta, gente E aí, e aí, Maracá? E aí, Maracá? E aí, Paulinho, ó Certinho, ó Açaí, hein, cara? E aí, no que? Você tá de barmova, então, Cris? Cara, esse bar aí é do meu tio, cara Vim trabalhar pra ele um tempo Até o meu cair em reforma, né? Arrumar tudo certinho Aí depois eu volto pra lá, né? Ah, beleza Não, porque aquele lá já tava meio ultrapassado mesmo, né? Quer falar ultrapassado, Paulinho? Vamos segurar, né? Tem passado até a história, Paulinho Ah, minha história sabe, né? Queimou, né? Nem falando a minha história Achei que me dá uma tristeza Tá, tá aí, a janta Já tá sabendo, como? Tá sabendo já? Ah, tô sabendo, né? Tá, mas pode deixar com o Danone, eu levo Ah, vai levar os Danone? Os caras não gostam de Danone Os caras gostam de tequila, meu irmão Ah, mas tu sabe, né? Tá cansado, né, cara? Desse assunto eu entendo, né? Tequila, bebida, cachaça, Danone, ó Esse aí, ele deixa Beber, ele entende bastante Pagar as contas, nada, né? Ah Descobri que até o meu tio Tem quando eu pagar aqui dele Não muda, né, Paulinho? Não muda nada, né? Não, nem esquenta, né, velho? Já tô juntando dinheiro pra pagar as tuas contas Ó Isso, meu irmão O que que é isso aí, cara? Ah, isso aí é coisa minha, coisa minha Dá pra ver que é coisa tua, mesmo E agora? O que vamos fazer com esse gordito? Eu não aguento mais esse gordito, Patrão Eu tô com fome Está sempre com fome, Patrão Vamos soltar ele, Gordito Vamos soltar ele, Gordito Eu não aguento mais, Patrão Eu não aguento mais, Patrão Eu não aguento mais, Pobby Déjame pensar Cáte, Gordito Déjame pensar Que situação, que situa-cião Diga, Patrão, basta, basta, Patrão Marco, Marco Eu não vejo a hora de marcar este jantar Eu estou louco por uns tacos Um burrito Uma guacamole Ah, e não pode faltar a tequilita Ah, uma tequilita, Patrão Cala-te Amigão Traz uma cerveja aí Amigo, só um pouquinho, por favor Traz um pão de queijo aí, para mim também Só um pouquinho aí Eu vou querer uma bacocadaia de mil Pode ser dois copos, por favor Peraí, amigo, só um pouquinho aí Só um pouquinho aí, só um pouquinho Vai embora, cara Vai aí, cara Ô, goleiro, atende a mesa 2 Ô, goleiro, vamos Ah, meu goleiro, cara Esqueci, cara Esqueci quem foi sequestrado aqueles argentinos, cara Cara, eu nunca pensei que ia sentir tanta falta, esse louco, cara Cara, tem que arranjar alguém para trabalhar aqui, cara Não dando conta sozinho Tem que ir no mercado e tudo Cara Tive uma ideia Tive uma ideia Só um pouquinho, pessoal, só um pouquinho Alô E aí, cara, beleza? Cara, preciso de uma ajuda à toa aí Tem como tu vir aqui no bar do meu tio aqui No bar do Dionísio Isso, isso, um endereço novo que eu te passei lá Isso Tá, estou te esperando aqui, então Valeu Ah, que beleza, acho que vai dar certo Ei, me levanta a cerveja aí, amigo Os controles aqui, olha Ô, vai pra onde? Chuta Chuta Sacanagem Ai, eu sou bom, sou bom na vida real e no videogame Boa, rapaz Respeita, rapaz Ah, mas daqui a pouco eu acho que ele tá de volta também, né? É, pode ser Será que ele não foi atrás do boleiro? Ah, professor Com o preparo físico dele Ele só vai achar o boleiro se foi uns padeiros que sequestraram ele Tá louco de... Ah, mas... Daqui a pouco ele volta, né, cara? Mas tu não tá preocupado com o boleiro, cara? Tô, né, professor? Mas... Não adianta a gente ficar assim O Marco mesmo falou pra nós aquele dia que não era pra gente se preocupar Então... Vamos confiar nele, né? Ah, mas... Porra Aí que eu me preocupo, cara Minha desconfiança é que... A única pessoa livre É aquela Que não quero estar lá A hora que tudo isso acontecer Vai Uaaaaah Ah, não acredito Finalmente entrou o dinheiro do auxílio, hein? Vou comprar um cadete com essa grana aqui Opa Alô, patrão Tranquilinho? Mas é claro Vai rolar a janta? Não, não Tudo dominado Vai estar uma delícia, né? Naquele jeito Beleza Não, não, não Não desliga Não desliga Preciso falar contigo Aquele nosso probleminha lá que eu tava, né? Depois? Beleza Beleza Falamos então Valeu Tem que falar com a Louise aí Vamos ver se ele já tá com os mantimentos Alô Alô Aloysio O que? Não acredito Fugindo os irmãos Não pode ser Me vê uma gelada aí, fera Credo, fera Mas tu é muito parecido com o boleiro mesmo, homem Ah, deve ser Eu elogio o boleiro ser parecido comigo, né? Mas não O Aloysio teve que sair Foi no mercado comprar umas coisas pra uma janta Aí pediu pra me dar uma mão pra ele, né? Ah, deve ser a tal de janta que é pro Don Chiton Mas me vê um Danone aí e marca no caderno pra mim aí, bruxo Então tá, beleza Aí bolinho, ó Eu vou lá na casa ali pra ti daí Opa, belezinha Beleza então Eu sabia Eu sabia que tu deve estar junto com os argentinos, né? Eu sabia, pô Tu já fez isso com o boleiro Pra ficar no lugar dele nos pênaltis Calma, calma, calma Só porque o Aloysio tá com um bar novo Tu quer ficar no lugar dele, né? Mas não, esse é o caso Tu ajudou? Calma, não Não, eu não Deve dar uma mão pra ele Que mão? Pra fazer uma janta hoje Que janta? Que janta é essa? Calma, calma, calma Num vou virar meu danone aí O boleiro sequestrado e o Aloysio querendo fazer janta? Calma, fera A janta é pro Don Chiton Pra nós tentarem resgatar o boleiro, homem Tá que��. Family, cadê meu primo? Olha, o Professores passou numa livraria aí As vezes tu vei que a ausência dos c.. Não, não, não Esquece, estou andando demais O professor fica podendo usar as case dele flood Aí menu, guarda na Não vai comer aqui meu boleiro, dizer que tem rato também aqui no meu tio, né homem? E não tem? Não sei se tem, mas tem um rato tão grande. Olha, por isso nós estamos sabendo da janta do Don Chiton. Fiquei sabendo agora, né? Fiquei sabendo agora. Como é que tu vai fazer janta com o boleiro sequestrado? Cara, fazer a janta e conversar com o Don Chiton aí pra se trazer o boleiro de volta, hein? É só o seguinte, ó. Vamos precisar de todo mundo, Grisal. Ele só gosta dos mexicanos, não sei fazer isso, vamos fazer um churrasco pra ele. Tem que ser diferenciado, então assim, todo mundo tem que se pegar junto lá. Só vamos esperar o mato chegar aqui. Daí ele vai pegar nós e vamos pra casa do Don Chiton lá na fazenda. Ah, mas pelo boleiro, né? Pelo boleiro, né? Vamos trabalhar e se ligue pro ele, né? Beleza, beleza. Vem, mas se liga aí. Se liga aí. Isso aí, ó. Vou pegar mesmo. Ó. 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 Alô, de onde estão? Pode abrir aí que nós chegamos. Sim. Amigos, abrem a porta. Põe, pessoal. Já vou abrir. Está aqui em cima. Ah, só reclamar? Vamos lá. Vamos lá, Marco. Põe, põe, põe. Eu achei que era o final do mundo, meu irmão. Sim, mano. Bom que ainda não, você está bem. Quem são vocês? Que perguntinha safada é essa aí, meu irmão? Sou o Marco, pô. Abre aí que eu sou da casa. Não, Marco. Pode abrir para ele. Me tira isso da minha cara isso aí, tá louco? Pega nas vistas dói, pô. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Tá na boa. Então, Marco. Eu me vou para o golfe noturno. E quando eu voltar, espero que a ranta esteja pronta. Fica tranquilo. Tudo certo. Vai ser lá, gordinhos. Com picturedos. E aqui, maravilha. E vocês viram Aloysio aí ou não? Com permite a gente. E aí, Aloysio? Onde é Aloysio? Onde é ele tá, meu irmão? Não, não comeu toda a carne, né? Beleza, tá atrasado, né, cara? Tamo te esperando. Beleza, valeu. Tá chegando. Vamos, vamos, vamos. Bah, hoje o churrasco tem que ser fenômeno, né? É porque tem um chiton, só quando comido mexicana, hoje vai provar um churrasco de verdade. Bah, isso depende muito pra ajudar o buleiro, cara. Beleza, 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 beleza. E aí, falta muito, meu irmão? O cara tá chegando aí, tá atrasado, tá atrasado aí, né? Sim, Marco, trânsito, né, cara? Já vou tirar, vou tirar a trânsito aí, cara. Vou dar um pedacinho daquela ali, ó. Não, né, Marco, é do homens, que é especial, né, homem? A melhor era dele. Claro, né? Tira um pedaço pra mim, né? Não, eu levo uma no bolso pra ti, ele fica tranquilo. No bolso que não é, papai? Não, amor de Deus, vamos, vamos. Vamos, eu vou acostumar com comida mexicana, churrasco hoje. Fala carinha. Tem, tô com uma lema antiga, cara. Você para aquela carinha pra mim, beleza? Beleza, deixa eu dar mais. Que é isto, cabrão? Tá tudo certo, tá trânsito. Marco! Isso aí é churrasco. Cadê meu burrito? Não, o burrito tá ali, ó, tá assando ali, ó, junto com ali, ó. Tem cordeiro também, tem pãozinho com alho, só pegar. Minha comida americana? Comida mexicana? Tacos? Que taco? O taco que joga golfe aqui é tu, meu irmão. Não sei, tu botou teus tacos aí, ó, pega ali, ó, pão quase. Mas eu respeito comigo, Marco. Tá tudo certo, meu irmão, é comida, ó, pega ali. Mané, comida mexicana. Ninguém come isso aí aqui, cara. Churrasquito, churrasquito. O que é churrasquito, o que? Que eu quero minha comida americana. Marco! Cadê minha comida americana? Isso não vai ficar assim. Só no Miguel, só no Miguel, que que é isso, né, galera? Só no Miguel, só no Miguel, que que é isso, né, galera? É o que, papai? Oi, baixa a bola, chuva e... Não tem como dar risada, homem. E não pode faltar a tequilita, né? Ah, uma tequilita, papai! Eu estou louco por uns tacos. Uma tequilita. Ah, uma... Achei que eu tava careco. O que é isso? O que é isso? E aí, Ceará? Não pode ser. Ao contrário. Não pode ser. Me vê uma gelada aí, Feará? Essa não tem como... Não, hein? Pela pra cá, mano. Tá bom. Tá bom, mano. É isso, mano. Vamos passando aí, Tachofa. Passa, passa pra frente. Por que tu deu um dois pra câmera? Então, Marco. Diga. Eu me vou para o golfe nocturno. Então, Marco. Diga. Eu me vou para o golfe nocturno. Quando eu voltar, espero que a gente esteja pronta. Ah, sim, sim. Fique tranquilo. Churrasquito, churrasquito. Churrasquito, churrasquito. O que é churrasquito? O que? Eu quero a minha comida americana. Marco? Cadê a minha comida americana? Isto não vai ficar assim. Churrasquito. O que é isso, rapazito? O que é isso? O que é? Estou junto? Você é meu parceiro agora, homem? É o que, papai? Sim, sim. Ah, credo. Está louco, homem. E teve uma história, uma vez. Tu vai achar que é mentira, homem. Que eu ganhei uma chuteira do Peré, homem. Que ganhou a Copa do Menino de 70, homem. Uma de adiadora amarela. Uma coisa mais linda, homem. Credo. E tem até hoje lá em casa, homem. Para, para, Paulito. Querendo meter miguezito para cima de mim? Jamais eu metei miguez para cima de ti, homem. Dom Chiton? Teu? Está credo, homem? Credo. Não, não. Nunca, nunca. Jamais. O que é isso, homem? Ah, o Aluísio está atrasando, né? Que moleza isso aí, meu irmão? Não vamos fazer nada? O Aluísio está atrasado lá, pô. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você está atrasando, pô, pô, pô. O que é isso, cara? Está na casa do patrão aí, só vai ficar sentado, comendo e bebendo. Isso aí, mas tem que enxergar, cara. Olha, tira pão coalha, não conhece, cara. Então, corta, pode deixar uma calhinha aqui, olha. Estou apertado aqui, cara. Não, eu vi que está apertado. Está quase que... Corta o pão, corta o pão. Cadê alguma coisa aí? Não serve, cara. Vamos lá, cara. Olha, olha. Corta o pão, né? Consegui. Vamos ver, cara. E aí, tem aquele pedaço ali, olha. Aquele pedaço aqui é dois tons, esse aqui é o principal, tá? É o melhor? Separei preguiço, isso. Olha, olha, olha. A briga, não é digital, mano. Não, não, não. Depois, né? Vai sobrar de como? Está louco? Sobrar, sobrar. O mini aqui do meu lado. Não vai sobrar, não. Só um pedaço. Só um pedaço. Claro, claro. Bota aqui, bota aqui. Não está olhando, meu amigo. Então, o Paulinho está entretenido. Não pode conversar aí, falando de vocês. Eu estou vendo. O que é? Falei por isso, eu falei para ti, cara. Não estou fazendo nada, estou ajudando aqui, pô. Está nenhuma vez você se atrasou, Luiz. Claro, mano. Acho que está na hora. Isso aqui é do patrão. Não gosto. Essa aqui a gente pode comer. Não, não, né? Depois, se não quiser, a gente fome. A gente fome. E o Paulinho na boca. Com licença, Paulinho. Com licença. E aí, patrão? Posso servir aí? Está tudo tranquilinho? Tudo certo. Posso mandar vir? Sim, sim. Beleza, então. Mas está lá na hora mesmo. Estou com fome, meu. Está louco? Aqui, a barriguinha. Está louco? É sério mesmo, Paulinho. Até o folgado mesmo, minha cara. Está louco, meu amigo. Credo. Vem ajudar. Ah, vem ajudar. Ah, até que eu vou ajudar mesmo. Você viu os Danone? Isso, eu vou ajudar mesmo. Correço nada, meu. Estou com sede. Ninguém serve nada. Vem logo, meu irmão. Ah, vem logo. Vem logo. Ah, está louco. O que é o senhor? Um pouco. Oh, não vou comer, meu saco. Eu esqueci do sal. Eu não enxergo as coisas, cara. Mas, gente, quando o carne está pronto, eu vou botar sal no carne. Não sabe assar. A ver que não sabe assar carne mesmo, né? Pelo tamanho, só sabe comer. Ah, eu sei, eu não gostei. Sal no carne, eu nunca vi isso. Deixa o risco bom para cima. Só vê se eu vou botar a carne. Está bom, está bom mesmo. Ah, está meio dura essa carne, mas está bom. Não, 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 não. Não vai ter força, não vai ter batalhinho. Não vai ter batalhinho. É assado em tiras e pão de alho. Especial para ele. Com licença, patrão. Isso aqui é pão de alho e assado em tiras, patrão. É uma delícia. Confia em mim, eu entendo de comida. Confia em mim. Fica à vontade. Com licença. Beleza. Beleza. A visita ali é osso, não dá para comer. Que combinação é perfeita, né, gorditos? Estão aprovados. Porra, é sim. Humm! Aqui patrão! Que isso! Você deu a comidita? É, desculpa padrão, estou em fase de esquecimento. Eu penso em verte. Mas eu deixei um pedaço para o senhor A suerte é que fizeste um belo gol em Cuego Só por aqui Vamos, patrão Qual é que você já sei, meu irmão? Oh, gostei do bigode, hein? E aí, Houston? Servido aí ou não? Sim, sim Mas eu quero mais uma carne e uma cerveza Ah, querido ou não, querido, é mais um... Como é que é o nome? Burrito? Outra coisa que eu achei, o taco que pediu, meu irmão Pega aí Não sei o que ele vai fazer isso aí, né? Vou calibrar o copinho então, patrão, pode ser? Toma, amigo ali Aí, patrão Aí, ó, geladinha, hein? Daquele jeito na elegância Isso é breve, Marco Não, é que eu tava lembrando um negócio aqui no Brasil Tem uma luta muito famosa aí com teu nome Don Chiton e o Chororó, conhece? Já não é conosco, tá? Ah, não, vou ter que gravar uma fita pra ti então Fica tranquilo aí pra conhecer essa beleza brasileira Chega, Marco Ah, qual é, meu irmão? Fusca boa, porra Toma aí, toma aí, vai Isso aí é boa, minha mãe Ó, vou cantar um pedacinho pra ti e ver se tu reconhece Vai que tu pôs lá no México, né? Chega de mentira De verdade... Bate, Marco Bate, Marco Cadê a minha carnita? Bate, Marco Bate Com licença, patrão Com licença Patrão, são entranhas Espero que o senhor goste Buenas, muchachos Eu estou muito satisfeito com o do Chorrasquito Muito obrigado A satisfação e a emoção de dever cumprido Às vezes ocultam a face da dor E um sorriso no rosto esconde, às vezes, um pedido de socorro Bebeste demais, gordo? Não, não, patrão, não bebo Atenção Eu quero todo mundo para fora Eu quero falar com Marco Por que queria me falar que era tão importante? Bom, rapaziada, presta atenção Sabe que o destino do boleiro depende desse diálogo aí, ó É verdade, vamos lá Não, grisada, fica tranquilo, a menor cerveja Conseguei cuspiar, meu bruxo, né, meu Aquela cerveja veio pro gostão? Claro, dá uma segurada, né, grisada Não vai dar problema isso aí, cara Ah, cara, eu não sei não, cara Ah, Paulinho É, não, tá arrozão, cara Escuta ali, escuta, escuta O que está acontecendo? Escuta o que está acontecendo Então, não sei Tivemos um problema ali no campeonato de pênalti Os argentinos aí sequestraram o boleiro E a gente não conseguiu achar a localização do rapaz A gente precisa resolver esse problema aí Tu consegue nos ajudar ou não? Mas bem que eu senti falta do craque gordito Sobrou carne, né Ah, aquele ali come que é desgraça Mas enfim, né Não te procurei porque eu estava te devendo uma grana, né Não ia te pedir outro favor, né, meu irmão Será que a gente consegue resolver essa aí ou não? Ah, o craque está fazendo falta Mas era este o teu problema? Sim, pô Por que não me falaste antes? Ah, porque eu estava te devendo, né Não ia vir aí pedir outro favor, pô Mas isto eu resolvo num telefone, mano Ah, então está resolvido mesmo Amanhã cedo eu vou resolver isso aí Ah, adoro Gratidão, hein Mas não tem nem como agradecer se eles estão Ah, está louco Só gratidão mesmo, hein Ah, até é diferenciado, pelo amor de Deus Muito bem Eu não gosto de puxar saco Agora o dia é resolvido Eu preciso descansar Ah, não quer que eu cante a musiquinha pra tia, quer mais? Chega de mentira Não quero, não quero Não, não, não conhece música boa, meu irmão Tem que saber apreciar os sonhos Vou gravar essa vida pra ti, hein, patrão Boa, boa, queridos Até falei, eu acho que é esse que estou indo Ah, cara, relaxa, eu estou saindo, meu irmão Ah, não quer dormir? Ah, não quer dormir e depois ele dorme, pô E aí, pessoal? Ele vai ajudar a gente, ó Ele vai ajudar o boleiro? Não posso falar ou não? Talvez o boleiro está de volta, meu irmão O padrão aí vai resolver tudo aí, está tudo dominado Ô, ô, rapaziada, ô Pô, para os problemas de princípio Nada é permanente nesse mundo cruel Tá, vou começar lá fora Deixa o cara lembrar a filosofia dele aí Vamos lá Oh, mano Ah, mano Ah, você fala, meu amigo Eu tô sabendo que estou com um amigo meu Tal de g涼ito Sim, sim, sim Pode soltar Necesitas de resgate? Espero que não Não precisa de resgate Eu vou liberar esse gordo Que eu não aguento mais Não é que a cervejita brasileira é boa? Estou sem comida Cala-te, gordo Água! Água! Graças a Deus Eu não aguentava mais esse gordo A alma do ser Desapontam os privilégios Do ser humano Na vida Pô A gurizada tá louca Já dorme muito, cara Vou ter que acordar ele de novo Ô, Didi Acorda, meu Ô, Didi Vamos, cara O que foi, professor? Vamo lá no bar Vê se tá tudo certo com o boleiro Mas essas horas de madrugada Tem que ser cedo, cara Vamo lá, vamo lá, vamo lá Nossa, mano Que que eu não faço pra aquele bar Tá ligeiro que eu vou ali acordar o meu primo Tá, 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 tá bom Pô, primo, cedo assim? Vamo lá, vamo lá, vamo lá Ah, cheio de fome Toma café Matrado de fome Acho que você vai dominar o domingo Imagina, né? Imagina Toma uma água Vai te fazer bem, pô Eu tô legal Eu tô legal Afinal, daqui a pouco Eu não preciso nem mais esmalhar minha panturna Tá, tá, tá Para de conversa furada aí Toma café lá no bar Vamo lá, vamo lá Vamo logo, vamo logo Vamo logo, vamo logo Tá com fome? Tá com fome? Fome Tá com fome Cara Cara, era pra ter notícia do boleiro já, cara Não tem notícia nenhuma, cara Era pra ter liberado ele já, cara Aqueles argentinos também, olha Cara, olha a hora que é Nada de notícia do boleiro, meu Ih, o Paulinho Toma estendo atestadito Rei do Torreira Dependente Campeão de Cezito O que é isso, Paulinho? Tomou lavando esse pedo hoje Caraca, agora eu virei bruxo pro Don Chiton agora Ai, 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 Paulinho Olha, ultimamente teve miguel pro Don Chiton, hein? Oi, Luizio Fala, cara Fala, menino Fala, menino E aí, Didi Tem alguma notícia do boleiro, pô? Cara, até agora nada, cara Tô preocupado Nada, nada Nada ainda, cara Ah, foi, pô Era pra ele tá aí, hein? Argentina Vai dar confesa pra Argentina Aí que é o problema, né, cara? Sério mesmo? Não, não Tá tranquilo, então Agradeço a sua força aí, Don Chiton Obrigadão O que que tá me olhando? Cadê o boleiro, mano? Não sei Com licença aí, madrão E aí, Don Chiton E aí, Don Chiton Com licença aí Gostei do bigode, hein? E aí, Don Chiton Tranquilinho, ó Então tá Quer calibrar aqui pra ti também? Sim Beleza E os tacos lásticos Achou, não? Ih Vou botar um sorriso no rosto aí, né, chef? Chiton e o... O Chitão e o Chororó Conhece? Não toca no México, acho, né? Mas eu não vou gravar uma pita pra tu Mas do que? Tutório? Não, não, não Não, não, não Já tá olhando pra ele Ah, isso aí tem que... Não vou apagar isso Já fica aqui, ó Ô rapaziada, ô ô ô Presta atenção, cara Sabe que esse diálogo aí... Não Tá segurado, né, pai? Tá segurado Tá... tá na mente já Que que tem que olhar? Cadê o boleto, mano? Cadê o boleto, mano? Não sei Amareceu, mano, velho Vem? 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 Onde é que eu tô, cara? Bem que esses caras me largaram, cara Será que é a Europa? Tá bem parecendo com o clima da Europa Ainda bem que eu tô acostumado com o frio, cara Vem? Onde é que eu tô? Não pode ser, Marco, não pode ser, alguma coisa deu errado, pô. Tem certeza que o Donchton falou com os caras? O Donchton falou, tá falado, pô, tem que confiar no patrão, rapaz. Pô, mas é, né, vai ver onde ele tava é longe, né? Até ele chegar aqui na velocidade dele, vai chegar no que vem, né? Não, 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 alguma coisa deu errado, cara, nós temos que ir atrás dele, cara. Pô, mas a gente encontrar os argentinos por aí, podemos arriscar também, né? Ah, mas... Ah, calma, precisar de vocês com medo, argentino, ó. Para, vamos, 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 vai ser os atalhos, ó. Detalho? É, você vai ver, vamos lá, então. Vamos arriscar, né, pelo poleiro, vamos lá. Fecha o bar, então, fecha o bar e vamos, vamos. Vamos arriscar ele, vamos lá. Vamos procurar, vamos procurar. Quero ver esses atalhos aí, pode. Pode deixar comigo. Vamos ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não pode ser, não pode ser, é minha salvação, é uma bicicleta, é minha salvação, minha salvação, cara, é uma bicicleta, eu sou acostumado a fazer coisa de bicicleta, é uma bicicleta, é uma bicicleta, é uma bicicleta, é uma bicicleta? Ah, Calif. Ah que alívio, agora sim, só mais alguns quilômetros que eu bato meu recorde, três dias pedalando já, bora Ué, cadê minha bike? Meu Deus, roubaram minha bike, não pode ser, logo agora que eu ia bater meu recorde, cadê minha bike, meu Deus do céu Vem, ô gordinho, devolve minha bike, gordinho, devolve minha bike, gordinho, espera aí Se ele tá achando que vai me pegar ele tá muito enganado, imagina, eu de bicicleta e ele correndo, nunca que ele vai me alcançar Vai bicicletinha, vai bicicletinha Até perdi ele de vista, sabia que ele não ia me alcançar Ô gordinho, ô gordinho, devolve minha bike aí, cara O Beto não alcançou, ô, nessa velocidade aí, é uma tartaruga que te alcança Quem falou que sua bicicleta é tua, eu que achei Pô gordinho, só parei pra te arrumar a água do joelho Tava jogada lá Devolve aí, fera Quero ver tu ganhar de mim Gordinho, devolve minha bike aí, cara Pô gordinho, devolve aí Que cara, tu acha que vai me alcançar? Pô, eu já te alcancei, gordinho Devolve minha bike aí, por favor Preciso bater meu recorde Que recorde, cara? Acabou Cara, eu fui sequestrado, cara Só queria ir pra casa Pô, sinto muito Ó, meus potões velhão, trincando Tanto pedalar Obrigado, hein Sabe que Eles me chamam Aqui nessa pedalada eu não vou muito bem, sabe Mas aqui eu Sei, sei Vou indo lá que eu tenho que bater meu recorde Eu não vou me deixar aqui, cara Ah, não acredito, gordinho Murchou o pneu, pô Que recorde, cara Record de eu que tenho recorde, cara Entortou o aro Eu sou o cara que maga a Interclass lá na minha escola, cara Pô, gordinho Eu já tava com a minha bicicleta Eu já tava com a minha bicicleta Eu já tava com a minha bicicleta Cicleta ruim aí, cara Onde que eu ia bater meu recorde? O que eu vou fazer agora? Vai mesmo Bem gordo Meu Deus, cara É mesmo a pantoca, ó Estou indo Cara, vai ter que achar algum lugar pra mim Mas é que eu tô parando Eu não queria voltar pra casa Eu não quero voltar pra mim A CIDADE NO BRASIL Tô precisando de ajuda, o que aconteceu? Tô precisando de ajuda, cara Eu fui sequestrado, me libertaram do cativeiro Passa na Europa esse caminhão? Não, eu não vou pra Europa Vou descarregar aí depois da ponte Precisa de alguma coisa aí? Ah, ninguém vai pra Europa, cara Vai querer carona ou não? Eu vou, eu vou sim, vou Cara, eu tô com muita fome, cara Será que não dá pra parar numa churrascaria aí, me pagar um churrasco? Cara, pra parar não dá Mas tem umas bolachas aí no porta-luvas, pode comer É isso, eu tô com fome Não tem um refrigerante aí pra acompanhar? Refrigerante não tenho, garmão É folgado mesmo, né? Paro aí pra te dar uma ajuda aí, tu quer refrigerante ainda? Dá pra não se afogar com essas bolachas aí Opa! É um refrigerante aí no caminhão também O ponto é que me respeitar, cara Você tá levando um futuro 10 da seleção? E aí, Grisada, alguma coisa do boleiro, ontem ou nada? Nada, 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 nada Tá, Grisada, tem que achar esse cara, cara Tô preocupado demais com ele, meu Nossa, viu uma coisa que me deixou muito feliz, Grisada Achou o boleiro? Ah, que boleiro! Promoção da gelada 1,99 latão Nossa, que boleiro! Porra, bolinha! O que é isso? Tá, sabe que brincadeira, né? Esse valor, meu Tá louco? É quase... Ah, Paulinha, não se preocupar com o boleiro, não se preocupar com o cerveja, cara Como é que pode? Ah, não dá pra confiar em ti mesmo, né, cara? Não dá pra falar sério com isso, amiga O Grisada, tô preocupado mesmo, cara Se não achar hoje, tem que acionar a polícia Não vai ter outro caminho, já Envolver a polícia, pô Será que não é melhor, tipo, ir acionar o Ibama? Gigi, meu amor deus, né, Gigi? Ô, falando em polícia, e cadê o Marco? Pois é, né, ele saiu com nós ontem pra procurar, e sumiu? Ai, 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 esse Marco aí, aí tem, cara Ó, digo mais, aquele que não tem confiança nos outros, não, ele pode ganhar confiança Bom, Grisada, não vamos se apavorar, hein Não vamos se apavorar Vamos ficar de boa, vamos ficar de boa Vamos esperar até amanhã, e amanhã vamos procurar de novo, caso não encontrar Ei, ei, mas pera aí O boleiro não sabe que a gente tá aqui nesse bar novo, ele não tem ideia, cara Ele não deixou o endereço na frente, velho Não deixou nada avisando, ele não sabe, pô Boa, boa De repente ele tá lá no bar antigo, lá Pô, ele tá sozinho, cara Pois é Pô, então, bai, eu não posso ser avisado Não, mas a gente vai lá Vamos lá e qualquer coisa me avisa, então Tá, gente, vamos lá Qualquer coisa me avisa em mim, beleza Valeu, valeu Pode deixar Ah, pior, cara, outro bar, ele deve estar lá mesmo, cara Tomara que esteja lá mesmo, cara O que aconteceu? Ah, é uma longa história Como assim, o que aconteceu? Ah, eu fui sequestrado, cara Mas como assim sequestrado? Sequestrado, bandido, cativeiro, fome, frio, ainda bem que eu sou acostumado com frio, né Mas tu fugiu do cativeiro, o que aconteceu? Não, eu não sei direito o que aconteceu, cara Eu vi os caras no telefone e depois me liberaram Cara, mas tá meio estranha essa história, hein, meu Quem que tu é aí? Calma, cara, calma Eu sou jogador de futebol Não sei se tu tá lembrado de mim, se tu vê televisão Mas o que? Que jogador que tu é? Cara, jogador? Mas olha só as perguntas É jogador de futebol, né Tu não viu minha passada? Mas como assim? Com esse tamanho tudo aí, nunca te ri? Segura, né? Por isso que eu sou diferente de todos As pessoas acham que tem que ser magro pra jogar Quem corre é a bola, meu parceiro Eu só vou nos atalhos Tem jogador que só corre dentro de campo O jogo se ganha com o quê? É com gol, né? E o meu negócio é fazer gol e não correr Dá pra ver que não corre nada mesmo Mas te sequestraram por quê? Pra pedir um valor de resgate? O que aconteceu? Não sei direito Mas ninguém vai ter um valor alto assim pra me pagar, né? Agora o meu passe tá caro Mas imagina, e qual que é teu nome? Bom, prazer, boleiro Mas a galera me chama de Lionel Ronaldo Neymar Gaúcho Tá rindo do quê, hein? Nada, nada Ha, 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 ha Ô, gordinho Ô, gordinho Ô, gordinho, jogador Chegamos aqui na primeira cidade Essa aqui é mais perto antes da ponte Depois eu vou descarregar depois da ponte Eu vou pra longe Eu vou ficar aqui mesmo Então tá Pô, obrigado mesmo Pô, tu é um caro Beleza, eu te cuido aí, né? Obrigado mesmo, cara Ah, veja E não esqueça que tu tá levando o futuro da seleção, hein? Tu deu carona pro futuro da seleção, cara Beleza, te cuida por aí e vê se emagrece Correr bastante, quero te ver Tá? Correr bastante Vai me ver, vai me ver na TV Você, se Deus quiser Vai com Deus Ah, cada um que me aparece Cara, eu já tô reconhecendo esse lugar, hein? Acho que eu tô perto Acho que eu tô perto de casa já, cara O bar, cara O bar, eu não acredito em que eu cheguei, cara Eu não tô nem acreditando, cara O bar, cara Obrigado, senhor Aloysio 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 Ó, cara Também é sempre eu cuido do bar, né? Como é que ela tá vendo? Ah, cara Eu não acredito, cara O bar é que tá no bar, assim, com a fita Eu conheço esse ronco, pô Eu conheço esse ronco, pô Esse ronco é de boleiro, pô Claro Ô, boleiro Ô, boleiro Ô, boleiro Ô, boleiro Ô, boleiro, cara Eu não acredito, eu, boleiro Tá ali, boleiro Ô, boleiro Ô, boleiro E aí, meu, como é que tá? Tá bem, mano? Ô, bumbum Tá bem? Ô, bumbum Falei, velho Que bom ver você Eu falei que ele ia daqui Eu falei que ele ia daqui, cara Olha, olha Olha, olha Que legal, cara Tá bem, velho Que legal, velho Eu já passei, velho Cara, eu já passei por muito zagueiro Fiz muito gol difícil Mas isso que eu passei aqui Não, boleiro Que legal, cara Cadê o Aloysio? Cadê o Aloysio, cara? Não O barco tá fechado Não, é outro bar, tá um novo bar Outro bar, como assim? Depois a gente conta a história Depois a gente conta a história Vamos pra lá Eu tô com fome, cara Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vai ser nesse frio, cara Eu falei, falei Vai, cara Que bom que tá aí, meu Não te machucaram? Não, não, não Vem, mano Tá louco, cara Passou quase uma hora Os caras não voltaram Nem me avisaram nada Será que acharam o boleiro, meu? Pô, cara Vem, velho 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 Não, não pode ser, cara Boleiro 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 do céu, meu Que que é aí, cara? Calma, meu Calma Vou te dar um sanduíche Calma, hein, calma Como é que tu tá, cara? Como é que tu tá, cara? Calma, meu Calma Que que fizeram contigo, meu Calma, boleiro Que que fizeram contigo, lá, boleiro Te machucaram, cara? Tá bem, né? Tá bem, boleiro Ô, boleiro Alimentar, alimentar pelo jeito, né, boleiro? Tô, não tinha Ô, boleiro Ainda bem que tá de volta, meu Vem que tá de volta Come devagar, cara Tu vai se engajar Não fizer nada demais contigo, cara Ô, Paulinho Pega uma água, Paulinho Dá um café pro cara Tá frio, cara Dá um café Eu tô acostumado com o frio Olha, tá Toma Um cafezinho ali, ó Aqui, ó Uma água, um cafezinho aqui Calma, velho Calma, calma Tem um refri, tem um refri Tem, tem, tem Vou pegar um refri Vou pegar um refri Ei, boleiro, mas o que aconteceu? O que 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 os caras fizeram contigo, boleiro? Fala, boleiro O que aconteceu contigo, o que fizer contigo lá, cara? Toma um gole aí, cara Toma um gole aí, cara Pelo isso aí Ah, comecei um sanduíche no seco Toma um gole aí, frio, né? É, cara Comer é grande Sentei falta de vocês Ah, moleque A gente também, você também Mano Passou um filme na minha cabeça, cara Passou um filme dos meus gols, sabe? Nossa E como eu jogo bem nesse filme Eu jogava demais Mas eu não entendi Por que me sequestraram, cara Eu acho que eles queriam me contratar A força, né? A força? Pra me jogar Será? Não, não Eu vou me jogar Um lugar do Messi, cara Eu vi eles falar Nossa, ó Fome Fome de falar Fazendo delirada, boleiro Eu vi eles falar Eu vi eles falar Eu vi Eles falaram Eles falaram Esse gordito é melhor com o Messi Eles falaram que eu sou melhor com o Messi Boleiro Você descansa um pouco Você descansa um pouco Foi os argentinos, boleiro Eles queriam ganhar o campeonato, boleiro Eles queriam ganhar o campeonato E viram que tu ia conseguir ganhar E te sequestrar, boleiro Eu sou muito bom, cara Me dá mais um sanduíche E humilde, né? Vou pegar ali um sanduíche pra te goleiro Pudê, dois, dois sanduíche Quer um refrisinho do Dito também? Vou pegar pra ti Nossa, mas não tiveram nenhuma migalha lá, né? Nada, nada Agradecer muito ao Marco, né? Se não fosse ele também, essa aí, cara É, verdade, verdade Mas sumiu, né? Sumiu, né? Bom, pelo menos o boleiro tá aqui, né, cara? É, pelo menos isso, porra Cara, o Góes alimentou aí, tá mais calmo Fala com nós aí, com o seu boleiro Pô, rapaziada Agora sim, hein? O jogador do meu nível tem que se alimentar bem, né? Ficou louco Você é louco no cativeiro? Tá louco? Um cara que nem eu que faço gol? Ah, tá louco, né? Então, rapaziada Todo esse tempo preso lá no cativeiro Passou mil coisas na minha cabeça, né? Eu fiquei por horas e horas Pensando e refletindo Todos os gols que eu já fiz E eu fiz muito gol Fiz muito gol Mas, enfim Tudo isso que aconteceu Eu pensei Pô, eu vim aqui por um propósito Eu vim aqui por um sonho Eu cheguei nessa cidade Pra realizar um sonho de ser jogador de futebol Aconteceram vários imprevistos Aí eu não posso perder o meu foco Tem que agradecer o professor Que ofereceu a casa Depois o Aloysio aí Deixou eu ficar no bar O Didi Quer dizer, a primeira amizade Que eu fiz aqui nessa cidade Pô, conheci o Paulinho O cara O rei do migué Mas O cara Botou lá umas furadas aí Mas o cara é gente boa, parceiro Agora, pô Mini boleiro Mini boleiro Conheci há pouco tempo Mas Todas as confusões aí Mas a gente formou uma família Nossa amizade prevaleceu Nossa amizade ficou acima de tudo Mas eu não posso Deixar o meu sonho morrer Eu vim aqui por um sonho Que é ser jogador de futebol Eu não posso perder o meu foco Eu quero ser jogador O meu sonho Eu prometi pra minha família E pra mim mesmo Que eu vou ser jogador de futebol Até porque eu nasci com esse dom Nasci com talento Eu tenho que ser jogador Não tem outra coisa Eu tenho que ser jogador Então rapaziada Tudo isso que aconteceu Me fez refletir muito Eu tomei Tomei uma decisão Ainda bem que a gente conseguiu encontrar o boleiro Deve ter passado um sufoco lá Com os argentinos Imagina né cara Tá louco Ainda bem que não fizeram nada de mal pra ele Espero que ele tenha tomado a decisão correta Pra vida dele A vida é feita de escolhas Sabe que tem aquela frase lá Nesta longa estrada da vida Vou correndo E não posso parar Mas isso não é melhor José Rico? Esse que me copiaram Bom galera Depois de tudo isso que aconteceu com o boleiro Eu refleti muito essa noite E eu vou tomar a mesma decisão que ele Sério Eu vim aqui por um propósito Como ele falou Nosso propósito A gente tinha o mesmo sonho Que era se tornar jogador de futebol E a gente acabou desviando desse sonho Então acho que agora está na hora de Colocar a cabeça no lugar Pensar melhor nas coisas Então Decidi tomar essa decisão Junto com ele Espero Espero que vocês tenham muito sucesso Torço muito por vocês Que a nossa amizade continue sempre a mesma E espero que Quando voltar Se um dia eu voltar A gente possa seguir Vocês vêm junto Sabe que A arquiva está sempre De portas abertas pra ti Então professor Primeiramente agradecer ao senhor Foi ver a gente fazer o teste Aquela vez lá O senhor gostou Do nosso futebol Apesar de a gente não ter passado lá Abrigou a gente na casa do senhor Sem nenhum compromisso Então sou eternamente grato por isso Primo Sem nem me conhecer Abriu as portas da sua casa E deixou Passar esse tempo aqui Apesar das nossas desavenças De eu jogar mais que tu Realmente Enfim São coisas da vida né Mas professor Isso não é um Um adeus Sim um Até logo Cara Eu agradeço também Por ter aparecido na nossa vida E digo mais cara A esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Mas essa Ok professor Boa sorte Obrigado Boa sorte Pode contar comigo Vai dar sempre Conta a aberta pra ti Ok Obrigado Obrigado O senhor Ainda tem uma fome agora Bom Luizio Obrigado por tudo cara Valeu Valeu mesmo Paulinho Prazer te conhecer cara Cara Achei que eu era o rei do migué Mas Tu se superou cara Mas tu é um cara fera Cara Tu é bom de coração E recupera aquela tua história lá Entendeu Tua história não foi queimada cara Ela tá na Na memória de todo mundo Paulinho Tu é fera Vou tentar fera Vou tentar Eu espero que tenha aprendido alguma coisa também né Com o meu ensinamento A minha história Sabe né Minhas conquistas SESI Futebol que eu joguei Mundo afora Eu dava show né fera Vou assistir tua foto Mas tu vai voltar Sei que vai voltar Ô Luizio Cara Só tenho que te agradecer Não é no momento mais difícil Porque Me deu oportunidade aí E Desculpa Por alguma coisa Aí Minhas bagunças São caras que são nada a bagunçar né Mas enfim cara O sofá lá Que eu estraguei o sofá Todas as coisas que eu comi no bar aí Não paguei Mas só tenho que te agradecer cara Pelo coração enorme que tu tem E Espero que Um dia a gente se encontre de novo Não moleque Vai dar as portas abertas pra ti cara Cara Tu foi um funcionário assim Melhor que eu tive até hoje Não teve o time maior que tu Sem teus erros Tuas coisas mano cara Tu é um cara bom de coração E eu sei que tu Vai voar muito na tua vida Eu vou esperar de volta aqui ainda Tá Luizio Paulinho Vocês estão aqui ó Eu senti falta de vocês Ó Parei de monstro Boleiro Espero que nossa amizade nunca acabe O jogo só acaba Quando o juiz aprita Boa Boleiro Boa Boleiro Boa Boleiro Ele foi mesmo É É É muito longe Eu tenho um amigo E me diz que eu quero falar E eu te ver novamente Eu te ver novamente Eu te ver novamente Eu tenho que ser feliz Eu te dizer que eu quero falar E eu te ver novamente E eu te ver novamente E eu te ver novamente Oh, 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 oh Achou que ia embora sem se despedir? Eu costumava dizer que viver é só um momento. Eu acho que por isso éramos irmãos. Você sempre estará comigo. E sempre será meu irmão. Mesmo eu jogando mais que você e você não tendo as panturrilhas. E eu vou te ver. Eeeeh! A CIDADE NO BRASIL 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 A despedida nem sempre é um adeus. Às vezes ela é um até logo. Mesmo que esse até logo seja um pouco demorado. e até a próxima temporada. Essa vai para os erros. Obrigado. Morra, homem! A gente pode seguir esse sonho junto aí. Sabe que aqui vai estar... Aqui vai estar sempre de portas abertas para ti, cara. Por mais que tu... Querer me arrear toda vez de gordo. Comprei o sentido. Me deu até uma fome agora. Acorda que não! Não vai ficar vermelho meus olhos? Vai. Deixou que ia embora sem se despedir, hein? Eu vou achar. Vamos, 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 vamos. Lá do lado da Íperi agora, né? O cara vai saber os detalhes da sobrancelha, né? O cara vai estar... Só não me quer, só não me quer. Que que é isso, Léguelé? Só não me quer, só não me quer. Que que é isso, Léguelé? É o quê, papai? Oi, baixa a bola, juvenil. E deixar do teu carro, huh? Joga-se aonde, hein? Respeito que pode chegar. Aonde nós chegou. É o bicho, é o terror. É o bicho, é o terror. Respeito que pode chegar. Aonde nós chegou. É o bicho, é o terror. É o bicho, é o terror. O que é isso, Léguelé? Aonde nós vamos chegar, é o terror. Tá falando legal, Léguelé? Só não me quer, só não me quer, que que é isso, Léguelé? Só não me quer, só não me quer, que que é isso, Léguelé? É o quê, papai? E baixa a bola, juvenil, e deixa... Ah, não. Eu vou pra onde, cara? Ô Paulinho, tá aparecendo uma cena, caralho! Gravando? Ô, barra baita ideia, hein? Mas tu vê só o Silvio Grande velho, né? Fala se eu falo assim, que eu falo o que, caralho? Foi! Bá... Nossa! Ah, antes foi bem, antes foi bem, agora não tá saindo! Vai, vai, vai! Bárbara, só podia ser ideia de Paulinho, cara! Rapaz, só arrumava de Paulinho, né? Bárbara, podia ser ideia do Paulinho? Ninguém é do Paulinho, né? Quem que é? Quem que é Paulinho? Vai! Tem cidade, passou por todas, cara! Não dá pra dar a volta desse cara, mano! Sério? Trouxão, velho! Vai de novo! Você com a Aloysio, a Aloysio vai ter uma oportunidade aí, deixou eu trabalhar no bar e eu vou dormir na rede ali na casa! É muito juvenil, meu, né? Que louco, meu! Deixar eu descobrir, meu, meu! Sim, vai embora, né? Vai embora! Vai embora! Vai embora! Não, mas vai acordar? Não! Então recebe uma pra mim, então, cara! Tem que falar que é juvenil antes! Ah, cara! Não sabe falar! Vamos lá no bairro, cara! Preciso jogar esse jogo aí! E aí os caras morreram no talento, aí sim os caras morreram pra entrar na minha história! Pô, aí vai! Vai ter dança, né? Tá pronto lá! Tá feirando! Vamos pra jogar o Diego Bairro pra jogar o Diego Bairro! Tá bom! Obrigado! É! Mas minha Macoca? Tô louco, meu! Tá brincando? Vai feirar! Agora é que ele deu a linha primeiro! Ah, Paulinho, agora eu quero ver se esses caras não vão respeitar a minha história! Que escura, né? Mas que história, meu? Não! Deixa! Tá, tá gravando! Tá! Ô, Paulinho, vamos ganhar esse jogo, né, cara? Agora é que ela joga no meu chique! Agora eu ia falar! Vai tomar meu chique! Ele corta ali, né? Calma, deu, né? Calma, deu! É! 40, né! 40, né? Ô, pai! Ô, o Panturrei de Sacolé! O carro? Balei o Balomó. Eu tenho um carro. Eu tenho um carro que eu trago de Paulinho só! Do meu? Eu boto no carro e ele, assim! Ahahahah Nunca mais sei o Paulinho Ah tá louco Nossa, maravilhado Só isso aí É maravilhado, é maravilhado É maravilhado Ohhhh Eu falei press wall, lembrei de Shrek, press rule Fiz rule lá, lá Ele caiu com o sino da minha perna, sabe? Fiz rule lá Valendo Paulinho, tu tem que mostrar Tá valendo, coca? Paulinho, é ele que vai ficar olhando pros lados Tu vai ficar mostrando as coisas O Paulinho também, ó Eu tava tirando louco Tô tirando pro lado do Paulinho Vai, vai, vai Não sei se não A gente bota A gente bota aqui, tá Fiz um monte de vídeo Tudo bem, entendeu? Pessoca ali Tá de caso com o presidente E aí, pessoal E aí, pessoal? Ah, ganha um presente? Ah, ganha um presente? Relaxa, amor Ele tá chegando pra você o dente, velho Ah, não ia ver pra ninguém Olha só Didi, Didi, o que tu tá fazendo? Não, gente, eu vou botar pra... Não, Nata, faz mil horas Faz um pedaço de carro com a família Cancadinho Caio tudo Vai ficar garante, vai trabalhar, cara Tá, tá E o lado do São Pão do Milha Pão do Milha? É o Pão do Milha é? Que bicho, lé, guelé? É o que, papai? Boaixa a bola, juvenil E deixa do teu carro Joga-se aonde, hein? Respeito que pode chegar Aonde nós chegou É o bicho É o terror É o bicho É o que, papai? Vamos, guri. Cada hora de trabalhar, vamos, vamos, vamos. Chega batendo mais agressiva, que nem o que fazia. Foi. Eu vou passar. Futebol, como é que tu quer que eu estou feliz no lugar, como é que eu estou feliz? Eu não sou jogador. Não sei se tu não é, né? Eu pedi que eu te vi jogar ali, por favor, né? Tá louco, cara? Tá louco. Tu tinha que ser pego na lei da Malha da Penha. Basta louco, cara. Castigando? Eu levei a casa. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Cara, tu joga muita bola. Eu sei. Eu sei. Não sei. Certo? Opa. Cara, tio, tio. Tchou, tchou, tchou. Tchou, tchou, tchou. Tchou, tchou, tchou. Tchou, tchou, tchou. Tava arrancando, dando exalto aqui, cara. Eu também tava segurando, cara. E tem a facilidade de fazer goutumar e goutumar. Tu viu, cara? Tu viu, cara? Ai, cara. Nossa, só uma geladinha? Não. O que que eu vou falar? Não, cara. Você não vai ficar, cara. Mas você não vai ficar com amor. 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 Vamos lá. Ai, cara. Desculpa, cara. O que que é isso? Desculpa, cara. Eu não vou ficar com amor. Não vai ficar com amor. Vou ficar com amor. Não vai ficar com amor. Não vai ficar com amor. Um cara... Oi, dê. Tô lendo do cara. Ai, cara, olha! Vou falar com o professor como ele chega. Ah, fala com o meu ovo. Só uma coisa isso aqui. É... Só vou falar a verdade, só é a minha resposta. Vamos dar uma entrevista? Ah, mas eu vou estar com dinheiro, aí vou contratar o intrépte. Intrépte? É intrépto? Porra! 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 Não sei como é para a gente ir nas ondas daquele Paulinho. Só barco a furada. Estou alterando documento e não conseguiu passar. Estou alterando documento, o que é isso? Chega, chega! Tem que ser mais em cima, né? Ah cara! Você é muito louco, cara! Não tem gosto de ser louco. Foi, mano. Olha! Foi assim, ó. Eu estava... E aí eu... É o carro do Diego! Eu vi manobrar o carro e não vi o... O boleiro acabei atropelando ele lá na lavagem. Ai, mano. Vocês são muito atrapalhados, hein? Ele estava rindo, ele não estava entrando, hein? Ele estava rindo, ele não estava chorando. Tem que pegar o carro e... Eu estava morrendo pra... Eu... Eu... E aí eu... Meu Deus do Senhor! A gente não paga isso aí, caralho! E aí... E aí... Bê jay! Relaxa, Fera, agora tu é meu parceiro e meu professor, meu treinador. Relaxa, Fera, agora tu é meu parceiro e meu professor. Treinador? Agora tu é meu bruxo e meu treinador. E até o próximo jogo. O que a gente tava falando mesmo? Relaxa, professor, agora tu é meu parceiro e meu treinador. Eu bruxo! Eu bruxo! O que é isso? Estou dicindo? Ah! Tudo? É legal aí! Vai, vai! Vai, vai! Não, vai do que? Acho que você tava fora do pão. Não, tá valendo. Valendo! Tu tá rindo, caralho! Tá com dor, achei que tava rindo. Eu tô com dor. Achei que tava rindo. Vou pegar aqui. Tá. Mas porra, caralho! Aí, paciente? Aham. Tá muito abusado. Não, mas por que? Ai, caralho. Que tipo dele? Caralho, vai dar certo. Que tipo? Que tipo? Que tipo? Aham. 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 Quebrou o telefone aqui. Aham. Então... Travou. Pessoa, deixa pra mim. Deixa pra mim que o senhor vai se orgulhar de mim. Eu vou passar nesse dia. Não vou passar não. Mas o cara vai ficar de olho arregalado. Por quê? Não lembro. Porque ele é... Tá, você que sabe, né? O presidente não sabe nada dessa história. Não. Não sabia nada. Você que sabe, né, fera? O presidente não vai gostar nada dessa... Ah, fera. Tu que sabe, né? Tu lá na casa do presidente, o presidente todo dia lá na quarta-feira. Nossa. Tu que sabe, né, fera? O presidente não vai gostar nada disso, hein? Tem mais falta ficar no lugar. Não, mas vocês ficam no lugar. Eu mudo só. Não vocês. Nossa, que ignorância. Não tem mais falta. Não tem mais falta. Não tem mais falta. O talento. O próprio Cafu. Reprovou em nove pedidas e ele ganhou o Penta. É. Meu prazer é isso, porra. Meu prazer é isso, porra. Meu prazer é isso. Eu decidi bons cidadões, né? Cidadões, 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 cidadões. Mas, cara, eu espero que não me arrepende, né? Porque... Mesmo que eles não venham ser... Eu espero que eu não me arrepende. Posso ir? Vai. Um camarão desgraçado, homem. É um camarão desgraçado, homem. Peguei assim, ó. Meti uma gelada aí no Gatoretti, homem. Ah, sério? Teve aquela parada pra hidratação, sabe? Meti, ó. Bem geladinha. Bom, resumindo a história. Tava dois anos por caro. Meti três. Duas caixas. Lançamento aqui. O papai trabalhou, ó. Só não apareceu no Fantástico que foi no sábado. Caralho, cara. Caralho, cara. Cartinha aí, cartinha aqui. Cartinha aí. Tá, mas os caras não descobriram nada, pai. Capaz, rapaz, homem. Tava com um house, né? Chipei um house, né? Tirou tudo barco. Ah, é? Caralho, né, cara? Senão tu usa um plé também, né? Tu cansa menos, ó. Ah, um plé de cansa menos. Tá, cansa menos, né? Tá sempre, ó. Caralho, cara. É bom pra fedor, mano. Ah, tá louco uma vez se eu jogar em Cazuza Ferreira, cara. Cazuza Ferreira, olha só. Cazuza Ferreira. Eu, que jogar em Cazuza Ferreira, homem. Balei num porco. Aí ganhou um porco, velho. Não ganhou um porco também de gelado, não. Aí o porco fugiu. Fugiu. Até hoje não vim porco. Sacanagem com nós, homem. Tá louco. Pô, não, olha só. Mas lá o que tá tendendo no bala aí. Ah, tá louco. Não vai, não vai. Não vai, não vai. Aí, cara. Esse cara, cara. Pô, aqui joga esse tipo, ó, homem, cara. Já joguei errado, né? Então, porco, vá, calma aí, mano. Foi, fui, fui. Não fui profissional lá, não ganhava. Usa o dinheiro. O que? Pinos danone, né? Não, não. Mas tá beleza. Então, tem que colocar, né? Não, não, não fala da base aí, dá. Fala, mas então... Bah, né? Tá, sabe, né, cruzada? Tem gente que... Não falei que ia ter a idade, né? Dizia ter, né? Mas aí... Não, 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 não. Uou, show de bola, eu acho que... Oh, o que é bom, né? É bom que ele deixou mais aqui. É, né? Ô, Polícia, vai dar lenteão pra nós, que fé é? Vai, velho! Tá no long way now, né? Tá no long way now, né? Ei, Polerios. Se quiser pode te ajudar de novo, ó. Foi. Tá rindo por quê? Pega a chave e desola o boleiro. É rapidinho! As pessoas dentro... Não, não. O boleiro ele é bem gordo, mas ele não vale por 2, é só 1. Cara, aquele boleiro deve ter feito cacada, eu me merda, eu me caquei. Esse boleiro tá... Puta merda. Vai lá, vai lá. Gente amigo eu não é, cara. Tá, mas sai desse choro aí. E aí, boleiro? Se quiser apoiar. Eu vou falar aí, boleiro. Eu tu não engana mais, cara. Ah, você que sabe, né, Fera? Tô aqui pra ajudar. Tô aqui pra ajudar. Calma, boleiro. Se quiser eu posso te ajudar de novo. Tô aqui com medo, cara. Calma, boleiro. Calma, boleiro. Se você quiser eu posso te ajudar de novo. Calma, boleiro. Se você quiser eu posso te ajudar de novo. Ha, Paulinho. Eu tu não... E aí, boleiro? Fala, Paulinho. Fala, Paulinho. Calma, boleiro. Se quiser eu posso te ajudar nessa. Ha. Calma, boleiro. Se quiser eu posso te ajudar nessa. Ha, Paulinho. Tu acha que eu vou cair no teu papo de novo? Ha. Eu tu não engana mais, cara. Ah, você que sabe. Tô aí pra ajudar, né, Fera? Ah, segura. Tá eu indo nessa, cara. É muito jovem, né, mesmo? Que que é isso, Léguelé? É o que, papai? Oi, baixa a bola, Juvenil. E deixar do teu caô, huh? Joga-se aonde, hein? Respeito que foram chegar. Aonde nós chegou. É o bicho. É o terror. É o bicho. Só no Miguel. Só no Miguel. Que que é isso, Léguelé? Só no Miguel. Só no Miguel. Que que é isso, Léguelé? É o que, papai? Oi, baixa a bola, Juvenil. Como é bom tirar uma água do joelho, ó. O que tu fez, cara? Não, não, não. Eu comecei olhando. Valendo. Ah, como é bom tirar uma água do joelho. Marco! É você, Marco. 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 A gente foi campeão naquele ano. É você, Marco. Falou a minha fala última. Olha aí, eu só te botava em boca boa. Ah, tô... Tô fora. Peraí, vai de novo. Só jogada em barca quente, né, Marco? Embarca quente, é. Isso. Olha aí. E aí, Marco? Ainda fazendo a vida, meu amigo. Nossa! Já não se joga muito pra taça. Ó, o pai, né? O pai dá sempre aquela jogada, elástico, dando show nas quatro linhas ainda. O pai é um fenômeno lá em bruxo. Nada mudou, né, meu irmão? Nada mudou. O Cetário tomou uma mengeladinha? Vem mais uma cervejinha aí, e um ovinho de codorna. Não é ovinho de codorna. Agora ninguém viu. Ninguém viu. Isso enrolou tudo na hora. Que engraçado. Ovinho de codorna. Eu acho que a gente sai. Mas lá, Marco, você tá no mesmo, tem muita supernascotal. Me viu uma mengelada aí, bolo. Ovinho de codorna. 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 Azerbaijão, me ligaram? Azerbaijão? Azerbaijão? Onde é que fica azerbaijão? Ah, não sei. Só que me ligaram. Não entendi nada lá. Ah, mas tu entendeu que era de azerbaijão. O cara falou assim, que era azerbaijão e que era pra mim jogar, né? Hum, entendi. Deve ser a terceira divisão lá também. A primeira bola que eu recebi, eu meti um 3 dedos sem olhar. Um a zero pra nós. Ó, não. Meti um 3 dedos sem olhar e já corri uma torcida. Um a zero pra nós. Tipo, sabe? Contando a história. Daí o Marco vai falar. Que isso, hein, meu irmão? Você me deixou orgulhoso. Sabe que você me fez dentro do futebol. Depois vai ter uma cena em mim que fala. Sai do dador do corpo ali que ele já falou. Daí tu fala assim. Mas tu não muda, né, Paulinho? Tá. Tu não muda, né, Paulinho? Seja pra não trabalhar. Daí o Paulinho vai dizer. Sabe como é que é, né, Marco? O Marco, relaxa. Opa, agora o começo ficou ficando boa. O começo ficou ficando boa. O começo começou ficando boa. Sem muito esforço, hein? Opa, agora o começo começou ficando boa. Como assim? Tá que nem crendinha lá, né? Caramba, tu não tem jeito mesmo, né, Paulinho? Sempre de migué, meu irmão, pra não trabalhar, né? Nunca vi. Mas sabe como é que é, né, Marco? Sei, sei. Por isso mesmo aí, ó. Tô com um negócio bom aí pra fazer uma grana boa sem precisar trabalhar muito. Opa, agora a conversa começou ficando boa. E qual é? Sem muito esforço. Opa, a conversa começou a ficar boa. E qual é? Qual é o plano? É nós que eu quis tal mundo aqui, de um sério. A conversa começou a ficar boa agora. E qual é o plano? Qual é o plano? É o plano, ó. É o plano. 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 Nós somos dois, vamos trabalhar. Tá, Johnny? Você sabe, né? Isso aí. Ah, mas tu é um cara azarado, hein, professor? Agora tu ia ter o prazer de ter um cara do teu lado jogando no cantinho do meu nível, hein? O professor não joga. Oi. Tu é um cara azarado. Agora tu ia ter um cara do meu nível, da minha qualidade, no teu time. Que delenco. Ah, tu é um cara azarado. Agora tu ia ter um cara do meu nível, da minha qualidade, jogando no teu time. Aconteceu tudo isso. E aconteceu tudo isso. Essa é clássica, né? Calma. A área é homem. Sempre quis. Sempre quis. Sempre quis. Sempre quis. Quando uma amizade é verdadeira, não tem fim. Há sempre um recomeço. Não importa de qual forma. É, será que não dá? É, se o cara não ri, não. Não tem como o cara não rir. E o cara não ri, como o cara não rir. É, pra todo mundo rir. Pra nós brindar uma amizade. Bom, depois dessa não tem mais nem o que falar, né? É só a Luísa liberar o bar e... Vamos ver com a nós e a Danone é pra nós. Pra brindar uma amizade. Foi. Ah, uma pena que o futebol tá parado, né? Senão podia dar uma carteada, né? E meter uns Danone, um churrasquinho, né? Tá falando com quem? Com a câmera toda. Com a câmera. Quer ver aí, velho? Querem adivinhar também o cara faz agora. Então vamos o Kenobi lá, né? Vai. Bora! Ah, uma pena também. Total né, Feira Bá? Pena que o futebol tá parado, né? Então tá, Paulinho. Valeu? Total né, Feira Bá! Tá, Paulinho. Valeu? Aqui, vamos laçar mesmo, né? E o Rio Grande, né? Cavalo. Tá, homem, mas... Ó, só pe... Só pe... Bota, bota. Tá. Tá, homem? Ó, velho. Ô, Júlio, Peito! Joga pro ar pra te mostrar. Pô, para aí. Paulinho tá ali. Vem me matar de lá. Eu tava só na expectativa pra... tomar uma cervejinha depois da vitória, mas eu acho que não vai dar. Por isso que já trouxe a minha de causa, né? Ó, Júlio. Tem que ser e falar o mesmo posturinho, eu acho que é... É nóis! Uhul! O Danone pegou a conta do Don Chito. Ô, Maturinho, eu tava no México, homem? Tava, né? Maturinho... Não, eu não tô mais. Não quero ver. É, isso aí eu subi, isso aí eu subi. Ó, quero ver, então. Cortei, eu não lembro. Mas, ó... Te compre... Ah, não caguei no final, velho. Fazer o gatilho. Ó, hein, Maturinho! Ó, Luísio! Ó, Luísio! Ó, Luísio! O que foi, moleiro? Tá até zoando, né, Paulinho? Que nome? Tá aparecendo? Como não, homem? Não, não. Quer ver o replay? Qual é, Luísio? O que foi, moleiro? O que foi, moleiro? Ele entrou aqui? Sim. Não, não pode. Mentira. Aquele gel lá... Não, não, não. Não, não, não. Eu ia falar já. Não, 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 não. Tem que jogar pra ele pra lá. Foi. O que que tem a ver careca com o negócio, meu irmão? Não, não, não. 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 Foi muito bom o time, muito ótimo. Meu irmão, vamos lá, bora? Bora, ó. Vocês que ficam rindo. Gravando. Aí, Paulinho. Fui, já tava pegando. Antes de tudo falar, ele vai ver assim, ó. Fica natural. Dá o tempo, dá o tempo. Dá o tempo, dá o tempo. Nossa, bem natural. Bem natural. Essa é a daquela companhia. Ô, já está. Esse produto, meu irmão. É o Mário. Vamos, tá? Vamos, vamos, vamos. Campeão, hein? É o demônio. Calma, Luís. Ei, Professor. Encontrou o Marcos? Encontrou o Marcos. Ô, Fjara, não vem? É culpa em mim também. Tá tossindo, meu irmão. 1, 2, 3, to gravando. Ah, vocês estão loucos, Zara. Sempre que essas bichas... Ah, assim, hein, porra. Tá, mas não conhece o bapho. Já deu um deleizinho, gente. Mas falei, eu? O cara é um demônio? E aí, Zara? Não aconteceu. Ao contrário. Não pode ser. Me vê uma gelada aí, Zara. Essa não tem como... Não, hein. Tá bom. Tá bom. É isso? Vamos passando aí, pessoal. Segurado, né, pai? Tá contigo? Tá segredo. Tá na mente, Zara? Só no Miguel, só no Miguel, que que é isso, legele? Só no Miguel, só no Miguel, que que é isso, legele? É o que, papai? Eu cheguei a rir, 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 eu cheguei a rir. Eu cheguei a rir, eu cheguei a rir. Mas eu fiz, pensando na nossa amizade aí, então eu consegui... E é uma parte de mim que tá indo embora, né? Cara, eu fiquei todo o tempo olhando pro dinheiro aqui, velho. Eu olho pra ele... Eu não quero que me desrefecione. Eu não quero que me desrefecione. Tira, tira, tira. Vai de novo, vai de novo, vai de novo. Vai de novo, vai de novo. Aí, ó. Quase, quase. Quase, quase. Quase, quase. Marca, 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 marca. Marca, marca, marca. Quem é aí? Foi. Meu Deus, onde que eu fui me meter? Saí de casa pra jogar bola e tu começou a levar. É isso. Eu entendi. Não, não, não. Abraça de dinheiro. Não sai condições de virar esse jogo aí. De virar esse resultado aí, cara. Reverter? Caramba, cara. Porra. Vou pegar uma água por cima. Caramba. Vai de novo. Reverter? Foi. 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 Não. Tá. Buenas. Sem pantorrita. Eu vou pagar o implante de pantorrita para vocês. Muito bom. Mas, né? Hoje está tipo o recastro. Bacom. 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 Realmente foi. Realmente foi. Um jogão. Um golaço. Bacom. Bacom. Vai. E como é que a Terra não balançou com aquela tua bicicleta lá? Uns quinhentos. Quinhentos grausos na escala. RIS. A única coisa que balançou foi a RIS. 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 Tá bom, pessoal. Tá bom. Pra você já ver meus negócios aí, né? Por exemplo, pô, Marcos, quem eu estou preocupado aqui, cara? Eu nem dormi. Minhas panturrilhas estão boas aí. Se não falou, eu caberia dentro. Pô, sacanagem. É eu que teria reclamado. Pois é, né? Carreada, como é que é, amor? Oi, pessoal. Falando de Santos, tem uma frasinha pra falar pra vocês. Espera aí. Para grandes amizades. E o esquecimento. Agora dá pra te conversar. Ah, é. Tudo organizadinho, tudo feito. Tudo, 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 tudo. Vai, Dodi. Não faço passar vergonha, meu irmão. É o cara, pô. É, acho que é, meu irmão. Não é vergonha de não. O que tá fazendo, boleiro? Ó, boleiro, o que tá fazendo, boleiro? O que é isso, boleiro? Não, boleiro, para. Ó, boleiro. Tô, boleiro, o que tá fazendo. Fico, correndo, tá fazendo? Fico... Fico, correndo! Esse é o Vera Velhão não, o Dido né, também o Dido não No Dode! Boa, velho, Fred! No, Dido! Vai! Vai pra fora! Vai pra fora, rapaz! Poxa! Scapou! Vai lá! Vai Dodi! Vai Dodi! Vai Dodi! Vai Dodi! Vamo Dodi! Vai que é tua, Dodi! Vai que é tua! Vai, Marrom! Tá pegando bem nela, né? Está mais pra cá Não tem como dar risada Eu estou louco por uns tacos Um burrito Uma guacamole E não pode faltar a tequilita Eu estou louco por uns tacos Uma tequilita Achei que eu estava careca Não viu? Não está maluco Não está maluco Não está maluco É lido Acho que eu estava careca Não está maluco Não está maluco Não está maluco Então Marco Diga Eu me vou para o golfe noturno Quando eu voltar Espero que a luta esteja pronta Sim, sim, fique tranquilo O que eu tenho? Com licença é marvão E ai Dom Estão Com licença aí Gostou do bigode E ai Dom Estão Maravilhinho? Chega pro lado aí, meu irmão. Gostei do bigode, hein? E aí, Nonston? Tem servido aí? Sim, sim. Porque eu quero mais uma carne e tem uma cerveza. Ah, mas aí se não gostava, agora fica burrito de novo, né? Então tá. Quer calibrar aqui pra ti também? Sim. Beleza. E os tá clássicos? Achou ou não? Vou botar um sorriso no rosto aí, né? Toma o bigode, Tito. Que perigo isso aí, hein? Ó, patrão. Geladinha, hein? Pra alegria. De voz messia. Mas uma coisa, tem uma dupla sertanejo que me lembra muito teu nome. Então o Chitão e o Chitão e o Chororó. Não é assim, né? Não toca no México, acho, né? Mas eu vou gravar uma fita pra tu. Quer fuder com o cara também, né? Pô, rapaziada, vamos prestar atenção, cara. Sabe que esse diálogo aí... Não, não sei. É um problema, né, cara? Sério mesmo? Não, não, não. Agradeço a sua força aí, Donchão. Obrigadão. O que que tá me olhando? Cadê o boleto agora, meu? Não sei. Mais um. Ah, que alívio. O que foi essa balançadinha? Tinha que vir a balançadinha que ele deu. Essa vai para os erros. Agora sim, rapaziada. O jogador do meu nível vai ter que se alimentar, né? Não, parece que foi o mesmo cativeiro. O homem estava preso mesmo. Só se eu não estime, eu baixei isso aí. O jogador do meu talento, da minha habilidade, né, cara? Pô, tamanho, né? Tá louco. Mas enfim, rapaziada. Nesse tempo preso lá no cativeiro. Passou muita coisa na minha cabeça. Eu fiquei pensando por mais de duas horas, assim, imaginando todos os gols que eu já fiz. E eu tive que parar de imaginar, porque se eu fosse imaginar todos os gols que eu fiz, eu ia ter que ficar preso para sempre lá no cativeiro. Sim. Mas enfim. A gente pode seguir esse sonho junto. Sabe que aqui vai estar sempre de portas abertas para ti, cara. Por mais que tu queres viajar toda vez de gordo. Não tem sentido. Não, mas eu já tinha meio que olhado para lá, né? É, agora faz aqui, ó. Ainda tem uma fome agora. Acorda que não. Não, vai ficar vermelho meus olhos? Vai. Deixa eu que ir embora sem se despedir, hein? É, baixar. Não, vai de novo, vamos, 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 vamos. Vamos, 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 Legenda Adriana Zanotto